É Fili Reclen Chama, 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 SENSE Vem, 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 vem PakaCast Ela chegou, com muito entretenimento, esse é o VakaCast que está acontecendo Adora, adora a Heavy que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado Quer fofoca? Tem babado Porque a vida é um feed todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pique da Heavy, vai cagar cash Heavy Hacks Cheguei! Vem, 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 vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o pique da Heavy que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado Quer fofoca? Tem babado Porque a vida é um feed todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pique da Heavy, vai cagar cash Não ri, não ri Chama ela que ela vem, vem, vem É, Vili, Hegley Vem, chama, 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 vem Chama, 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 vem Vem, vem, vem Cheguei! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Chama, 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 vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o vaga cash que está acontecendo Agora agora a Heavy que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado Quer fofoca? Tem babado Quer fofoca? Tem babado Quer fofoca? Tem babado É claro Porque a vida é um feed todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Heavy Vem, vem, vem Cheguei! Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o vaga cash que está acontecendo Agora agora a Heavy que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado Quer fofoca? Tem babado Tem babado? É claro Porque a vida é um feed todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Heavy Vem, vaga cash Não ri Chama ela que ela vem Ah, Philly Hickley Chama, 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 vem Chama, 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 vem Vem, vem Cheguei! Vem, vem, vem 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 Vem, chama, chama, chama Vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o vaga cash que está acontecendo Agora, 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 agora é a Heavy que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter Tem babado Quer fofoca? Vai ter Tem babado É claro Porque a vida é um feed todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Vai ter Vai ter Tem babado É claro Quer fofoca? Vai ter Tem babado É claro Porque a vida é um feed todo cagado Cheguei Ê, gente! Estamos ao vivo Desculpem o atraso Foi pouquinho Culpa do nosso convidado, mentira Foi não Gente, olha só Quero agradecer, como sempre, ao Brosnan Por essa parceira incrível que a gente está aqui Nossa equipe já toda testada Eu fico feliz cada vez que a gente faz o nosso teste Porque estamos em pandemia ainda, né? Mais do que nunca a gente tem que fazer os testes Nossa equipe já foi testada Nossos convidados já foram testados E você também pode agendar o seu teste online Com toda a comodidade aí na sua casa Tem QR Code da tela aí Aponta a câmera do seu celular Entra no site do Brosnan Você pode agendar para a equipe ir até a sua casa Colher, né? Fazer a coleta domiciliar Colher, desculpa, eu falei errado Coleta domiciliar Ou você pode agendar online também Para você ir até uma unidade do Brosnan E fazer o seu teste Então, gente, façam o seu teste Não tem só o teste de Covid Evelyn, as duas coisas Pois não No link você Agenda a coleta domiciliar E Agenda Caso seja necessário Para a E até uma unidade Para entrar na unidade também Entendeu? Ah, então tá, então tá vendo? A Renata tem que dar uma ajuda aí Tem QR Code na tela Agenda seu exame aí online Muito obrigada, Brosnan, por essa parceria Lembrando que o nosso programa, gente É ao vivo Toda terça e toda quinta Ao meio-dia Mas amanhã, especialmente Pré-carnaval Temos programa extra Com a Tatá e com a Bu E amanhã a gente vai estar aqui em horário especial Tá? Não vai ser meio-dia Que que é isso, gente? Do nada o interfone Ao vivo tem essas coisas, né? É... Amanhã temos programa especial, tá bom? Mas não vai ser meio-dia Vai ser às 11 Então coloca aí o alarme no seu celular Para você não esquecer É... E hoje nós temos aqui Dois convidados, meus amores Nós não temos um só, não Porque eles são uma dupla dinâmica Antes de eu apresentar os nossos convidados Bota aí o vídeo, Vini Pensa num casal de boa E que além de tudo Deixa a gente com muita vontade De comer tudo que eles mostram Seca, isso é Seca, pode, gente O canal de caçadores é um dos maiores canais de avaliação gastronômica do país Suas redes sociais são mais de 1 milhão de pessoas E hoje eles vão comer aqui no Ivaca Cash Ah, vou conversar também, né? Pra gente comer o tempo O militares de praia Pra gente Passa aqui, ó A gente vai te mandar O que é? O estudo É... Ele é tipo a feijoada do brasileiro Eu tava com muito gosto Mas acho que o ovo Ele faz uma palma Juliana e Paulo do canal dos Caçadores Gente, eu adorei esse vídeo Gostou? Eu amei também Essa música, ela é maravilhosa Dá vontade de chorar Ai gente, o Marcelo O Marcelo assim, pegou Provavelmente pegou de vocês, né Mas o Marcelo que Não tem como dar um beijo, Marcelo O Marcelo que pegou essa Função, porque quem tava fazendo isso era eu Você ainda não viu, gente Eu sempre vejo você falando do Marcelo Eu penso assim, caraca, ele é um anjo, né Ela fala assim, explica o que é tal coisa Gente, ele não me aguenta, né Eu falei pra ele, já dou muito trabalho pra ele Se ele tivesse aqui, não pode, você imagina Bota aí, Marcelo, é o Vini agora Que tá sofrendo comigo, né Vini Aproveitando, deixa eu já pedir aqui só Dá um ajustezinho no microfone Pra que tá na frente do seu rosto Isso, isso Melhorou? Isso, um pouquinho pro fundo Olha lá, dá uma olhada ali A gente tem que ver a sua beleza, Paulo Isso Que isso, gente Maravilha Segue, segue E o da Ju tá bom? Tem que puxar mais um pouquinho? Tá de boa Tá 100% aqui, ó Tá 100% É mais só pra não cobrir mesmo o rosto do Paulo Olha aqui, vocês estão vendo que eu tô toda de laranjinha hoje? Vocês estão vendo? Eu vim toda de rap, meus amores Eu conheço laranja Eu vim toda de rap Vim em homenagem a rap hoje Porque, meu amor, tá rolando rap folia E vocês não tão entendendo É muito desconto, gente Demorou Pelo amor de Deus Eu não tô me vendo na tela, Vini Pelo amor de Deus, eu quero me ver Olha aqui, gente O rap folia tá rolando E, tipo assim, tá sensacional Vocês não podem perder Eu vou até ler aqui Porque, tipo, senão eu vou esquecer Sabe o que tá com a gente? Burger King, cara Vocês amam, né? Caçadores de hambúrgueres Não falo nada Pois é, vamos falar sobre isso Olha aqui Nós temos BK, Cheda e Xburg A R$4,99 Tá barato, hein? Pelo amor de Deus Hoje em dia não se compra nada com aquela nota de 5 mais Não compra? Mas aqui compra Então, isso que eu ia falar Por isso que quando uma pessoa fala valores Eu imagino a nota até hoje Todo mundo passa no cartão Mas eu só imagino a nota Gente, é mesmo, né? Mas você vê no rap folia Tá comprando Mas no rap folia tem, meu amorzinho Vamos pedir, vamos pedir pra gente comer Vamos pedir Por que eu quero aqui? Desculpa Gente, desculpa Às vezes eu interrompo as pessoas Eu já tô pedindo desculpa pra todo mundo estar assistindo Porque eu sei que depois nos comentários Acorda todo mundo Desculpa, pior que eu sou assim mesmo Olha aqui Sabe o que que é isso? É sagitariana? Nós somos sagitarianas Você sabe qual é a apelida aqui no podcast? Faustão Terrível Eu fui num podcast que só me chamaram de Faustão Nos comentários também Cara Aí depois eu fiquei triste Eu com o Paulo Mas vou falar uma coisa O podcast é uma conversa, né? Então é normal Às vezes você lembra de uma história E você acaba interrompendo outra pessoa Não, eu falei isso outro dia Eu falei, gente, vem cá Quando tu conversas com teus amigos Você fica assim olhando o tempo todo Não, eu falo todo mundo ao mesmo tempo Eu falo assim mesmo Você vai interrompendo Eu falo isso no canal Eu falo, é mesa de bar Mesa de bar não fica Fulano Não, cala a boca, cala a boca, fulano O que eu ia falar rapidinho É que a nossa cozinha Ela tá muito rap Tá Ela tá toda laranja Tá toda laranja Como assim? Ai, tá vendo a rap? Amizade sincera Amizade sincera Olha aí Tem QR Code na tela Você pode usar o nosso cupom HAPICAST80 Sabe por que 80? Vocês sabem por que 80? Vocês estão entendendo, gente Vocês estão entendendo No primeiro pedido Eu vou até chamar o Renato Pra me ajudar Tem uma promoção Que está rolando babadeira Pra quem tá acompanhando aqui O podcast Tem o nosso cupom maravilhoso Que tá aí na tela E você vai ter Nada mais, nada menos Que 80% de desconto Mas eu vou chamar o Renato Para poder ajudar aqui A explicar a promoção Vai, Renato Opa, deixa eu explicar Já tô pedindo aqui pra vocês, tá? Já tá pedindo? Já tô pedindo pra vocês Já tá chegando aí Olha só O bacana Vou explicar como é que vai ser a dinâmica Esse desconto é exclusivo aqui do VacaCast Não tem nenhum outro podcast Nada Desculpa Desculpa a sociedade Mas é só nosso E ele é por um tempo mega limitado Então não vai durar pra sempre Então fica de olho Aproveita logo Cadê a câmera do Renato? Que eu quero ver, Renato Não tem câmera hoje não? Hoje temos aqui? Hoje não tem Tem Queremos ver sua carinha, Renato Contando pra gente da promoção Então o que que vai acontecer? 80% de desconto Na sua primeira compra Em restaurante Isso é muito importante, tá? Você pode ter usado o Rappi Em outras funcionalidades É, porque tem Rappi Rappi, Tubo, Fresh Fresh, Rappi Eu uso toda hora Tem que ser a primeira compra Em restaurante Beleza? Então, no pedido Acima de 80 reais Gente, isso é maravilhoso Sabe por quê? Digamos que seu pedido Deu 80 reais Você vai pagar 16 reais, gente Sim Para, é muito desconto Contar um negócio de todo mundo Vocês vão pedir mesmo Não, a gente vai pedir mesmo Várias pessoas assistem nosso canal Que é mais ou menos esse horário mesmo Comendo Ah, gente Então assim, hoje não é dia de vídeo no canal Inclusive é uma excelente pedida, Ju Tá vendo? É uma excelente pedida Já aproveitar nosso cupom agora E fazer o pedido Para comer junto com a gente Mas eu tenho mais duas outras informações Pois não O desconto máximo dessa promoção Eles são de 100 reais Ou seja, o desconto máximo é maravilhoso, né? Então pode ser um desconto O 80% ele pode chegar até 100 reais Então show de bola E você também tem que consultar No aplicativo do Rappi As cidades que estão participando Mas tem muita O pessoal me falou Que tem muita, muita cidade, né? Então é Então já consulta aí, galera Consulta aí se você está participando Mas ó, tem QR Code na tela Nosso cupom RappiCast80 É isso, Renato? É isso mesmo RappiCast80 RappiCast80 Tem link Tem QR Code na tela Tem link no box de informação Boa E é só cair dentro Então faz seu pedido, meu amor E come com a gente Faz aí, Renato Não demora não Que o povo reclamava que a gente não comia Agora a gente vai comer todo o programa Rappi está aqui presente com a gente Agora a gente vai comer todo o programa Enquanto o Rappi estiver aqui A gente come Quando o Rappi não estiver mais A gente não come Eu sou dessas Eu quero desconto Mas vamos falar Vamos conversar, né, gente? Que o negócio aqui é conversar Vocês dois conversam muito entre si Nos vídeos, né? A gente conversa na vida Olha, quando eu vou para a academia Todo dia eu vou para a academia Pelo corpo parece que não Mas eu juro que eu vou Tipo, há oito anos Dez anos, acho O Paulo me arrasta Quando termina a minha aula Ele vai embora É aquela que não consegue parar de falar É viciada em falar É uma coisa de louco Eu tenho a compulsão de falar É sério E o ruim é que eu sou sempre chato Assim, amor, a gente está atrasado Amor, vamos embora Amor, vamos Aí tipo, já falei cinco vezes Depois ela ainda fala que eu sou chato Mas olha só O que eu quero saber é o seguinte Qual a maior diferença Da Ju e do Paulo Do canal dos caçadores Na vida Ou não tem Vocês são aquilo ali mesmo Vocês são daquele jeito na vida Porque assim Eu sei que vocês fazem muito pedido Ah, de comida Eu já até vi um vídeo Que vocês falaram assim uma vez Ah, não Aí outro dia a gente pediu Nesse restaurante Mas a gente nem estava gravando A gente pediu de bobeira mesmo E aí a gente comeu e tal Então assim, eu vejo Que vocês são muito vocês ali Mas qual a maior diferença? Tem essa diferença? É curioso, né? Que eu acho que O maior elogio que fazem pra gente Quando a gente encontra a gente na rua É que a gente é igualzinho Que a gente está no vídeo Agora eu vou ter que falar Não, às vezes falam que Eu sou mais legal Porque eu falo Pode falar só um pequenino palavrão? Pode, um pequenino palavrão Fala que eu falo mais merda Pessoalmente Do que no vídeo Porque o vídeo tem edição, né? Então assim, eu corto até um palavrão Tipo esse eu corto Às vezes eu vou falar É porque assim Eu vou dar um exemplo Às vezes eu vou falar assim Pô, a comida é tão gostosa Parece que tem uma velha lá dentro Fazendo comida Sabe? Porque coroa faz comida boa As velhinhas fazem geralmente Aí, tipo Hoje em dia Eu não falo velha no canal Eu falo tipo uma senhora Pessoalmente eu falo Tem uma velha lá dentro Fazendo comida Mas isso eu não estou desmerecendo Porque às vezes Eu até falo pra minha mãe É porque é teu jeito Ju, deixa eu fazer uma interrupção irritante aqui Que já vão me xingar aqui no chat Mas você está muito longe do seu microfone Você tem que levantar um pouquinho ele Você está com dó Não, pra cima um pouquinho Puxa mesmo Puxa aqui, ó Fica perto de tu aqui, ó Assim? Mas aí aqui, ó Eu estou tipo um óculos Eu não estou vendo a réve Então você, olha aqui Puxa pra ele Sem medo de quebrar Não puxa pra ele não Puxa pra tu Não, mas como é que eu faço isso? Tu pode botar ele pra trás assim, ó Vai ter medo de quebrar Esse negócio é caro Não quebra nada Caríssimo Não, caro é mesmo Aquela É verdade Eu tenho uns pequenininhos desse Já é caro Dessa marca Imagina esse grandão Mas assim Melhorou? Tá melhor? Puxa mais um pouquinho Não, mas isso aqui Esse braço vai ficar Vai, vai Sem medo de quebrar, meu amor Aí É isso aí É que o braço ele é meio resistente mesmo Sem medo de quebrar Isso Aí, aí Maravilha Perfeito Eu sou velha, né Os velhos Não, não é Ével não vai lembrar disso Agora tá ótimo, viu Já vou fazer aquela pergunta Quantos anos você tem? Cara, eu fiz 40 em dezembro Ih, pra gente Tá em dia, Emília Cara Não, pior que não tá em dia não Sabia? Olha aqui, ó Olha em cima Pode focar na câmera, ó Não tá não Eu faço preenchimento na olheira Botox aqui Não parece Não, mas Você tem 40 Tá destruído já Para, cara Fala, me responde, gente Tem diferença? Não Você acha que não? Não, a gente fala mais besteira Porque você fica comendo os filtros, óbvio Até porque no canal Você tem o foco que é a comida Apesar de falarem que a gente sai do foco Porque a gente fala conversa até sobre Ah, porque aí eu encontrei o fulano na rua Mas assim, tem o foco e a comida Não posso sair desse foco E pessoalmente a gente fala mais besteira É normal Você fazer uma piada igual que eu falei Ah, a gente vai lá dentro cozinhando Não posso falar no canal, sabe? É, mas é o que eu falo Eu acho que vocês são muito vocês ali Por isso eu perguntei só por curiosidade mesmo Mas enfim Deixa eu saber a resposta Tudo bem Mas quem eram vocês, assim, antes Antes do canal, né? Tipo assim, antes de vocês se conhecerem, na verdade Tipo assim, o que vocês faziam? Você quer falar primeiro de vocês? Cara, são muitas histórias, né? Eu fico imaginando Eu tenho medo de me prolongar Pode prolongar, gente O que é podcast? A gente já foi num podcast Que a gente que durou, tipo, quatro horas e meia Foi eu? Cuidado, né? A gente fala muito Eu se arrependo de ter chamado a gente Tenho certeza Então, eu Quando Um pouco antes de eu conhecer a Juliana Eu trabalhava na aviação Eu era mecânico de helicóptero E a Juliana trabalhava no aeroporto, né? Isso Conta a sua parte Não, pô É pra você falar a tua vida antes, não é? Olha eu direcionando aqui pra gente Não, não É isso mesmo O que eu queria saber De o que vocês faziam antes do canal Antes do canal Antes de se conhecer, tudo Ah, eu me formei em publicidade E aí Cara, essa história Minha vida é muito louca Então assim, porque eu começo com publicidade Mas o Paulo me conheceu no aeroporto Não, eu imaginei que vocês tivessem se conhecido lá Porque Não, a gente se conheceu no aeroporto Olha que louco A gente se conheceu É Você falou pela primeira vez no Outback Porque tinha Um encontro dos pilotos Toda quinta-feira no Outback Aí eu ia, né? Com a galera Eu trabalhava na parte administrativa E ele era mecânico Aí eu já tava pensando Eu já tava indo pra fazer o curso, é? De piloto E o Paulo já fazia curso de piloto É, eu já tava Nessa época eu já tava quase terminando É Aí a gente Aí sabe? Todo mundo foi fazer xixi Os velhos foram lá fumar um cigarro lá fora Agora eu não fumo Aí eu fiquei assim na mesa, né? Eu também não bebo e não fumo E todo mundo fica assim Cara, ela é louca Falou, é da vida É, é meu mesmo Isso aí é meu mesmo Imagina, tava um grupão, né? E aí de repente o grupo todo levantou Só ficou eu e o Paulo Aí eu falei assim Ai, destino Você também é piloto? Aí o Choco tava dando mole pra ele E aí fez assim pra mim, ó Com aquela caneca do Outback Mas não tava? Não, eu sou Não tava não, Choco não Foi assim Não, eu sou mecânico Aí eu olhei eu Na minha cabeça antipática Tudo bem O que que aconteceu? Lá no aeroporto Você pode imaginar É muito homem, né? É um grupo muito grande de homens E volta e meia Parece uma menininha Parece outra, né? Parece uma mulher, né? E aí os homens ficam muito em cima Muito em cima É tipo oficina E eu sempre fui Imagina uma oficina Uma borracharia da rua Você parece uma mulher bonita na frente Não precisa ser bonita, não Só Já aconteceu na aeroporto Passar um roqueiro cabeludão É, e mexeram, é E mexeram Entendeu? Porque não de pote pro cabelão É nesse nível Que isso, gente E aí os homens sempre ficam muito em cima das mulheres No caso da Juliana com respeito Porque ela tava ali dentro do ambiente E eu sempre fui muito contra isso Sabe? E aí quando a Juliana veio conversar comigo Eu fiquei assim Ah, tá achando que eu vou ficar em cima O que você pensou? A Evelyn não vai se importar Não pode falar palavrão Não é palavrão, é um peixe Eu pensei assim Ele falou assim Pode falar Eu pensei assim Acho que é só mais uma piranha de aeroporto Que isso Não, porque tinham algumas pessoas que iam assim, né? Pra conhecer os meninos Acontecia, aconteceu Então ele deve ter achado que eu era Foi pra julgamento Totalmente errado Casou, teve filho, cachorro E aí eu fiz dessa esnobada assim Mas não é porque eu não tinha ido com a cara da Juliana Não, mas aí depois a gente se via no aeroporto direto A gente falava Oi, tudo bem, oi, tudo bem Mas aí eu achava ele meio metidinho mesmo Achava mesmo, sabe? Tipo, teve uma vez que eu falei brincando assim Ah, você só veio aqui nessa sala porque eu tô aqui, né? Aí eu falei, olha ele Não seja por isso E saiu e foi embora Caraca, cara! Nossa, que menino! Que grosso! É Então assim A gente ficou amigo assim Aí depois a gente foi ficando amigo Porque eu era muito amiga do amigo dele, do Marreco Aí a gente ficava amigo Ele pediu uma MSN na época, né? É, né? Isso aí já tinham passado o quê? Um ano? Não, que um? Tipo, quatro anos Foi muito tempo depois Eu já tava pilotando o PP, eu acho Decidi de outback pra depois a gente começar a conversar Passaram alguns anos Mas vocês ficaram amigos? Três anos Vocês ficaram amigos? Ficamos amigos Muito amigos Amigos mesmo Sem atenção Eu até pegava o MSN dele Ficava conversando com as meninas De sacanagem, falando besteira Fala aí, minha linda Ele, não, essa daí não é peguete, não Eu, não, mas eu já chamei de linda Sabe umas bobeiras assim? É porque nesse meio Nesse período Eu já tava trabalhando no aeroporto Como já como piloto É Entendeu? Então aí eu comecei a trabalhar com uma pessoa Que era amiga dela Que era o Marreco Amigo Eu fiquei amiga? Eu falei pessoa amiga Pessoa amiga É, você fala Trabalhar com o Marreco Aí ele Aí a gente O Marreco uma vez me falou assim Não repara nos apelidos Não, o aeroporto é cheio de apelidos Não, não, porque o Diego Os amigos dele é tipo assim Pão com ovo Entendeu? Eu tô perninha de grilo O meu O Marreco Eu falei assim Pro Marreco Uma vez eu tava chorando Me enganando Poxa, que esse menino fica? Mas o menino não leva ninguém a sério Falando dos Aqueles dramas da vida, né? Aí ele falou assim Eu tenho um amigo Que ele Não ficaria com você Mas ele namoraria Aí eu, sério? Fui pra casa com aquela informação Eu, quem é esse amigo? Aí depois ele me falou assim Ah, o Paulo Quer o seu MSN? Pode dar? Eu, pode Mas eu não levei mal Mas você já era um amigo? Você não tinha o MSN dele? Não, amigo de aeroporto Mas não tinha MSN ainda, entendeu? A gente se encontrava no aeroporto Ela me dava mole Eu tava mais nobado Não, não tava dando mole Mentira Ele era meio antissocial Com a galera do aeroporto E eu era muito da panelinha do aeroporto Não, não era antissocial Eu era amigo de todo mundo Mas eu não Você sabe por que ela era da panelinha, né? Por quê? Por que sou historiante? Fala muito Fica na rodinha Todo mundo ouvindo a história Eu não combinava de sair com eles Eu só saia com eles Fora do horário de trabalho Eu era amigo de todo mundo, né? A Juliana, sim Não, eu era amiga de todo mundo Muito amiga De sair no final de semana De viajar com eles e tal E o Paulo era mais assim Lá no aeroporto Por isso que eu não tinha MSN dele, entendeu? Aí eu puxei ele pro grupo do aeroporto Eu não falei que a Aquariana é meio seco É, eu lembro Mas é Mas é Antes, no off, gente A gente tava conversando sobre um negócio de signo Eu falei Ah, eu não acredito em previsão Mas a personalidade bate Mas a personalidade às vezes bate Tem coisa que bate muito A minha mãe Ela é de câncer Ela só fala assim É, Evelyn Vamos ali comigo na farmácia Você fala, pô, hoje não vai dar lá É drama Raca Minelli É, é Mas a Raca Ela tem a personalidade muito parecida com a da minha mãe Eu e minha irmã A gente ri pra caramba Porque uma vez ela falou assim pra mim Irmã Você é uma pessoa que nunca gostou da tua mãe Eu falei Mas isso tudo A minha mãe pra minha irmã Aí eu Mas isso tudo que você não foi ao banco com ela? Aí ela Você vai me pedir as coisas Eu vou lembrar desse dia É assim, sabe? Aí eu fico Raca é assim também Que isso, gente? Meu Deus Aí a gente começou a ficar mico Aí o que aconteceu? Um garoto fez Casou Já até se separou Já casou com uma outra menina Até nessa história longa Aí ele Eu falei assim Pô, cara Ele vai casar É Eu não recebi convite Tu recebeu Ele era meu amigo Tudo depende dessa festa Eu tenho até roupa já E tal Aí eu falei Pô, fala que você vai me levar Mas não fala nada não Pra eu não ficar achando que tá pegando E não tava Entendeu? Ele falou Ah, tá Aí foi pedir pro menino Pô, posso levar a Juliana? Ah, porque você tava convidado Ele tava Eu não fui convidada Mas a noiva do cara Não falava nem oi comigo Entendeu? Aí o Paulo foi e me chamou Ela deve ter te cortado Bem provável Já separaram, pode falar Aí o Paulo falou assim Me chamou pra festa Falou com o menino Me falou Beleza Só que faltava acho que Tipo 15, 20 dias Pro casamento Casamento chama bem antes Aí quando a gente foi Nesse meio tempo A gente começou a ficar Ou seja Quando eu fui na festa Pera aí rapidinho Gente, eu tô achando Que tem um celular conectado Que eu ouvi um barulho de foto Não sei se alguém ouviu Coisas da produção Né, gente? Aí ele falou assim Quando eu fui na festa Eu já fui como namorando Entendeu? Porque a gente ficou Tipo numa quinta E namorou 5 dias depois Tu pula as histórias Tu tava contando Que vocês iam pro casamento de amigo Vocês não estavam ficando ainda Porque nesse tempo A gente ficou Não Aí um dia minha mãe Já entendi o que tava acontecendo A Juliana Não tá querendo falar Por uma hora O que aconteceu Aí ela tá dando Umas cortadinhas A minha mãe Olha como é que aconteceu a história A gente conversava na minha cena Pra caramba Muito É isso aí A gente já tava muito amigo De falar até as mágoas De namorar de um pro outro É Chegou nesse nível aí Tá quase um consolando o outro Mas aconteceu Porque um menino Que eu namorava Terminou comigo O Paulo falou Poxa Só que ele falou Que ele soltou fogos Enquanto comentou poste Aí a minha mãe falou assim Nossa esse Paulo Tem uma paciência com você Né minha filha Conversa o dia inteiro Até hoje Aí minha mãe falou Eu acho que ele é um bom menino Porque ele passa Sexta, sábado e domingo A noite inteiro Conversando com você Se ele fosse da Gandai Ele não tava sexta, sábado e domingo A noite conversando com você Mulher de visão Eu também achei Aí um dia Eu tava voltando da casa da minha avó Ele morava no Jardim Botânico Eu tava passando por lá Aí eu olhei e pensei O Paulo mora por aqui O Paulo é um bom menino Eu contei uma coisa do Paulo Aí minha mãe falou assim O Paulo é um bom menino Aí eu fiquei com isso na cabeça Sabe quando você quebra Tanta cara que você começa A ouvir a mãe Porque você precisa Quebrar a cara 40 mil vezes Porque depois você escuta a mãe Sim É normal né Normal Eu Na vida É mas é A gente quebra muito a cara Aí eu ouvi minha mãe Falei Ah vou dar uma chance Aí comecei a dar uma confiança Ali uma confiança aqui né Aí eu chamei ele pra comer Aí eu falei assim Pô vamos sair pra comer e tal Que ironia do destino né gente Chamou pra comer Mas eu não gosto de frescura Queria comer hambúrguer Aí ele Ah então vamos A gente foi comer hambúrguer Mas Aí depois A gente ficou Acho que a gente ficou nesse dia Não foi? Foi A gente ficou nesse dia Não a gente ficou saindo direto Sem ficar A gente chegou e ia ir pro cinema A gente foi pro cinema e não ficou A Juliana nem gostava de ir pro cinema Ela gostava muito parada Como vai pro cinema sem ficar gente? Sabe o que acontece? No meu tempo A coisa de velha No meu tempo Ir pro cinema tinha que ficar Mas a gente não ficou A gente jantou e tudo Não ficou Então deixa eu me explicar Vamos lá A Juliana Eu já tava tentando alguma coisa Há muito tempo E aí já tinha virado amizade Entendeu? E aí quando ela começou a me dar mole Eu fiquei assim Eu achei que não era Amizade e tal E aí eu não queria Tentar pra não espantar Entendi Fiquei com medo Mas você que começou Você que teve interesse primeiro Sim Foi Gente um dia Já dava uns molezinhos assim E a Juliana não queria Deixa eu contar uma história engraçada Uma vez Ele tinha arrumado O primeiro emprego dele maneiro Como piloto Uniforme e tal Porque as pessoas não sabem É uma pilota de qualquer jeito Do jeito que acordou Entendeu? Não é só bonitão não É o piloto de helicóptero É diferente do piloto de avião É o de avião tá sempre bonitão O de helicóptero 80% do bagulho 80% mais ou menos Imagina que o piloto de avião Tá sempre no ar condicionado Não é aqueles terminais enormes De helicóptero não Não, o de helicóptero não Aí ele falou assim pra mim Então ele tá sempre meio descabelado Meio suado com pizza de batassuva Juliana É assim Juliana, deixa eu te falar Arrumei um emprego Eu tenho uma sala agora aqui No táxi aéreo Não sei o que Vem me visitar Aí ele tava com roupa de piloto Falei assim Meu cérebro Eu tinha muito Eu era muito receosa assim De um cara ser meio aproveitador comigo Aí eu Meu cérebro entendeu tudo errado Falei assim Ai gente Ele deve estar me chamando Eu nunca tinha ficado com ele Ele tá me chamando lá Na sala E vai que Falou pra mim Que tava de uniforme Embaixo ele deve estar Com um pinto de fora Na mesa Eu não vou lá não Eu não sei porque Eu entendi Que ele Eu imaginei Tipo Olha que roubo Tipo um filme de sacanagem Em cima piloto Embaixo nada Aí eu Não a gente se fala Lá no pátio do aeroporto mesmo Não preciso encontrar aí não Ela ficou com medo Eu tava arrumando uma cilada Pra ela É gente Porque a gente Realmente era Mas eu não tava pelado A gente é uma pessoa louca Do nada Não mas eu imaginei Falei Ah sei lá gente Vai que é tarado né Tanto que a gente começou a namorar Porque ele ficou querendo botar a mão Na minha bunda E essas coisas Falei assim Olha só Não sou o que você pode estar pensando Não sou qualquer uma E não Ele falou Mas eu já ia pedir pra namorar Entendeu Inclusive você quer namorar comigo Eu falei Ah quero Aí foi assim Que a gente começou a namorar Vem cá Então eu ia perguntar Quem pegou o outro Pela boca primeiro Mas foi você Que convidou ela pra comer Ou não Você Você que convidou ele pra comer Mas ele Antes de ficar comigo Você já mandava Kinder Bueno Pra mim Já Verdade E pão de queijo Lá no curso de piloto Eu fazia o curso teórico Na época A gente já tava amiguinha A Juliana já tava começando A dar uns moles Só que eu não tava entendendo ainda Era bonitinho Eu chegava Na hora do curso teórico Chegava lá assim Do nada Tipo o espetor Não era o meu espetor O moço que ficava lá O monitor lá O monitor Juliana Eu tenho aqui pra você um negócio Aí chegavam vários alimentos Opa Chocolate Acho que ele já percebeu ali Que podia te pegar Já Exatamente A gente sempre gostou de comer É muito Tá caraca Eu e o Diego também A gente não tem canal de comida Porque a gente realmente Não é que eu admiro Eu admiro a pessoa que fala assim Ah não Porque eu tô evitando Porque eu não sou muito coisa de comida Tipo Eu vejo Eu não tenho força de vontade Ainda bem que não é com drogas Graças a Deus Senão eu tava ferrada Pelo menos é comida Não Olha eu Eu de dieta Tô de dieta Eu não tô firme Paulo Tô te falando Tô firme Aí vamos supor Aí eu falei Ah beleza Eu vou sair daqui Vou comer Tipo chegou né Pô vamos lá O burguinho que vai chegar Eu Só hoje Então aí Eu falo direto Ainda bem que não é com drogas Porque se eu estivesse me recuperando O pessoal É só uma Vamos Ainda bem que Só hoje Esse só hoje já tá durando quantos meses Desde que a gente voltou da Espanha A gente foi pra Espanha em novembro A gente não voltou na dieta A gente volta pra dieta A minha nutricionista malha na minha turma A gente tá no só hoje Toda hora ela olha pra mim assim pelo espelho A minha nutricionista ela está no meu Instagram Aí eu posto uma besteira Aí ela vai Ela vai e bota uma carinha assim Ela fala Ju Mas isso Tem outras opções Vem cá Quem veio primeiro Julieta Ou os tuínos Jupe primeiro Jupe A Jupe veio Ela Tudo é nosso do aeroporto né Ela veio do aeroporto de Maricá Um amigo meu que era piloto Falou Pô tem uma pincher lá linda Eu amo um pincher Mas o dia que você conhecer ela Eu também tinha trauma de pincher A Juliana O dia que você conhecer ela A Julieta vai te beijar toda Ela é muito amorosa Juro Aí depois a gente adotou a Julieta A Roja Ela tá tendo obra lá Eu acho que tem 45 pedreiros Hoje lá em casa Muito achei Tá uma multidão Ela quer morder todo mundo Ela hoje tentou pegar cada um Ela tentou violar cada um lá Terrível A Magda correndo atrás O Anderson Ele é o É empreiteiro Ele é o empreiteiro Ele outro dia correndo atrás da Julieta Nossa, uma das peças Tá pegando uma galinha Tá tentando pegar Mas a gente adotou a Jupe Aí depois a gente adotou a Julieta A Julieta é subcelebridade, sabia? É Ela foi Ela apanhou, coitada Ela apanhava numa casa Por que subcelebridade? Por quê? Ela ficou famosa por uma notícia Ela viralizou Viralizou Ela apanhava numa casa, coitada A moça pendurava lá no varal Pra bater nela Que isso Com tapete de carro Aí fizeram uma denúncia Aí saiu no jornal Aí meu pai ficou E tu foi embora De camburão Confusão Foi polícia e tudo Apareceu no jornal extra Jornal o dia A pessoa que denunciou Ela tirou uma foto da Julieta Pendurada no varal É E aí essa Pendurada pelo pescoço Essa foto Não, é a coleirinha de peitinho Nossa Aí essa foto dela pendurada Viralizou na internet na época E aí a polícia foi lá A gente nem sonhava em ter canal na época Aí muita gente acha Que eu tive o privilégio De adotar ela Porque O relógio não carregou a noite Aí Porque Por ter canal Não tinha O que aconteceu? Eu fui malandra O carioca ele tem um Um jeito de conseguir as coisas Mas não foi desonesto Não, foi honesto Uma menina falou pra mim Quem denuncia Tem Não sei se isso funciona hoje em dia Tá gente? Quem denuncia Tem Essa prioridade De escolher Quem vai adotar Aí eu virei Cara Mulher é fogo, né? Qual o nome da pessoa? Nome tal Rio de Janeiro A Julieta morava na Vila da Penha Falei, Vila da Penha Isso era na época do Facebook Não sei o que Facebook Você devia andar a menina É FBI, cara Aí comecei a procurar Tipo assim Fulana, profissão tal Eu, pô Isso aqui não Fez faculdade de outra coisa Não é Não sei o que Ih, tá uma foto Num barzinho na Penha Deve ser ela Aí comecei a procurar Aí eu mandei direct Mandava pra uma Não sou eu não Mandou pra outra Aí consegui Eu falei, pô Você tem como me indicar? Porque a prefeitura falou Que tem muita gente Porque esse caso foi pra mídia Tem muita gente querendo a cachorrinha Mas eu queria pra ser irmã da minha Que é idêntica à outra Sério? Aí eles Olha a prefeitura Nós temos muitos animais Inclusive tem um cavalo aqui Aí eu Que? Eu moro em apartamento Como é que eu vou anotar um cavalo? Então vocês moravam em que bairro? Na Barra mesmo Não, antes Você falou que morava em Jardim Botânico? E eu morava em Jardim Botânico E Juliana na Barra Morava em Jardim Oceânico Ah, meu almozinho Vocês não sabem o que é cavalo Na pavula Eu corria do cavalo Voltando da escola O cavalo pega os outros Porque eu sou uma menina da Barra Gente, eu não sei Eu sou uma menina da Barra Na Barra não tem cavalo Então isso que eu ia falar Eu morro de medo de cavalo Ontem eu tava vendo um filme Na sessão da tarde Eu pro Paulo Deus me lembre Esses cavalos correndo Aí o Paulo O cavalo é bonzinho Se a minha irmã estiver ao vivo A sua senhora vai lembrar Assim, a gente ficava orando a Deus Pra que os cavalos não estivessem Na praça Quando a gente voltasse da escola Rindo com respeito Quando tava assim Os marronzinhos e tal Beleza Quando tava o branco Ele já me olhava assim Mas o cavalo queria pegar a pessoa? Ele corria Tava uma corrida Eu já corri do cavalo E cavalo morde O cavalo morde Eu sei O cavalo mordeu O mamilo do meu avô Quem surge um cavalo? O cavalo já mordeu O mamilo do meu avô Eu não vi Porque eu era criança Vamos aproveitar A história do cavalo Porque chegou o Burger King Gente, chega super rápido Gente, cavalo Então, eu não vi Mas minha avó sempre conta Que meu avô estava brincando Com o cavalo E o cavalo mordeu o peito dele A minha avó que conta Essa história Eu não vi, tá? Opa Ai, gente Burger King Em homenagem aos caçadores de hambúrgueres do passado Eu ainda sou Eu nem sei se tem essa pergunta aqui Eu não lembro Mas vocês eram caçadores de hambúrgueres É Mas na verdade eu me considero pra sempre Pela gente o nome continuaria caçadores de hambúrgueres A minha alma ainda é caçadores de hambúrgueres Que mentira Eu já tô assim, ó Mais um Mais um O que vocês querem? Aí, eu vi a galera que tá A galera tá amando vocês, hein O que o pessoal ganhou aí de almoço aí com esse desconto Sério? Aí, ó Meu mozinho Os comentários estão daquele jeito Então, ó E quem quiser comer aí Aproveita que a gente agora vai dar aquela pausa A gente vai falar comendo mesmo É igual lá no canal Mas tem, ó O QR Code na tela Tem o cupom também Que é o RappiCast80 Não é isso? É isso aí Fala aí, Renato Conta aí Pera aí, deixa eu só levar aqui Olha, a gente tem que aproveitar Que essa promoção com o Burger King Tem o Burger King Mas tem outros restaurantes também Ah, sim, verdade Isso é bem importante falar O QR Code tá na tela Ó, o pessoal ficou com vontade de comer pizza no outro episódio Agora você pode beber Burger King Mas tem outros restaurantes também Você viu? Eu acompanho tudo isso Tá maravilhosa Porra, eu vi na hora que escol... Desculpa, falei um Eu já imaginei o Eric Henrique Mamãe não pode falar porra A gente corrige a gente Mas eu não falo muito palavrão Palavrão brabo Não falo Mas enfim Só pra lembrar, Evelyn Que são 80% de desconto A compra mínima são 80 reais No primeiro pedido em restaurante Em restaurante E também precisa consultar as cidades participantes Lá na PP do Rappi É isso mesmo Só tô vendo aqui se a gente falou tudo É isso mesmo Tem QR Code na tela Use o nosso cupom RappiCast80 Lembrando que 80% é na compra mínima de 80 reais Mas se der 80 reais Você vai pagar 16 reais, mano Faz as contas aí Que maravilha E é no seu primeiro pedido em restaurante Então corre Aponta a câmera do seu celular aí, ó Na tela Já faz seu pedido Aproveita que a gente tá aqui Tem diferença aqui, ó Não, é tudo a mesma coisa Cara, são muitos Não, tem de tudo Tem de tudo Ah, então vamos ver, gente Tem o Whopper Furioso Quem gosta de Whopper? Tem o canudo, gente Desculpa que eu já tô fazendo minha farofa aqui Eu comprei várias coisas Pode pegar isso aí Você já vê A Juliana já tá usando o canudo da água Ela pega o canudo da água E bota no Guaraná Mate Eu tô me sentindo à vontade Eu gosto assim Ó, X-Burger duplo Lembrando também que tem BK cheddar e X-Burger Aí pra vocês E esses dois itens estão em promoção no Rappi No BK Por R$4,99 Gente, BK cheddar, né E BK X-Burger A R$4,99 Entra lá E esses aí nem precisa usar o cupom ou precisa? Precisa usar o cupom Então tá Pode usar o nosso cupom RappiCast80 Pode bonitinho Gente, olha que maneiro que você come aqui, ó Aí ninguém Porque no canal tem isso, né Ai, eu senti que eles falaram de boca cheia Aqui eu fico atrás do microfone, ó Ninguém viu Aqui não tem essa não Vocês não reclamaram que a gente não come Agora a gente vai comer Tem que tomar coisa pra não sujar o microfone Eu amo esse aqui O Rappi Furioso Aqui ele é muito grande Vou pegar aqui Então, ó Enquanto a gente tá aqui preparando pra continuar nosso papo Já entra aí Eu uso o cupom da Rappi que tá aí Até o QR Code aí na tela O cuponzão, hein Não é cuponzinho não RappiCast80 Ai, gente, a gente tá muito chique E aproveita, né O almoço aí O intervalo também Pra dar aquele like, né E verdade, gente Olha só Estamos ao vivo aí Não é? Aproveita Clica em gostei nesse vídeo Porque o povo acha que tá ao vivo E não precisa clicar em gostei Nem se inscrever no canal Não precisa sim Se tiver vendo pela televisão Pega o celular Isso aí Ó, você que é inscrito no canal de Caçadores Isso aí Já se inscreve aqui no nosso canal também Já clica em gostei Fala, Vini Estamos com mais de 4.500 pessoas 4.600 pra ser exato E 1.700 likes Que é isso, galera Vamos lá, galera Se tem 4.000 pessoas online Por favor, já dá esse gostei aí agora Pelo amor de Deus Tá comendo pra caramba Vocês não gostam de ver comida, né Pô, né Pô, pelo amor de Deus Eu tô com medo de machucar na frente desse microfone Eu vou comer um cheeseburger Olha aqui Deixa eu fazer uma pergunta Como você sabe qual é o cheeseburger? Aqui tá escrito, cara Cheeseburger duplo Esse aqui é o Whopper Furioso Vocês são espertos pra caramba, hein Esse aqui é King ofertas? King ofertas é qual? Eu não sei Eu vou descobrir Vai, abre aí Esse aqui é um cheeseburger Cheeseburger É aqui que tem um V Será que é vegetariano? Olha eu puxando Me dá que é mel Unidos do Paulo Coitado Tá com agora Tem um Whopper, ó Esse aqui é vegetariano? Não, é chicken Você sabe que lá no canal Tem Unidos do Paulo Coitado? Você também sofre A Mara da Erre deve ter os Unidos Tem Unidos do Diego Coitado? Tem Não, eu sou o Faustão Porque o povo fala Que eu não deixo o Diego falar Igual lá no nosso canal Se tiver vegetariano É do Renato O Renato é vegetariano Eu acho que é esse aqui Não, esse aqui Eu acho que não é vegetariano Eu acho que esse aqui é um frango Morde aí Eu já fiz o teste, tá gente? Tá todo mundo testado Tá tudo de boa Pô, comi o seu Vegetariano? É mesmo? Toma, Renato Renato, vegetariano é seu Toma, pode pegar Você quer outro? Você quer? Tem outro aí na mesa? Não, não sou vegetariano não Mas pode comer Deixa eu falar uma coisa Renato, ele quer super Que as pessoas comam vegetariano Pra ver que é muito bom Homem é uma delícia É bom mesmo Eu gosto Eu comi, tá gostoso Eu vou comer Eu sei o que eu vou falar Olha aqui, deixa eu falar uma coisa Deixa eu fingir que eu sou do canal de caçadores Isso aí que nem tá no description não Aí como vocês fazem a resenha? Éveline, deixa eu só fazer um Dá um recadinho aqui Pra minimizar uma polêmica Que está rolando Ah, tá rolando Internet Sim É, seguinte Antes de eu colocar as latinhas lá pra eles Tudo foi A gente passou álcool, tá? Passou Nas latinhas Os sanduíches a gente não passou álcool Porque eles estavam embrulhados Não, eles matam Quando vem quente na embalagem Ele já veio esterilizado Ele já veio esterilizado As embalagens todas Éveline, pega ali a sacolinha ali Mostra que todas elas já eram lacradas Eu só abri o lacre Antes de entregar aí pra vocês Pra facilitar Mas elas todas vieram lacradas, tá pessoal? Quem me segue Olha, isso é bem coisa de blogueira Quem me acompanha sabe Sacanagem Quem me segue sabe Que eu ando com uma pistola de álcool desse tamanho Chega a fazer vergonha Eu boto até aqui na cintura A promoção do Mercado Livre Álcool 70 É, porque eu passo álcool em tudo Tudo, tudo Inclusive a minha unha vai perdendo brilho Durante a semana De tanto álcool que eu passo Hum Não fala Tá gostoso se o álcool é furioso Não, uma delícia O meu também tá bom E o meu é cheeseburger Olha aqui Digamos que eu sou do canal dos caçadores Tá uma delícia Mas digamos que Sei lá Tem alguma coisa que não tá boa Você vai ver pela minha cara Olha a minha cara, ó A Juliana Ela tem uma marca registrada Quando a comida tá boa As narinas dela abrem Faz aí, faz aí Não, quando tá boa Então, quando tá boa Assim, ó Eu não sei fazer A pessoa O pessoal fala que as minhas ventas abrem aqui Hum, você tá vendo? Ó Você não sabe fazer de propósito, não? Ah, é tipo Não, assim Porque é muito louco isso, né? Olha só Vou ser sincera Uma coisa Eu não curto falar mal Proposital Porque eu acho que Assim, exemplo Às vezes eu vou experimentar Um restaurante Que eu vou dar uma pizzaria pequenininha E ali, às vezes É o sonho da pessoa Ela investiu tudo o que ela tem Eu não posso destruir o sonho da pessoa Por causa do meu vídeo no canal, sabe? Não E olha só Um adendo Eu gostei de uma coisa que você falou É num vídeo que eu ouvi de vocês Que foi muito mara É que você, tipo assim Você não pode julgar o restaurante inteiro Por causa de uma coisa Uma experiência Aí, tipo assim Eu lembro que o frango tinha vindo Meio torrado demais Aí você falou Cara, se a gente ligasse aqui agora Pra poder reclamar Eles iam mandar o frango De novo E falar Pô, foi muito torrado Então vamos fazer o frango mais clarinho Eu, por exemplo, não gosto também Do frango muito torrado É Mas bife milanesa eu já gosto Eu também adoro Porque o tempero pega mais fino É, ele tem que tá torrado Agora, tipo assim O frango já torrado Eu também Então Aí eu achei legal você falar isso Porque realmente Não tem como É Igual uma vez uma seguidora Falou assim pra mim Olha, eu fui Era uma rede Eu não vou falar não Porque senão as pessoas Podem levar aquilo a sério É, sei lá Inventei Toninho Não, Toninho não Porque tem Toninho do momo Vou falar outra coisa Então é Jairinho Pô, essa rede Jairinho É uma bosta Eu falei assim Mas tem mais de Sei lá No Brasil deve ter mais de mil Jairinhos Como é que Você pode falar que é bosta Ela falou que O Jairinho do Rio de Janeiro Era o Rio Aí eu falei Pô, mas aqui no Rio de Janeiro Devem ter, sei lá Cinquenta, cem Cento e cinquenta lojas Gente, mas acontece muito isso Já aconteceu de eu comer Em restaurantes que eu amo É, e naquele dia E um do aeroporto Por exemplo, eu não gostei Um do Por isso que eu falo Não dá pra avaliar Pra você falar que é ruim É ruim Você tem que ter ido muitas vezes E mesmo assim avaliar Se não é o seu paladar Vou dar um exemplo Todo mundo ama Fala uma coisa Todo mundo ama e eu detesto Açaí Eu amo Não, eu amo açaí também Açaí que eu te odeio Mas eu não como açaí com fine Paçoca Não como Eu como A gente gosta com o máximo leitininho No máximo leitininho Sério? Não bota tudo Não, o xarope Tá no negócio Aqui no Rio Já tá incluído o xarope, né? Não, porque tem lugar Bate com melado de cana Melaço Não, mas o do melaço melado Ele é do É aquele da rede grande, né? É É, também É, mas ali não tem opção, né? Eu acho Tem que ser Não, ali já vem misturado Não, eu digo assim Eu não boto bala Igual minha prima Minha prima agora tem um Instagram fitness Vou te entregar É, ela quando era pequena Você também sabe, né? Sai com a lata Eu sei, eu sigo Eu pego as receitas ali Ela falou assim Aí ela bota de leite condensado Eu não boto, entendeu? Mas isso não significa que eu sou fitness Porque assim Eu prefiro tomar leite condensado puro Entendeu? Na lata, direto O que o gostoso do açaí É o gosto do açaí Não, porque assim Tem coisa que eu amo Não gosto de misturar muita coisa E nem todo mundo ama E tem coisa que todo mundo ama Eu não gosto O problema sou eu Não, gente O problema é O problema tá no meu paladar mesmo Então assim Eu não avalio pra prejudicar Porque eu acho que eu posso acabar Com o sonho de uma pessoa E é o que a minha mãe fala Cara, às vezes a empresa da pessoa Foi tudo que ela almejou na vida A gente não pode destruir o sonho de uma pessoa Sabe? Então eu tento falar com jeitinho É, tipo E acontece também assim Uma vez um amigo nosso Ela é bem naquela febre do hambúrguer Convidou a gente pro hambúrguer Tomara que eles não estejam É o hambúrguer que eu já fui na vida Vocês tem que conhecer É lá perto da minha casa Eu não sei o que A gente, ah, vamos lá ver, né Ele já deve saber Na época a gente não tinha filho A gente conseguia fazer essas coisas Aí A gente chegou lá Era muito ruim Sério Era muito ruim Eu fiz assim, ó Aí a gente deu aquela disfarçada e tal E o mais curioso É que quando, por exemplo A gente tirou foto e postou a hamburgueria Sem falar tão mal Muita gente Mas falou alguma coisa? Não, é A gente falou que O milkshake era bom É, o milkshake era bom E a gente falou que a geléia de bacon Podia ser melhor Alguma coisa assim Mas a gente não detonou A gente não tinha coragem de destruir Porque, caraca Como é que eu vou fazer isso? Várias pessoas comentaram Nossa, é maravilhoso A gente adora também Mas sabia que tem esse fenômeno? É, acontece E a gente viu que é muito subjetivo Tem gente que vai gostar do hambúrguer Sei lá Com o Ricardo Muito passado Uma vez eu comprei um Tem gente que vai gostar dele mais mal passado Eu fiz um vídeo vagabundo Você já passou pela fase do vídeo vagabundo Porque o Lucas era pequeno ou não? Muito Nossa, eu falava pro palco Do vídeo vagabundo e do não vídeo, né? Que não dava pra soltar vídeo Eu falei assim O nosso lema era O nosso lema era Passou de cinco minutos e virou vídeo Aí eu já cheguei a fazer um vídeo A gente fazia até de bala Eu fiz um vídeo Uma bala de cobrinhas Sabe Lance? Aquele chocolate velho Eu fiz um vídeo Foi o meu desejo da gravidez Sério? Eu achava Lance No Rio de Janeiro Eu amo Lance Eu fiz um vídeo de um Lance É uma vergonha É uma vergonha Não, um vídeo, cara Tu teve essa coragem Tive porque eu queria As crianças pequenas chorando Aí passou de cinco minutos Gente, Lance A gente vai reviver isso Juliana Juliana agora confirmou Que ela é blogueira mesmo Ela é blogueira, Raíssa Ela é blogueira mesmo Uma blogueira que faz um vídeo De um chocolate Eu vou assistir sim Eu recebi um Mirabel aqui É, olha, Mirabel E faz uma resenha do Mirabel Isso eu admiro De mais de cinco minutos Esse é o talento da blogueira Aí eu dei aquela Eu enchi a linguiça legal Tipo assim Na época da escola A gente comia no recreio Olha o cronômetro A criança chorando Já veio uma história na cabeça Porque eu não tinha tempo Para fazer essas coisas, né Então Outro dia eu fiz um vídeo Também não era por causa de criança pequena Que eles já tinham crescido Mas é por causa da época da mudança A obra, não sei o que Espera aí Dejeitar mais o cabelo Aí eu fiz um vídeo Vagabundo também, gente Perdão quem viu Eram dois biscoitinhos De mercado Assim, saquinho Eu não gosto Gosto de fazer resenha maneira É, na época Nossos vídeos ficaram com oito minutos Hoje em dia É vídeo de vinte minutos É, a gente gosta de fazer vídeo maneiro Resenha de, sei lá Resenha de, sei lá Churrascaria, restaurante maneiro Restaurante Masterchef Essas coisas Pô, não um lance Mas tive que fazer, né Um lance é um lance Um pente é um pente Lá no leão Aí Eu fiz um vídeo De dois É, biscoitos E falei muito mal Foi horrível Eu não gosto de fazer isso Mas era empresa grande Grande, assim Não vai ficar pobre Ah, parabéns, Juliana Não, era empresa gigante Mas era ruim mesmo Horrível Aí eu falei Não gosto de fazer isso É a primeira vez Coisa horrível As pessoas começaram a me marcar Nos stories Falando Dica Aí eu olhei eu vendo Eu falei muito mal Desse negócio Por que vocês estão comprando, sabe Agora eu tô com uma nova paixão Isso é engraçado mesmo Pessoal, ó Influenciado pelos caçadores Pô, negócio que eu falei malzão Mas a gente falou que era horrível Porque você tá comprando Agora eu tô com Eu vou te indicar Um donuts novo Não, não quero que você me indique nada Porque eu tô muito lá Tá tudo bem, não, tá Eu tô aqui pela graça Você não pode fazer igual a minha Aqui na rodinha ali Vou lá, ó Rapidinho Não, agora falando sério Você me perguntou Quando a gente chegou aqui Sobre emagrecer, né Isso tá muito bonita Com todo respeito de eu Obrigada, Gal É Até esqueci o que eu ia falar Gente, eu tô dessa Eu sou dessa Isso é cansaço Porque você tem filho Isso é maternidade É, também Também Sabe aquele meme, né Filho mexe com a cabeça Filho mexe com os hormônios Se eu tiver outro filho Me leva pro manicômio Cara É a música da Julieta Eu tô doida Não, eu tô falando aqui Tipo assim Nós a gente não faz resenha de comida, né Renato Mas o que aconteceu? Temos uma história De que eu falei mal De um negócio De comida? Não, de comida não Foi do... Você lembra, né? Você quer que eu conte? Por favor, eu quero uma batata Eu conto ou você conta? Olha só Eu não vou falar nem a categoria do produto Porque senão fica claro, né Fica fácil Pode falar Ó, é aqui, ó O que que acontece? É que eu fiz aqui uma apresentada pra câmera É, o que que acontece? Evelyn falou mal de um produto aleatório Falou até mal Erradamente Educadamente Educadamente Mas você é educada Era muito ruim mesmo Olha só Uma das coisas que eu mais admiro da ECA Ela, tipo Eu acho que não tem problema você falar mal de um produto É uma percepção sua Sim E a empresa não pode Se você não é desrespeitoso com o produto Sim Posso comer mais dessa metade aqui? Tô com fome Claro Pode comer tudo Olha aqui ali, grupinho te chamando É BK mandou pra nós Ah, obrigada Vou começar um pedaço Então o que acontece? Se você não é desrespeitoso com o produto Não tem problema É uma percepção sua A empresa tem que usar como contribuição Não, é porque Ah, é só pra você Não vou falar Não, não, deixa que eu termine Deixa que eu termine Desculpa É porque não fazia o que prometia É, mas o que acontece? Também tem muito De você conhecer o produto Depois a gente viu que o produto Que ela precisava usar Não era exatamente aquele A gente tem um rolê E a Marta tinha vários outros produtos maravilhosos É Que futuramente eu até lancei o negócio com ela É Enfim, menos Aí chegou Ela falou mal do produto Aí anos depois Procuraram a gente Pra gente fazer um publi Do mesmo produto Aí a Evelyn Renato não tem condição Mas já fizeram isso com a gente Eu não tenho condição Eu já falei muito mal deles E Evelyn Não, mas olha só Eles foram fofinhos Eu expliquei isso Que eu falei pra você Tipo, não tem problema Eles foram muito fofinhos Eu fiz uma resenha no blog Porque eu sou blogueira raiz Eu sei Eu não fiz vlog do produto não É, eu te sigo há muito tempo De verdade É muito mesmo Isso só entrega a sua idade A minha, cara E eu lembro que a minha Melhor amiga de infância Que me mostrou você no Facebook Quem é ela? Qual a minha? O nome dela é Camila Ela falou assim Camila um beijo Camila Camila falou Juliana, olha essa menina Muito engraçada Ela fala mal das amigas falsas Fala da história Você tava me contando Isso esses dias É muito engraçada Vê só É babados da vida Essas coisas Aí ela foi Mandou no Facebook Aí eu falei Nossa, muito engraçada E tal Não, não, não Ela falou Ah, tem blog A gente começou a ver Tipo, caraca Na época não tinha filho Ficava a tarde toda Ela Vida boa Eu amava escrever E foi uma resenha escrita Aí o que eles fizeram? A marca viu O meu post no blog, né? Ai, gente, desculpa Comendo, falando E eles me mandaram Um kit de produto deles Pra eu testar Os outros produtos também Nossa, eu tenho uma treta Sobre o hot kit Se quiser depois eu conto Treta forte Não, você pode contar Aí o que acontece? Esse produto em si Eu não gostei Ele não fazia O que ele prometia Mas tinha Desse produto Da mesma proposta Tinha vários outros Vários outros Que era tipo Mais intensidade Menos intensidade E os outros eram maravilhosos Tanto que eu usei muito Acontece Então foi isso, sabe? Sim Mas assim Depois eles me chamaram Pra fazer publi mesmo Pago Na época eu tava no início, né, Renato? E assim Eu super tive um relacionamento Muito bom com a marca Por um tempo Hoje não tenho mais Não tenho mais Relacionamento bom não Não, não Não trato Sim Mas assim É isso Eu acho que é legal Você falar a verdade, sabe? Por isso que eu entrei nesse assunto E é isso que traz credibilidade E uma marca é consciente Ela sabe que o produto dela Não é pra todo mundo Entendeu? E que vai ter esse tipo E pega uma crítica bem feita Não é você esculachar a marca E falar Ah, isso tem cheiro Tem embasamento Isso tem cheiro de cocô Tem embasamento Isso tem cheiro de coisa velha E ela testou Quando você testa É diferente Tem gente que fala mal nos negócios Que viu a foto Gente, a vida não é assim Agora, eu já chamaram a gente Pra fazer propaganda de um Tipo, era um brigadeiro sachê Nossa, meti o pau uma vez Esse brigadeiro sachê Mas é porque Quando você é muito novo É, você não tem Provavelmente Eu acho que deve ter conhecido com você No inicinho Você pega e fala assim Exemplo Comprei essa capinha Essa capinha aqui, gente Um peido Essa capinha Horrível Porque só tem quatro pessoas Te assistindo Só que depois Não tem maturidade Nem a responsabilidade, sabe? De hoje em dia falar assim Pô, cara Tem uma empresa Tem pessoas Tem pessoas empregadas nisso É, tem Eu tô influenciando pessoas A minha opinião É diferente Pode ser diferente De outras pessoas Então a gente começa, né? Então assim Depois chamaram a gente Pra fazer um negócio Acho que foi até com a Bruna Aí eu falei assim Bruna Desculpa, Bruna Bruna BNBT Ah, BNBT Bruna Bruna Perdão Mas já meti o pau no passado Não dá não, Bruna Olha aqui A gente falou sobre esse tempo Que vocês ficaram Offs, né? Digamos assim Muito louco Com o negócio de filho Nossa, foi bravo E quanto tempo depois de casado Que vocês Foi um choque, né, gente? Vocês engravidaram Gêneros Gêneros Foi Foi Quanto tempo depois? A gente engravidou primeiro em 2015 É, a gente casou em 2013 É E aí em 2015 a Juliana teve uma gravidez Eu perdi Só que a gente perdeu Eu não sabia É Perdi com dois meses mais ou menos na barriga Aí eu fui fazer uma ultra Aí não tinha mais batimento Eu descobri na hora Fiquei traumatizada Sabe qual foi? As pessoas são muito sem noção Você sabe disso Eu tava Entre aspas de boas Porque minha médica falou Isso é normal Aí Comecei a ficar neurótica Falei assim Cara, eu tenho algum problema Eu tenho algum problema Eu ia no médico Pediu pro médico me revirar do avesso Pra ver se eu tinha algum problema Eles falaram que não Só que não é consecutivo Que faz a investigação Aí fui na casa da mãe dele Aí a cuidadora da mãe dele Falou assim Você perdeu, né? É Quando é assim Vai uma, vai duas Vai direto Perde mais de dez de uma vez só Quando não é pra ser mãe Quando não é pra ser mãe É assim mesmo É assim que começa Nossa Aí o Paulo me deixou em casa Naquele dia A Juliana que já não tava muito bem O Paulo me deixou em casa Naquele dia E foi trabalhar Eu chorei a tarde inteira A cuidadora da mãe dele Minha mãe era muito idosa, né? Então ela não podia ficar sozinha Tinha uma cuidadora Aí eu fui visitar a minha mãe Chorei a tarde inteira Mas eu não contei pra ninguém Nem pro Paulo Você mandou lá ir tomar naquele lugar? Não, cara Eu guardei Eu fui trouxa Eu guardei Depois eu chorei a tarde inteira Isso me deixou louca Eu acho que foi esse negócio Que essa mulher falou Que me deixou maluca E eu comecei a não querer mais engravidar Falei assim Ah, não, se eu engravidar Eu vou perder Porque vai ser uma atrás da outra A gente ficou um tempão E eu falava Pô, amor, e aí? E eu fudinho Eu sabia que enquanto a gente Não desse um passo à frente A gente não ia superar isso, sabe? E aí eu ficava E aí, amor? Vamos ou não vamos? Ela, não, não, não quero Tu sabe que eu perdi três, né? Eu não tive esse trauma De não tentar Eu tive o trauma psicológico, sabe? Tipo assim Como eu sabia que eu ia ter que me preparar psicologicamente Pra viver tudo aquilo de novo Eu tinha esse trauma Mas não esse negócio, assim Que eu falava pra Deus, assim Que eu queria ser mãe E eu tinha isso muito dentro de mim Que eu ia conseguir Então, assim, eu... Cara, eu acho que eu fui muito guerreira mesmo Foi, mas foi muito Eu vi uma... Ouvi, né? Era fácil, não Uma coisa, assim Desse nível aí Por que as pessoas fazem isso, cara? Não sei A gente todo podcast... Assim, eu ouço muito histórias de pessoas Que falam assim Cara, eu vi isso e isso E eu fico pensando assim Como a pessoa tem a capacidade De ser tão destruidora Na vida de uma pessoa Porque a palavra tem poder, cara Se você analisar o que a codeadora fez Foi passar o que ela tinha passado Não, não passou, não Ela era mãe De um monte Ah, é? É Ah, então... Mas às vezes, posso falar? Às vezes é nem que ela passou Mas talvez Ela era... Ela viu de uma vizinha, sei lá É, mas ela era tão destrutiva Tem gente que é assim, gente Tem o prazer de ser destrutiva Vocês devem ter visto aquela matéria do Fantástico Que... Horrível Dos haters, né? Então, tipo assim, a pessoa é tão destrutiva dentro dela Ela é tão amarga Tão... Que solta isso Tu viu como que mexeu com o teu psicológico Você não queria mais... Eu tava, entre aspas, bem Sabe? Foi por causa... Sério Eu não sou de botar com ninguém A Juliana tava processando ali, né? O que tava acontecendo Meio que já... E aí eu comecei a ouvir umas coisas Meio que eu não gostei Tipo assim... Mas o que que tu aprontou? Mas o que que você fez? O que que você fez? Que você acabou perdendo? Tipo, algumas frases assim Aí eu comecei a ficar meio doida, sabe? Tipo, caraca, eu não queria mais Aí eu ficava, tipo assim, imaginando exemplo Tipo, e aquela menina ficou grávida na mesma época Que eu... Então se eu tivesse tido, o bebê teria aquela idade Eu ficava pensando Aí eu comecei a meio fugir, né? Aí uma vez a gente viajou Aí na viagem para o Paulo Quando a gente voltar, a gente vai tentar Eu... Ai meu Deus, uma hora que o Paulo esqueça dessa história Eu não quero, não quero Aí eu não... Aí eu enrolei mesmo Mas eu tinha parado de tomar remédio Eu não sei porque que eu parei de tomar remédio Ah, porque eu tava ficando muito enjoada Eu nunca me dei muito bem com a anticoncepcional Aí... É... Mas foi muito no susto Porque em 2017 Eu... A minha menstruação atrasou só um pouquinho Aí eu... Ai, estranho Toda hora eu ia no banheiro, né? Tipo, a grávida na adolescência Não pode ser Não pode ser Mas aconteceu uma coisa diferente, né? A Juliana... Ah, é isso Ela menstruou duas vezes no mesmo mês É Aí eu fui no médico já Tô com problema E aí a gente ficou assim Eu na época não quis falar muito sobre isso com ela, né? Mas eu fiquei assim Pô, eu acho que a gente perdeu de novo Sabe? Ela deve ter engravidado Perdeu logo no inicinho E veio como uma menstruação De novo Pra vir duas no mesmo mês, né? No mês seguinte Vai, conta aí, amor No mês seguinte A gente viu que eu tava grávida Fui fazer a primeira ultra Aí a médica falou assim Acho que eu nunca contei isso na internet Como é que foi a primeira ultra E a médica falou Eu tava muito nervosa Com medo de não ouvir os batimentos Porque foi assim na outra vez A gente ficou traumatizada A gente fica com isso Esse trauma eu tinha De acontecer a mesma coisa Isso E todo mundo feliz na sala Esperando a ultra Eu só quero que esteja vivo Todo mundo feliz de fazer a ultra E a gente com cara de velório, sabe? Eu fiquei todas as outras Eu tinha cara de bunda Todas Mas também porque vocês chamaram Todo mundo também Não, eu chamei todo mundo Não, todo mundo Não chamava ninguém não Falei, quem vocês chamaram? Não, não chamava ninguém Isso aí, eu e o Paulo mesmo Aí, quando eu fui fazer a primeira ultra Aí eu tô lá nervosona, né? Eu só queria ouvir os batimentos A gente fez a primeira ultra Até antes do normal, né? Porque o normal é tipo com dois meses Eu não lembro Não, é com... Não lembro É com quase... Acho que é nove semanas A gente pediu pra obstetra Pra fazer antes Lembra? Não lembrava Aí a gente falou assim Já pode fazer Mas ainda pode dar só Assim, ó Com a cara E eu já Ela falou assim Você fez tratamento? Eu falei Acho que essa pergunta É porque eu perdi aqui Feito na pele natal também E eu perdi Visto na pele natal Deve ter visto Que eu fiz curetagem lá E tal Deve ter sido meu histórico Aí eu Não Ela falou Ah, tá Então, é porque os embriões Estão em bolsas separadas Aí eu Continuei quieta Tipo, o que ela falou? Não, eu lerdo Do jeito que eu sou Falar os embriões Ah, tá Eu nem ia me ligar Que era gêmeos Não, eu fiquei tentando Entender que Não, não Aí ele falou assim Ela falou Então Eu achei que eu tinha Escutado errado Aí ela falou O primeiro embrião Não sei o que Porque o segundo embrião Aí a gente ainda tava mudo Eu Peraí, embriões é gêmeos? Aí ela Assim Falei, então É, vê direitinho Porque tá errado Porque a gente não tem Na família Não fez tratamento Isso que eu ia perguntar Não tem gêmeos na família? Não, nem minha nem dele Aí eu peguei Eu falo que foi Deus mesmo Deus mandou Ó, toma aí Foi um Agora o irmão buscou o outro A gente fala que o irmão buscou o outro Aí ela falou assim É, então Aí ela falou Não, eu tô vendo certo São gêmeos Tipo, ela me deu um fora Ela ficou ofendida, cara É O mais louco, assim Essas outras É uma coisa de acolhimento, né? É Não, mas foi zero acolhimento Foi um choque A mulher que tava fazendo A doutora Ela parecia que tava fazendo Uma autópsia, assim Eu só pego o médico assim Imagina Imagina aqueles filmes, assim Que o cara tá ali no corpo E aí coloca um gravadorzinho Ah, não Agora eu estou cortando Tal lugar E estou encontrando o baço De tal lugar Parecia que a mulher Tava fazendo isso É desse jeito Tipo, uma frieza absurda Ela foi fria até o fim Ela saiu da sala Entregou, ela não falou nada Eu falei, não, eu sou gêmeo Aí o Paulo Mas deixa eu te fazer uma pergunta Eu não tô ouvindo o coração Ela falou, é porque eu não liguei ainda Aquele negocinho que liga Aí ela Aqui o do primeiro E o do segundo E tipo, ela meio que cagou E ficou eu e o Paulo E ela tipo, graças a Deus Ela pegou o papelzinho Toma isso e limpa E foi embora O Paulo chorando E eu assim, ó Olha, eu quase tirei aquele negócio Da chimba lá Tipo, dá licença Não tem como ser gêmeo Pelo amor de Deus Eu não tenho Você é maluca Aí eu fiquei muito nervosa E o pior Eu tinha medo de engravidar De novo e perder Aí o meu medo dobrou Porque eram dois bebês Então cada outra Eu queria que tivesse bem os dois Cara, foi muito brabo isso Porque cada outra Aí eu lembro que eu falava assim Pro médico Olha, pode até não ter um dedinho do pé Essas coisas Eu quero que tenha saúde Entendeu? Não me preocupe Não precisa ter cinco dedos Não precisa ser bonito Eu não ligo Não precisa ser bonito Olha, tranquilo Não, porque eu não ligo Eu só quero que tenha saúde E tenha tudo bem, sabe? Mas eles vieram bonitinhos Eu lembro muito Que a gente saiu dessa outra A primeira pessoa que a gente falou Com a minha irmã, né? Foi Aí eu contei com a minha irmã Muito feliz, né? Mas muito preocupada ao mesmo tempo E a minha irmã E aí, cara? O que vocês estão sentindo? Eu falei assim Agora eu quero os dois Eu lembro que você falou isso Pra sua irmã Muito louca Eu lembro Mas vem cá Eu lembro que a gente conversou Quando a gente se encontrou Eles estavam com um ano e pouco Um ano e pouquinho Muito louco É, por aí Mas ele é super independente, né, minha filha? Que ele já estava na festinha Cara, mas gêmeo É muito assim, sabia? Eu acho que é Porque tem que ser sobrevivência, né? Quem não chora, não mama Tipo, só tem nós Quem chora mais alto, mama Não dá pra dar porinho Pros dois ao mesmo tempo É Aí o que grita mais É o que vai ganhar um copo Eu ia perguntar pra você o seguinte Você acha que rola muita romantização da maternidade? Tu se sentiu preparada quando tu foi, assim? Por que eu tô te perguntando isso? Porque tem gente que, tipo assim Traumatiza Porque as pessoas falaram tanto pra elas Não falaram a verdade Eu perguntei pra minha mãe Mãe, você não me falou Que a situação era brava desse jeito E minha mãe falou É muito desagradável a pessoa estar grávida E você pegar e ficar falando um monte de coisa ruim Acho que a pessoa descobre aos poucos A grávida já escuta muita besteira Aí eu falei Pô, mãe, mas você podia ter me falado, né? Ela falou É, mas cada criança é única Tem criança que é muito boazinha É muito tranquila Eu acho que a pior que é romantização É a cobrança É gente que é mãe E cobra outra mãe E gente que não é mãe Não faz a menor ideia de como é ser mãe Fala besteira E tá cobrando também uma mãe Quando a pessoa me pergunta Você quer mais outros gêmeos? Eu falo Essa pessoa não é mãe E aí Começa a cobrar umas coisas E a mãe Que tá naquele momento, assim De muita novidade E de não dormir direito Muita confusão De não se alimentar direito E tá meio que puxando os cabelos Porque tá muito cansada Começa a vir essas coisas E começa realmente Se duvidar Cara, mas sabe Eu tava vendo o seu Eu tava vendo podcast Outro dia Eu não lembro Por que que você tava falando Alguma coisa de amamentação Eu acho Enfim Eu também não lembro Porque todo podcast O Renato fala que eu falo Era alguma coisa Alguma treta de amamentação Acho que foi a polêmica Não que você seja polêmica Eu odeio quando falam Que eu sou polêmica Eu falo Eu fui atingida Como é que eu sou polêmica Entendeu? É Sabe uma coisa curiosa? Eu sou um pouco É reativa que se fala? É, né? Como se reage É, eu sou um pouco Eu não deveria ser Cara, tipo Eu sempre falo assim Eu miro Eu não conheço pessoalmente A Nina Secret Mas eu queria muito Ter a elegância dela Que se tá rolando Ela continua assim Ela responde assim Tá bom É, o meu não O meu a pessoa fala Eu já sei que o tom é outro Eu já pego esse troço Eu já tô nervosa Eu não queria ser assim Todos os dias eu acordo Você também é assim? Tipo, não vou me envolver em treta Aí a treta Juliana, meu amor Tipo isso Tipo isso Todo dia eu não consigo Exatamente E assim, engraçado Renata, você sabe A treta me procura, Renata Eu estava quieta ontem Todo dia ela deve Ontem você tava quietinha Eu vi Mas eu achei que você tava tão elegante Mas ontem teve treta Eu estava Ah, vamos abafar esse caso, meu amor Eu estava na piscina Olha, você sabia Vou fazer uma declaração de amor agora a você Câmera no Renata Cada dia Cada dia eu fico Eu sou mais seu fã Eu fico mais apaixonado por você Ai, meu Deus Porque você melhorou Muito como pessoa Obrigada Você conseguiu entender O que eu e o seu esposo Falamos pra você Ai, como você fez isso? 68 mil vezes seguidas Aí um dia ela entendeu Ela falou Você tem razão E eu falo E seguiu E eu achei que você foi muito Você falou o que tinha que falar Sendo fina Sendo tipo Você tirou da reta Queriam que você desse um chilique E você falou Você falou Ah, é Tá bom Beijo 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 Não, mas é isso Mas isso aí é um processo Vocês estão há quanto tempo? Desde 2016, né? Isso é um processo Eu comecei em o que? Em 2013 Três anos a menos Quando eu casei Exatamente Minha amiga me passou o vídeo Então O que que acontece? Foi um processo Eu apanhei tanto Até que vocês não se envolveram Tanta polêmica como eu Eu me envolvi em tantas polêmicas Mas não porque eu sou polêmica Mas eu te entendo, Evelyn Eu te entendo muito É o negócio do reativa Tipo assim A pessoa falava uma mentira Às vezes Era isso que eu ia falar É isso que dá raiva Ah, não Não, exatamente Eu preciso da minha versão Porque isso é mentira Meu Deus Eu amo quando alguém me entende Sério E eu virava e falava Evelyn, pra que? Não precisa O Renato, não precisa O Diego, cala a boca Aí a assessora de imprensa Eu vou te matar É tipo isso É o que eu falo, gente Eu sou um amor de pessoa Eu sou aquela pessoa Que faz amizade com todo mundo Eu sou aquela velha Da fila do banco do mercado Oi, minha filha tudo bem Nossa, minha filha tá enorme Minha mãe A Juliana, ela tem a capacidade De fazer amizade Em qualquer lugar Fazer amizade em tudo que é lugar Tudo que é lugar A minha mãe é aquela pessoa Que tá na fila do banco Eu adoro sua mãe Eu nem conheço ela pessoalmente Eu acho que tinha que ter Um café aqui, né? Tinha que ter um café aqui Aí ela já fez amizade Com a fila inteira É, eu acho também A gente vai no supermercado Aí tá sempre a caixa Ela com aquela cara No meio de Ah, tô trabalhando Aquele trabalho, né? Mecânico, muito, né? Não, eu sou assim E aí Comprei chamito pro meu filho Já provou desse sabor? Banana, uma delícia Você tem filho? Não? Ah, tem É, cansaço, né? Quantos anos? Essa fase não é fácil, não Você faz amizade com filha E aí a caixa tá naquela cara Assim, meio de trabalho repetitivo, né? E quando a gente sai Ela tá Tchau, hein? Um beijo para as crianças Tchau, um abraço para as crianças Volta com eles Mas eu fico chateada com o Iro Por que tá falando isso mesmo? Não sei Da justiça Da estreta Da estreta Não, mas eu ia falar Ah, então É engraçado Esse negócio da amamentação É muito curioso É uma das poucas coisas Que nunca me abalou Muito bom isso mesmo Sabe, pô? Mas é só isso na vida O resto do filho Falou Falou que Puxa, quem é cuspia Falou que meu sapato é rosa Eu era vermelho Eu já tô O que que era? Rosa amamentação Agora eu não ia dar amamentação Eu nunca liguei Ah, porque não é amamentação Exclusivo Amigo, eu sou carioca Sem tempo, irmão Tipo, sem tempo Ah, porque você deu fórmula Fórmulas salvam Sabe por quê? Eu vou te contar uma história Eu tive um Ah, nunca aconteceu na internet Eu tive um É, um exame Que deu um problema Eu até esqueci o nome É H Não é HIV, não Não é HPV também, não É HTLV HTLV É um negócio assim, tá? É um exame É um exame que as mães fazem É uma doença que você pode Gente, olha só Pesquisa na internet direitinho Eu pergunto pro médico H-T-L-V Acho que é isso Quase certeza É um negócio que a pessoa Pode passar pela amamentação E você pega Você pode pegar Quando você nasceu E mamou na tua mãe Ou pode pegar Sexualmente transmissível É um exame que não se fazia Sei lá, uns anos atrás Mas que agora faz É, aí Se você tiver Você não pode amamentar Agora, quatro anos atrás Quando eles nasceram O que que acontece? Eu não fiz esse exame não, gente Não, provavelmente você fez Mas eu não ia falar H-T-L-V mesmo, hein? É, H-T-L-V H-T-L-V Tá aqui É o quê, Vini? Pode falar O diagnóstico do... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Identifica que a pessoa É maluca Olha lá, o que pode causar Aqui, ó O que o H-T-L-V pode causar? Pacientes com H-T-L-V Podem apresentar sintomas Em decorrência da infecção Pelo vírus É tipo, deve ser Tipo um vírus, assim Não, mas aí a pessoa Pode ter uma paralisia A criança depois Pode ter uma paralisia Nossa Nas pernas Ou vários problemas É um vírus É tipo herpes, por exemplo Muita gente tem Aqui, ó E aí tem gente que desenvolve Tem gente que não desenvolve Outra forma de transmissão É a vertical Que ocorre da mãe pro filho Durante a gestação Transmissão do vírus Por meio da amamentação Ocorre de 20% a 30% dos bebês Ele não fala dos sintomas Aí fala que 90% Não desenvolve nada Ah lá, pode sim Ali embaixo tá falando Aqui, ó Pode dar várias doenças Leucemia Quer que eu leia isso? Não, não Então, aí Meu exame tinha dado positivo Eu tinha feito o exame No dia seguinte Que eu vou fazer os Estados Unidos Detalhe Não, dia Z Corrida Voltei daquela assim, ó Grávida de gêmeos Comendo besteira Aí eu fiz exame Tipo, em seguida Pousei no Brasil Fiz exame Cagada como, né Destruída O exame meu Deu todo do avesso Aí eu falei pra médica Posso repetir? Ela falou Não, isso aqui tá certo Aí depois de uns Aí eu já tinha me conformado Que eu não iria amamentar Que provavelmente eu era Esse 90% Que não desenvolveu nada Aí eu, pô Não é possível Tá, não, não, não Aí o Paulo um dia falou Cara, pede outro exame E refaz Você já descobriu isso Na gravidez Que senão eu ia poder amamentar Isso, é Foi num dos Aqueles exames de sangue Antes do parto, sabe Sim, sim Não, era bem antes É Aí eu já sabia Só que ela me acalmou E falou assim Cara, gêmeos É muito difícil Eu sei que é possível, gente Eu já sei Porque vai ter alguém No comentário, né Vai Inclusive aquela Que adora uma pergunta De material De amamentação Aí tipo Vai falar Mas eu sei que é possível Eu sei que é possível Ter parto normal de gêmeos Eu sei disso tudo Mas a pessoa faz o que ela quer, né Aí eu já tava meio conformada Que eu não ia malhar Não ia amamentar Nem malhar E que eu ia ter E que eu ia ter que dar a fórmula E eu nunca tive nada contra a fórmula Porque assim Ai, não amamentou Gente, mãe adotiva Às vezes ela vai ter mais amor Do que uma mãe de sangue Com certeza Então eu dou muito valor A mãe adotiva Porque aquilo ali É o sonho da vida dela Era o sonho que ela não conseguia Nem realizar Ela deu um jeito Se desdobrou pra realizar aquele sonho E ela não amamentou E o amor dela é menor Não é É porque na verdade assim Cada mãe tem um sonho, né Tipo assim Sim E o meu foi tipo assim Eu queria tanto Engravidar Não, mas eu entendo que E aí eu queria passar por tudo Sim Eu queria passar pelo Tipo, eu nunca tive vontade De ter parto normal na vida Não, parto normal também nunca tive Nunca tive Eu vi aquelas pessoas fazendo Aí eu E hoje tem essa Eu até falei sobre a romantização Hoje tem Eu acho que tem um Um negócio na internet Que é uma mobilização Que se você não tiver o parto normal Você é menos mãe É Ah, parto real é o meu Teve gente que comentou no meu Falando assim Ah, eu pensei que entrei Comentaram muito Eu entrei num vídeo de parto A gente fez um vídeo do parto dos meninos Aí eu olho o comentário Ah, eu achei que era um vídeo sobre parto Mas depois que eu vi Que foi uma cesárea Nossa Ai, olha eu Qual a necessidade Olha eu na minha cabeça Sem tempo, irmão Vai cagar Aí Eu pensei que eu não ia poder amamentar Então eu já tava meio conformada Fiquei triste Mas fiquei conformada Porque eu queria que eles estivessem bem Depois Nos últimos dias Eu falei o papo e falei Cara, refaz esse exame Pedi A médica me passou Refiz, refiz várias vezes Tava errado mesmo A gente refez, sei lá Umas três vezes E deu negativo Tava errado mesmo Tava errado mesmo Tava, então eu consegui amamentar Amamentei pouco Amamentei por uns três meses Mas foi suficiente Pra ver que eu não achei legal amamentar Pronto, falei Como é que é? Pronto, falei Me sinto leve Falei, tô leve Falei, tô leve Cada vence Não é pra gente Não, nem vou Vamos falar de romantização, né? Ah, eu não gostava de amamentar a gente A questão que ter gêmeos É super legal, né? É bonitinho depois Mas não é tão legal Eu ia perguntar sobre Pode contar Conta pra gente Se tiver uma rede de apoio Que consegue estar com você ali 24 horas por dia Deve ser bem maneiro mesmo Ah, não é assim Porque deve ser uma confusão danada Só que, por exemplo Eu, na época Eu trabalhava fora ainda Eu ainda era piloto Na época que os meninos nasceram Como é que a Juliana Amamenta dois bebês ao mesmo tempo Era horrível Sem ter alguém Pra colocar no colo E vocês não tinham babá, né? Não tinham Eu fui muito tempo sem ninguém E assim, o bebê Ele tem uma rotina, né? E quando ele tem ali Um mês, dois meses Essa rotina Ela é muito regradinha Pelo menos os nossos eram Sim, a gente Se você passasse ali 15, 20 minutos Nossa Era uma choradeira sem fim Os nossos bebês Nossos filhos, né? Sempre foram muitos chorões E era aquele choro Que ele é feito Pra te tirar do sério A natureza fez aquele choro Pra te incomodar Henrique, então Por quê? Tem uma explicação Eu quero saber Porque senão você deixa chorando E continua lá Quem não chora não mama Sacanagem Então aquele choro Ele é feito pra te incomodar Pra você fazer alguma coisa Só que eram dois Ao mesmo tempo Então, aí eu não Eu não me importava Quando falavam sobre amamentação Porque aconteceu O Eric teve a glicose baixa no início Graças a Deus Eles nasceram gordinhos, fortinhos Foram direto do quarto Não ficaram nem encobadoras Nem nada Mas saiu de nove direitinho? Saiu com 38 e meia Foi 38 semanas É E aí Ela, coitada, a menina A pessoa fica xingada na rua porque da fórmula Não, olha só Foi até isso, você deve ter visto isso no outro podcast Da Esther Tipo assim, eu falei, acho que foi da Esther mesmo Acho que foi da Esther A cara, o Lucas não estava ganhando peso E tipo assim, estava só baixando O peso dele e eu tive que entrar Eu fui obrigada, não foi uma coisa assim Que, ah, você pode, de repente Dar o aleitamento misto pra ele Não, eu fui obrigada porque ele não estava, ele estava só Emagrecendo É porque a pessoa que briga muito nesse sentido Ela acha que dar fórmula É preguiça É porque não quer que o peito caia O meu também, às vezes era preguiça mesmo Porque eu tinha dois Eu não tinha babá Eu não tinha... Não, foi maravilhoso Quando eu resolvi Amor, não era preguiça, era exaustão 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 Quando eu tive... Preguiça é quando você está descansado e não quer ir Quando eles chegaram nos três meses Mais ou menos, quatro É que ainda ficou muito misto No início eu dava muito peito Muito peito Era praticamente 99% peito Entendeu? O dia inteiro, né? É, o dia inteiro Você tinha que ver quando a gente passou a dar mamadeira Nossa, a nossa pia A gente chegava no final do dia assim pra arrumar a casa Porque era tão louco que não dava tempo de ir arrumando a casa Enquanto cuidava deles No final do dia eram, sei lá, dez mamadeiras Doze, dez assim É, porque a cada três horas eu acho É, eu lembro Aí eu, quando o Paulo pôde me ajudar dando fórmula Porque eu às vezes amamentava um e falava Cara, pega o outro aqui porque esse peito aqui já não tem Porque não sei o que Aí, cara, foi muito É, como eu posso falar Foi um abraço na minha vida Porque eu conseguia a minha mãe falar assim Juliana, vai lá resolver tal coisa Entendeu? Eu tentei tirar com bomba Mas não saía muito Principalmente pra gêmeos Aí o Paulo dava a fórmula Caraca, era um abraço A minha irmã Vou fazer Tu, tu, tu Vinha com a jovem madeirinha Cara, graças a Deus, sabe? Graças a Deus Me ajudava muito Foi a forma que as pessoas conseguiam de ajudar a Juliana De igual pra igual Porque senão só a mãe tem gente Só eu Não adiantava ter toda a rede de apoio Só tinha 10 pessoas lá Mas só tinha dois peitos O povo critica, né? Mas tipo assim Vocês estavam cuidando Dando amor E fazendo o que tinha que fazer Que era alimentar os filhos E deixar eles bem cuidados Em segurança A pessoa que fala isso Eu acho que ela não imagina O quanto a gente se doa por um filho, sabe? É muito brabo Eu digo mais Cada maternidade é de um jeito Tem pessoas que tem maternidade De uma forma mais suave Que o filho é mais flexível E outras que o filho não é nem um pouco flexível Como foi o nosso caso Tem crianças que eu vi Assim, de amigos, né? Que passavam pelos saltos Tinha aquela diferença Mas tipo, beleza O Lucas entrava em salto Meu amor, ele acordava 18 vezes Entendeu? Eu falava pra Juliana que parecia A cada 20 minutos Que os nossos estavam sempre num salto Porque quando acontecia De eles ficarem bonzinhos Gente, ah, eu acho que passou O salto de desenvolvimento Acalmaram Dois dias já voltou Passava três dias E eles voltavam A minha sobrinha O salto deles era o contrário Eu não gosto de falar essa palavra não Inveja é uma palavra pena Mas dá até inveja Minha sobrinha tem quase a idade dos meninos, né? Um pouquinho Acho que cinco meses de diferença Aí todo mundo combinava Sei lá, vamos no outback Minha sobrinha Tipo, três meses Sentadinha com os meus Os gremlins gritando no carrinho As pessoas veiam assim Aí minha sobrinha de colinho Colinho fazendo assim Namora, não sei o que Aí todo mundo Ela botava Minha irmã botava na cadeirinha assim Todo mundo Ah, eu Ah, que bonitinha Ela bateu com a minha Paulo, leva lá pra fora Eu não falo Eu não falo Todo mundo olhando Pelo amor de Deus Os meus não Eu não tive muito isso Inclusive, nessa época Pra gente gravar vídeo Como é que a gente fazia A gente fazia toda a rotina deles Mamadeira De distração e tal Pra calhar a parte de dormir Na hora que a gente tava indo Pro restaurante gravar Então a gente colocava eles no carrinho Colocava no bebê conforto no carro Quando a gente andava com o carro Eles dormiam Chegavam no restaurante Igual uma bomba relógio Era assim Não, tem que gravar Eles vão acordar daqui a 40 minutos Mas a rotina é bom por isso, né? E aí começava a gravar Quando tava terminando de gravar Aí eles estavam acordando A gente conheceu o dono do Outback Aqui da Barra Por isso Porque, na verdade Eu fui lá Era um convite do marketing Foi gravar E o garçom o impediu Falou Não, não pode Por que chamar o dono? A gente falou assim Pede pro pessoal da cozinha Fazer bonito Que a gente vai gravar Aí ele Pera aí, gravar Achar que a gente pede Pra caprichar tudo Na verdade A gente pediu Pra eles não errarem O pedido Porque era a gravação Aí o O gerente falou assim Não, pera aí Eu tenho que falar com o dono Então a gente Aí eu É, aí eu perguntou Ah, legal A gente não sabe Que às vezes tem que pedir autorização, né? Não, nesse caso Normalmente a gente não pede Geralmente não Nesse caso Foi porque a gente Deu com a língua nos dentes Falar que a gente ia gravar Geralmente eu não falo nada 99,29 Mentira Eu chego assim mesmo, ó A gente chega Já caro Tá tipo eu, tá? Que eu chego nas lojas lá fora E eu começo a filmar Aí o segurança vem Não, não, não Mas lá fora você teve problema? Nunca tive Lá fora, muito Eu acho que depende do país Não, a gente teve Na Espanha Horrível França É Não quero falar mal de francês Eu já tomei altos foras E Itália também Tipo assim A Itália a gente nunca gravou A gente tem a maior vontade De gravar Aí a gente chegou no Ah, eles são grossos Eu falo mesmo Eles são grossos demais Eles não gostam de brasileiro Eu tomei Tem um vídeo que eu fiz Em bar da Espanha Que o cara me mandou até Tomar na cuica É O garçom, coroa Eu falei, meu velho Velho filha da mãe Não pra ele O cara gritou Ele tacou o garfo no chão As pessoas começaram A olhar pra minha cara Isso porque eu falei assim Oi, tudo bem? O que você tava gravando? Não, eu entrei Eu não gravei Nesse dia eu não entrei gravando Eu falei assim Oi, tudo bem? Sabe o que que é? É que eu tenho um canal no YouTube Eu posso sentar na mesinha ali No cantinho rapidinho Eu fiz isso porque era outro país Tipo, a gente não vai atrapalhar em nada A gente não vai atrapalhar em nada E tal Não, não, não Eu falei em inglês Eu acho que ele entendeu Aí primeiro ele falou um negócio Enrolar quando eu entendi Ela falou tipo assim Ah, mas faz o que tu quiser Em espanhol Eu acho que foi isso Aí eu peguei e saí e falei Ah, obrigada Voltei com o Paulo e falei Tá tudo certo, pode entrar Aí quando eu entrei com a câmera Ele mandou tomar em todos os lugares Vários livros Mas ele não tinha entendido então Eu acho que ele não tinha entendido Aí ele pegou e falou assim Meu inglês toma bosta Mesmo sacanagem Eu talvez ele tenha falado não Não, não foi Ele fez um outro Eu falei De repente ele não falou não Ele falou assim De jeito nenhum Aí ele começou a me xingar muito Ele me xingou muito Sabe, você já foi tão xingada Que dá vontade de chorar Mas você segura o choro Foi isso que aconteceu Eu já fui xingada Chegando, saindo de uma cidade Dos Estados Unidos pra outra Pra Orlando Saindo de Washington pra Orlando E eu chorei mesmo Tive minha lágrima Ele me xingando Por causa de gravar? Não Porque, olha por quê Porque eu peguei um Sabe a passagem do passaporte? Eu peguei o passaporte Que ele ia ter que pegar Porque eles são muito limpos Extremamente nojinhos Tem nojinho, né Tipo, esse negócio que eu fiz aqui Você tá comendo sua batata Eu pego a batata Tem até um nome Tem até um nome Que eu peguei o nome Que eu vou até falar Esse negócio de compartilhar batata Tem um nome que é Double Deep Se eu não me engano E eu falei Ah, Double Dick E Dick é tipo De pinto Entendeu? Que Double Dick É o cara com dois pinto É dois pinto Mas não é isso É tipo Double Deep Eu acho Sei lá Que eles acham nojento Não pode fazer Double Deep Tô lembrando daquela mulher Que chamou a nossa atenção também Resumindo Peguei o meu passaporte Porque eu tava cheia de bolsa Vindo da cidade, né Aquela coisa Brasileira, levando um monte de coisa Aí peguei o passaporte Fiz assim, ó Com a boca assim, ó Terceira mão, né Colocou na mão Mentira Aí ele Não, não Não sei o que você quer Tipo, só nojenta Eu entendi tudo que ele falou Mas é que foi tanta coisa É Foi tipo assim Você é nojenta Você é asquerosa Você não se faz isso É Por isso que você veio O americano quando ele dá xilique O americano quando é grosso Ele é terrível Aí tipo assim Ele acabou comigo Aí tinha um outro cara Da imigração Ali passando a imigração, né E Eu fiquei tão nervosa Aí minha lágrima desceu Eu chorando, né Aí o outro cara Que também trabalhava ali Ele ficou tão sem graça Pelo cara Que ele chegou e falou assim Sorry, sorry Tipo, não liga Tal Tipo, valeu brasileira Tchau Aí eu entrei Eu já chorei Nesse nível Eu já tenho A gente já Já aconteceu uma coisa Por isso comigo na Em São Francisco Na Califórnia Eu tava andando de bicicleta Mas gente, eu fui inocente mesmo E ainda fiquei perdida com o Paulo Inclusive nossas fotos Embaixo daquela ponte Lá, Golden Gates Parece que a gente tá super romântico Mas na verdade a gente tá brigada A gente tinha acabado de brigar feio Falso Eu falo isso pro Diego Eu falei, Diego A gente tem várias fotos falsas Tipo, a gente tava se acabando Eu falei Eu não vou vir aqui nessa ponte Aqui da Holanda Lá em Amsterdã E não vou tirar uma foto com você Aí a gente tá assim Mas a gente tá tipo Te odeio Aí eu tava andando de bicicleta Coisa de casal, né Que lindo Bicicleta da Califórnia Que lindo Aí eu fui Não vi Não, tinha umas crianças na frente Um pai Aí eu Play, play Só que eu não vi Que eu tava na calçada E não na ciclovia Aí o pai falou tipo assim Filha, não é água Tu tá errado Eu vou contar a minha visão Porque eu tava atrás do Juliana Não, mas o que eu fiquei Pera da vida Que o Paulo ficou do lado do cara Não, a Juliana Acho que eu fiquei do lado do cara O que acontece A gente tava passeando Aquele passeio de bicicleta São Francisco Que você atravessa a ponte Tu fez aquilo É muito longe Não lembro É, você anda muito de bicicleta A ponte é gigantesca Depois você ainda tem que descer Não, tu sabe que eu peguei Essa mania de andar de bicicleta Quando eu fui pra Berlim Que Berlim todo mundo Faz tudo de bicicleta A gente não andou de bicicleta A gente tava de carro E lá dá pra fazer muita coisa perto Aí depois eu falei Agora eu só quero saber Esse negócio de tour de Paris É a gente com patinete A gente comprou um patinete Por causa de Paris Então, maneiro E aí Numa parte A Juliana saiu da ciclovia E tava na calçada Mas na minha Deixa eu contar a história Aí Cala a boca Tava a pessoa Um pai E com duas crianças E o cara entrou na frente Da Juliana De propósito Ele foi escroto Desde o início Ele entrou Ele meio que Ele fez Sabe como é que o americano Quando ele quer fazer a regra Ele é muito babaca Sim Ele não tem aquela flexibilidade Da gente assim Ah, deixa a bicicleta passar E aí ele usa a calçada Porque não tá atrapalhando ninguém Então ele de propósito Ele meio que colocou Um filho de cada lado E ocupou a calçada Pra Juliana não passar Pra gente Eu nem tinha notado Aí Eu por trás da Juliana Percebi isso E eu fiquei assim Caraca, tomara que ela não buzine Aí ela falou Mas a Juliana Eu conheço a Juliana Ela nunca iria fazer assim Ah, vou reclamar Que eles estão na frente Não, foi tipo assim Oi gente, vou passar Deixa eu passar Sabe Só que o cara Óbvio Ele já tava pronto Pra fazer um barraco Aí ele fez Aí eu fiquei com muita Aí ele deu um showzinho Na rua Ele gritou com a Juliana Foi bem escroto Foi E aí Depois que passou Eu falei pra Juliana Juliana me interpretou Completamente errado Eu falei pra ela assim Estamos em 2022 Eu falei tipo assim Cara, você não podia ter buzinado Só que a Juliana Já tava magoada Achou que eu tava Dando apoio pro cara E não era Era assim Eu não contei a história toda Aí ela ficou brigando comigo Por que você tá dando razão pro cara? E que eu não sei Aí eu saio andando na frente Sozinha Aí olha isso Olha a merda Fui atravessar aquela ponte Aquela vermelha Grandona lá Fui também de bicicleta Na contramão Sem ver Pé da vida com o Paulo Eu vou sozinha Não preciso de suas instruções Aí eu tô vendo todo mundo Eu falei Porra, todo mundo tá brigando Comigo hoje, cara E ficando na contramão Outra mão Aí o Paulo sério Porque a ponte tem uma regra Que dependendo Tinha aquela placa, né Depende do dia da semana Eu nem vi a placa É pelo lado É pelo outro Aí o Paulo E aí a Juliana foi Sério Com caminhada Queria falar nada, não Mas você também tá na contramão Eu Pô, achei de regra Esse lugar Aí eu parei Eu li a placa Parei na placa E a Juliana Juliana volta Mas assim Mas eu tomei poucos Foras de americano Já tomei uma vez também Que eu mexi com cachorro O cara falou tipo Pô, não bota a mão No meu cachorro E uma vez a gente pediu Pra tirar uma foto também E o cara falou assim Você tirou foto nossa? O cara falou assim Que tirar foto de vocês? Eu tiro foto dos meus filhos É, gente É Caceta, que que isso? Olha aqui Sabe uma outra coisa Que eu não sabia nos Estados Unidos Gente, agora a gente vai entrar Em função de viagem aqui Babu, né Uma vez eu tava no metrô Aí eu fui dar um lugar Pra um senhor Aí tipo Ele falou Não quero Tipo assim Sabe? Lá eles Eles acham ofensa Essa coisa de preferencial Nos Estados Unidos É completamente diferente Não, não existe isso Lá não tem preferencial pra nada Não existe preferencial Aí tipo Eu falei assim O senhor quer sentar? Tipo Senta aqui e tal Aí ele Não, não quero Mas foi grosso Esse horror Tipo Eu, hein Aí virou assim pra mim Aí eu Gente Ai eu sento Tipo Ele cai no chão Eu tenho uma história Que é um mico Gente, posso contar Esse mico É um mico horrível Que eu paguei em Nova York Na Lua de Mel Estou eu Não, Lua de Mel não 2016 Não Não, Lua de Mel 2013 Estou eu Por que você pagou o mico? Não, muito Mas foi o mal da minha vida Estou eu no metrô Assim, né Pô Caraca, Nova York Tô no vai orquino Tô lá no metrô Que maneiro Lotado Todo mundo com cara de taxa Porque no metrô Todo mundo fica assim no filme, né É, todo mundo com cara de trabalho E é assim mesmo Todo mundo com cara de filme Só a gente assim Olha a galera Igual no filme Aí eu tô lá assim Aí o Paulo foi andando na frente Tava muito cheio, né Aí, pô Segurando aqui Sabe, vai segurando no ferro Assim, né Aí eu peguei Segurei assim Num ferro, né Aí fiquei assim Aí eu No ferro segurando, né Pô, o ferro tá mole Continuei Aí o Paulo tá lá do outro lado Ele tá vendo todo mundo assim, ó Sabe o que que era? Quando eu olhei pra trás O Leão tava lá atrás Segurando no ferro E eu Era de madeira Só o meu era de madeira Era um varão de cortina Que o cara tava levando No meio da perna Segurando no ferro Do cara Assim, ó E as pessoas Cara, sério O saio de tauriana É nesse nível, gente As pessoas não entendem Entendeu? Mas é nesse nível Pior, quando eu olhei O cara ainda tava na zoeira Assim, ó Tipo, eu vou segurando No meu ferro Tipo, tá segurando No meu ferro Aí eu Tá lá assim Aí eu Sorry, sorry Não, o pior é o Paulo Vendo e não falando nada Não, o Paulo tava Porque o Paulo viu o pau de longe Na cabeça dele é assim Pô, só tem um pau de madeira Que ela tá segurando Ele não imaginou Que era o ferro do cara Aí eu pedi desculpa Cara, tipo, a galera toda Com aquela cara de filme Parou e ficou assim Ficou todo mundo doido Ficou o maior mico da minha vida, cara Eu segurei no ferro do cara Na lua de mel Acontece Deixa eu falar uma coisa pra vocês Bom, aí vieram os meninos, né E aí Vocês sentiram Um receio de É... Expor eles, né Porque vocês já apareciam E tal E aí? Não tem essa doideira assim? Vocês tem um limite pra isso? De exposição das crianças? Vocês pretendem, de repente Ter um canal das crianças? Ah, cara, é muito trabalho, não Eu sou zero aquela assim Vou explorar meu filho Pegar dinheiro Eu penso assim Porra, pegar o meu Já tô aqui me esforçando pra caraca Assim Ah, eu já pensei Já pensou Eu não Eu sempre dou um passo atrás Mas a gente sempre bate No trabalho que vai dar Não, o meu não é trabalho não O meu é exposição mesmo Assim, eu acho que é fogo, sabe Não, então Quando eles nasceram Olha Vê se isso mudou pra você Eu adoro conversar com blogueiras experientes É porque Eu não tenho muitas Quando você trabalha Sei lá, você é médica Tu convive com os outros médicos Sim Quando você é publicitária Quando eu era publicitária na vida Eu conversava com outros publicitários É Quando você É quanto é blogueira tu não vê É, tu não tem Outras pessoas que trabalham no mercado Assim E eu não Como eu não sou Como eu me considero Eu até queria muito te agradecer Você ter convidado a gente Muito, muito Ai, meu Deus Porque existe um preconceito Porque a gente fala de comida no canal O foco maior E as pessoas pensam que eu só vou aqui e falar Essa batata está dourada Esse hambúrguer está cru Passado Não é Assim Eu acho que o nosso canal hoje em dia Fala muito mais da nossa vida Inclusive A nossa vida dá mais view do que Estranho Do que a comida Eu fico até achando estranho Porque as vezes eu falo assim Pô, mas esse é um vídeo maravilhoso O vídeo da piscina Deu A nossa piscina não é chique igual a tua não Mas os vídeos da piscina Bom, bom O pessoal está com muito A nossa de piscina Ultimamente Pessoal gosta de piscina Gente, piscina Tu vê Por isso que o Renato estava me zoando O que tu falou aí, Renato? Que eu fiz o vídeo A piscina vai começar A piscina da Evelyn Tem uma playlist já no canal dela A piscina O começo Fazendo buraco Os primeiros atulejos Mas eu estava adorando Enchendo a água Sabe por que eu estou adorando? Me choveu A hipermeabilização da piscina A piscina quase pronta Mas eu estou gostando Vai acabar a piscina, hein, gente? Ó, semana que vem acaba Ó, vou te dar uma dica O meu bombô Faz a inauguração da piscina Eu fiz bombô Ai, gente Ficou o primeiro do mês Naquele negocinho do YouTube Sério? Você fez o estrogonofe na piscina Estrogonofe na piscina agora Mas sim, na verdade A gente inaugurou a piscina já Porque a gente já entrou, né? Tudo Mas assim Mas aí você faz a oficial A primeira, a oficial Vai ser sábado agora Então Mas sabe o que eu acho? E teremos um vídeo Espersacular A inauguração oficial Da piscina Aí depois é a real oficial Para os parentes do Diego Para os parentes da Evelyn Para os amigos Não, vai ter duas Porque vai ter da família do Diego Na sábado e domingo E depois vai vir Porque é pré-carnaval Tipo, na piscina é pré-carnaval A minha piscina não é chique também não Mas vai bombar no carnaval Você tá vendo Como você tem que enaltecer a blogueira Sim Ao invés de fazer uma única festa Não Ela faz 58 festas Ninguém pode falar Que eu não uno as pessoas Por isso que a blogueira gosta De ter filho Porque ela faz mês-versário São 12 eventos Filho e obra Obra Tem que fazer o diário O diário ama a obra E quando a obra traz E a minha obra que tá acabando Como é que vai ser? Que deu muita treta Faz outra obra Pô, eu fiquei um ano em obra O pessoal deve ter achado Que foi fazer diário Mas não sabe porque eu chorei Por causa da obra Um ano em obra Antes da gente morar, né? Agora a gente tá morando na obra Eu tô morando na obra Eu tô muito amiga dos pedreiros Eu já falo bom dia Bom dia, Flam Bom dia, Flam Ai, vocês são desses Diego é desses, tá? A gente adora O Diego, tipo assim A galera chorou Quando foi embora Mas eu já falei pra eles Que quando eles foram embora Eu não quero estar no dia Porque eu já tô vendo Que um ou outro Já tá indo embora E tá diminuindo A gente vai sentir muita falta Da calma que vai ficar Vai ficar um silêncio Não, o Diego faz café Você sabe disso? Diego é aquela pessoa Que sete horas da manhã Ia para a padaria Comprar o pão dos pedreiros Dos pedreiros do nosso, né? Mas aí comprava mais Aí fazia o café Botava aquela mesa, né? A Tânia arrumava tudo E aí já era Tá tudo bem Beleza, aí final da tarde Assim, pô Os caras trabalham o dia inteiro, né? A gente tá fazendo lanche também Aí lanche pros pedreiros Todo dia Eu tô indo Inclusive essa semana mesmo Eu fui lá comprar o refrigerante deles Porque eu vi que eles estavam Tomando com água Eu falei, que isso, gente? Eu deixei uma geladeira só pra eles Que era a minha antiga Tá lá só pra eles Todo dia É que quando a gente se mudou A gente não tinha geladeira ainda A gente ficou compartilhando a geladeira A gente e eles Agora tá com uma só pra eles Aí quando a nossa nova Ficou pronta na cozinha Aí a gente falou assim Não, agora essa aqui fica pra vocês Pode usar como vocês quiserem Não, olha gente A gente compra o lanche deles E coloca todinho lá na geladeira Vou falar uma coisa pra vocês Tipo assim É muito Assim, ó Admiro muito Assim, a gente ser assim De verdade E ouvir que vocês são assim também Porque, cara Eu converso com muita gente, né? E isso não é comum, tá? Isso era pra ser Isso era pra ser Isso era pra ser Normal Normal Mas é porque a gente foi criado assim Exatamente Pessoal, olha só Vou contar uma coisa Vou fazer uma confidência aqui pra vocês Vocês estão falando As pessoas são assim Eu fui fazer um trabalho Uma vez na casa de um cliente Ele contratou a gente Pra ir na casa A gente tinha que passar o dia inteiro Ele não serviu um copo dado Meu Deus Eu sei quem eu creio A gente ficou na casa dele Das nove Às dezenove Famoso Famoso Das nove Às dezenove horas Eu, um câmera E um fotógrafo Na hora do almoço Ele fala Beleza, intervalo do almoço Vou almoçar e Tchau Aí a gente Não, vamos sair Porque pelo menos a gente tomou uma água Com uma água Um negócio assim Porque as pessoas não se importam Não tem essa sororidade Ah, coitado Tá lá trabalhando Uma água, né, gente O pessoal A equipe que tá lá em casa Eles estavam numa outra casa Antes da nossa Ah, é E aí E aí Eles falaram pra gente Que nessa outra casa Também conviveu o dono E eles Um período curto Menor que o nosso E que o dono Passava por eles E não falava Nem bom dia Sim Vocês viram É como se eles não existissem Não, é por isso que eu tô falando isso pra vocês Que é muito legal ouvir vocês falando isso Eu vou te mostrar Porque É o normal É claro Eu não consigo entender uma pessoa Que não faz da mesma forma Exatamente Tipo assim Quando a gente fez O pessoal falou Pô, a gente vai sentir foda dessa casa É muito legal, né Vocês viram que a gente fez um ano? A gente comemorou um ano Deixa eu te interromper Não tem nada mais legal Do que a pessoa trabalhar pra você Feliz Feliz Com certeza E tá fazendo uma coisa pra você mesmo Não é só a casa Aí tem um deles É o Léo Ele tá até lá em casa hoje Ele me conta Todas as chafas Eu rio pra cara Que eu dei as suas vezes Falou onde você tá indo Eu vou falar com ele Que eu vi um negócio Que tem uma casa ali quebrando Não tô entendendo o que tá acontecendo E eu acho que é mal de Léo Já vou entregar o Léo aqui Eu tenho o Léo lá em casa também O Léo O Léo que faz o meu jardim O Léo sabe todas as fofocas Nossa, eu adoro E graças ao Paulo Não se importa com fofoca Eu fico É mesmo? Nunca vi ela passando ali não Quer dizer que ela é nojenta? Mentira Que ela fez isso com a moça Que trabalhava na casa dela Será que ele conta? Será que ele conta? E aquela vizinha ali Perguntou da tua planta Que tu botou Quanto foi? Que ela quer botar igual Quanto foi? Quanto foi que ela quer botar igual Falei ele Caraca Léo tem uma fofoquinha Cara, mas eu gosto Olha o que que eu fiz A gente fez Um ano Um ano A gente fez um parabéns Um ano de obra? Um ano de obra Meu amor Comprei o bolinho Um ano de obra Bolinho de obra Todo mundo cantando parabéns Um aninho de obra Eles tão tipo batendo palma Olha isso Renato A que nível chegamos? Era mais pra tocar uma marcha Era mais pra tocar uma marcha fúnebre Do que tocar parabéns A gente botou as velas Soprou Aí eu queria falar O negócio da exposição O negócio da piscina Porque eu perguntei Das crianças A gente vai fazer canal pra gente Canal pras crianças Ah então Isso que eu ia falar Que o da piscina Só preciso falar gente Que eu acompanhei toda a saga Da piscina da Evelyn Porque a Evelyn começou a falar Da piscina justamente Quando a gente fechou a nossa Isso Então pra mim Era um conteúdo muito interessante Porque a gente também Tava fechando a nossa piscina Inclusive a gente até Conditou fazer piscina praia Mas primeiro que eu vi Graças a Deus Eu não fiz quando ia ter dinheiro Segundo Que não cabia Porque o meu quintal Não é grandão Entendeu Ele é estreito Não, cabe sim Porque faz em qualquer lugar Mas eu acho que eu ia perder garagem Não, mas você Por que cara Eu não paro o carro lá dentro Não Tipo assim Eu tirei Engraçado As pessoas falam assim Ai a parte funda da piscina Ficou menor desproporcional Na verdade não ficou Não Porque na verdade Eu aumentei a piscina Eu aumentei a parte Foi a borda que aumentou Exatamente A opinião de quem tá de fora A piscina ficou muito maior Ficou muito maior Mas eu acho que é um fenômeno Normal da internet Porque eu também quebrei Minha piscina toda e fiz nova Porque a piscina Será que o antigo dono Era horrível Era horrível Nível golfinho Anos 80 Olha aqui A gente é super amiga Do ex-dono da casa E inclusive A esposa dele É a nutricionista do Lucas É só infantil E aí ele mandou mensagem Falou Cara eu quero ver a foto Da obra pronta Porque pô Eu quero fazer em novos empreendimentos Que ele é construtor E tipo assim A gente trocou essa ideia aí Cara Não Eu não quero Achei muito problema na casa Melhor a gente nem trocar ideia Não vai dar certo Eu estraguei a piscina inteira Estraguei não A gente destruiu a piscina inteira Pra fazer uma nova Só que Não ia Eu acho que não ia Por que a gente tava falando Gente eu me perdi Por causa das crianças Da exposição Então Mas eu fiz Aí eu fiz a piscina nova Só que eu peguei E fiz essa mesmo Porque eu falei assim Ah cara Outro não ia ter dinheiro Então faz essa piscina mesmo Tive que destruir a piscina Tava querendo saber Negócio de orçamento Então achei ótimo Inclusive gente Preciso desabafar também Que eu fui falar o valor de uma piscina Porque as vezes a pessoa Tá em casa querendo Uma nova piscina Algumas coisas Em todos os vídeos da obra Pra poder dar Qualquer coisa Ao vivo Porque as vezes a pessoa não tem noção Ela tem curiosidade Às vezes ela tá pra fazer Inclusive Acho que duas pessoas Fecharam a piscina nesse lugar Que a gente fechou Foram duas pessoas E é uma piscina Cara sabe Pô piscina é caro Eu não imaginava Piscina é caro É a pessoa fechou Porque viu no nosso canal Aí Caraca Tipo eu recebi uns comentários Isso que eu ia falar da exposição É isso que me faz hoje em dia travar Porque Na verdade eu comecei a travar Por causa desse vídeo da piscina Eu recebi comentários horrorosos Horrorosos E cara Eu sou tão grata a Deus Por tudo que Deus deu pra gente Sabe Eu jamais vou fazer Olha a minha piscina Isso é luxo Isso é rico Eu não faço isso de jeito nenhum A gente poderia Poderia não Porque eu acho que ninguém Tem que fazer isso Eu teria muitas outras coisas Pra falar Olha que coisa de luxo Olha que coisa cara Eu não faço Eu não fico mostrando riqueza Ou ostentando nada Na verdade você tá compartilhando A sua felicidade Até porque a gente sabe É o que eu sempre falo Gente Cada um sabe O caminho que trilhou Pra chegar Aonde chegou Sabe E as pessoas Eu até vi uma frase Essa semana Eu falei no podcast algum E ia esquecer Mas vou lembrar de novo Eu vi em algum lugar Que era assim É A arma da pessoa Que fala que foi sorte Né Eu falei alguma coisa Eu não tenho a frase Mas é tipo assim É falar pra você Que tipo assim É desmerecer o teu esforço Mesmo sabe Então ela vai falar Que o teu esforço Foi sorte Ou que você tá sendo Ridícula de mostrar Teve gente que falou Eu tô parando de seguir Vergonha de seguir esse canal E caraca No canal Eu falo da piscina Que foi difícil Que não, não, não E foi muito difícil Só Deus sabe O quanto a gente chorou Por causa dessa obra Quantas coisas aconteceram No meio Pô, eu vi a vocês gente Assim, é o que eu falo E tem gente que não acompanha Falei isso pra Esther ontem Tipo assim Ontem não Antes, ontem Tem gente que acompanha E não gosta Tem gente que não acompanha Viu um vídeo E falou tchau Beijo E a gente acaba Às vezes Se prendendo a essas coisas Como se ela fosse Super amiga E querida E falou isso Não é Essa pessoa fala aquilo ali Só pra te machucar E você acaba levando a sair Esse dia eu resolvi Que eu não queria mais expor O quanto eu tava expondo As coisas da minha vida Inclusive foi o dia Que eu te mandei mensagem De madrugada Eu mandei mensagem De madrugada E a Evelyn respondeu Eu mandei um whatsapp pra ela Somos todos da madrugada Como você reage Com esse tipo de coisa horrível Eu não reajo, né Joaquela Já passei dessa fase Então, mas eu quero Essas experiências Com as pessoas Que já viveram isso Porque eu sou nova nisso Não, peraí Vamos fazer o seguinte Eu vou te mostrar aqui Já que a gente tá falando de hate Eu peguei aqui um hoje Porque, sabe o que eu faço hoje em dia? Eu transformo todas Todas as minhas experiências Porque isso eu aprendi Com as minhas experiências negativas mesmo Hoje, toda a minha vida É um conteúdo E eu não faço isso porque Ah, eu quero Está vendendo a vida É, está vendendo a vida Não, mas é o meu trabalho Por exemplo, tem o barraco na minha família Eu fiz vídeo do barraco da família Eu tô doida pra fazer um do meu vizinho, né? Tô doida A minha tia odiou Ficou pau da vida Esse também tem várias partes Tem várias partes Barraco, um barraco atualizado Inclusive, o seu do Pod Delas O seu Pod Delas com você Eu adoro Mas eu acho que o seu Foi um dos melhores de todos Assim, eu adorei, adorei, adorei Sério, foi muito legal Então, eu falo mesmo, entendeu? Então, assim, hoje em dia Eu falo assim, cara Eu tenho duas formas de agir com isso Eu posso pegar o comentário negativo Internalizar, né? Dentro de mim E, tipo assim Ficar muito mal com aquilo Ou eu posso pegar ele E fazer um vídeo Respondendo no comentário sem noção E ganhar uma licença É Entendeu? Então, hoje eu escolhi assim Aí esse aqui eu até respondi Vocês querem ver de piscina? Vamos lá Meu último vídeo da piscina Ficou estranhíssima essa cascata Com essa pedra gigante Nada a ver Se tivesse aumentado Nunca foi no parque apático Se tivesse aumentado Para maior o tamanho da piscina Sem essa modinha de prainha Engenheira Teria Modinha Teria ficado muito mais top Mas o povo gosta de inventar Porque, por fim, não ficou bom Tudo que é demais Enjoo uma hora Ficou exagerado Aonde tá bonito isso aí? Inveja Aonde tá bonita essas pedras gigantes Com esse chuveiro brega A piscina por isso A piscina por si só Já tá pequena Ela foi lá Tomar banho A piscina foi lá Acabe a família do Diego inteiro É mais a minha Mais o condomínio quase inteiro Sabe por que ela achou a piscina pequena? Não Porque ela Você mostrando ela Tipo do Lá do início dela Ela parece que é assim É tão grande Que parece que a parte funda É menor Sim Só que Sabe quando você vê Que ela não tá pequena Quando você joga uma boia Dentro dessas boias São enormes Porque cabe uma pessoa em cima E ainda tem espaço pra caramba Em volta da boia A nossa a gente colocar duas boias Eu nem vou chamar a Evelyn pra ele Caso ela não vai querer levar o quinto Pra ficar aquela piscina pequena Comparada com a dela Não terminou não Ela botou Ela ficou ridícula Ficou pequena Esses bancos dentro Nada a ver Nada a ver Eu ia adorar esse banco Ela fez uma lista de coisas Ela fez Ela foi muito maldosa Aí olha o que eu botei Eu respondi Mas eu printei Porque eu vou fazer um vídeo Respondendo Porque tem vários Não tem só esse não Esse foi o piorzinho Mas tem vários O que eu faço com esse aqui Renato? Ganhou a dissense Né? Pagou inclusive o aquecedor Eu botei Exatamente E faremos cinco ou seis partes Reagindo a haters da minha piscina O banquinho é necessário Onde é necessário Hoje eu vou falar da cascata Eu vou dizer que eu achei A melhor parte da piscina Eu achei o banquinho O banquinho é onde eu vou ficar Eu vou falar Eu gostei a parte que tem A hidrolina do outro lado Porque aquilo ali É lugar de... Eu adoro ficar com os velhos Ouvindo a fofoca da família Assim ó Aquela agulha batendo Eu é mesmo? Falou isso? Olha aqui Os banquinhos Inclusive saem do... Ele é de rospear Eu sei porque eu vi tudo Os banquinhos saem Se você quiser você tira Mas não precisa tirar Porque é grande a piscina É maravilhoso A piscina é grande Não é muito maneiro Mas então eu ia falar Que talvez seja um fenômeno Porque a gente... Ah lembrei A gente destruiu a piscina antiga E fez uma nova A gente aumentou A gente aumentou Aumentou Usou o mesmo buraquinho Só o buraco na terra Não, a gente teve que aumentar O buraco um pouco É porque... A gente quer, Renato Eu posso entender Qual a fazenda? A gente teve... Você aproveitou O mesmo buraquinho? Então, mais ou menos Teve que cavar mais Porque a gente aumentou Ah, teve que cavar Mas o buraco principal foi É porque a piscina Ela era meio pra fora da terra Era horrível Entendeu? Era com a fora E aí a gente contratou Uma empresa pra reformar a piscina E eles falaram assim Não, a piscina Ela é uma estrutura De concreto, né? Se você cortar ela Ela fica fragilizada É, porque tem vários Revergalhões É, e aí eles falaram assim Não, é melhor a gente destruir Destrói tudo Eu te dou um desconto Pra você destruir ela toda Eu não vou cobrar O que eu cobraria E vamos fazer ela do zero Eu falei, demorou Então, aí a piscina aumentou Porque eu tenho medo Até disso aí E não aguentar O que vocês vão fazer É, porque a gente achou Tanto problema Que a gente já não sabia De onde surgiu o problema Aí a piscina aumentou E aí eu também tive Esses comentários Nossa, destruíram a piscina Enorme E a piscina diminuiu A piscina aumentou Tá maior Mas todo mundo tá falando Que tá menor Mas a pessoa procura Um defeito pra falar Só que assim Eu já cheguei até O nosso arquiteto Guilherme Guilherme tá assistindo a gente Eu falei pra ele assim Toda hora ele falou pra mim Juliana, apaga esses comentários Bosta que tá falando Eu falei, cara Eu não sei de onde Tá vindo isso Porque a piscina tá maior Aí eu falei, Guilherme Tá maior mesmo, né Não tô falando Pestando na internet Não, ele não Tem todos os cálculos aqui Gente, olha só No caso ali Eu não tenho nem como Falar que não tá maior Tipo assim, a piscina É só medir, né A piscina já era muito grande Tanto que quando eu falei Pro Diego Eu falei assim, Diego Essa casa me ganhou pela piscina Porque eu queria uma piscina grande Eu gosto de chamar a família E o legal é que ela é de esquina E ainda tem uma área boa ali Sim, ainda tem o quintal da frente Só que tinha um mato ali Que só me dava desgosto Que tinha que ficar Que aliás, todo mundo acha Que a gente mora no mesmo condomínio Todo mundo Não moramos Mas fui ver casa no teu condomínio Você podia ter ido no meu condomínio Quer dizer, eu queria morar No teu condomínio também Porque eu ganho muita comida Eu gosto de distribuir comida Aí eu fui oferecer comida Pro meu vizinho Meu vizinho não me olha Nem na minha cara Achou que tu fez uma culpa Não, cara, ele é sério Mas ele mereceu um veneno Não, eu tô falando sério Você sabia disso? Que uma vez eu fui dar uma comida Pra um vizinho Nunca mais falou comigo Aí depois uma pessoa falou Ah, não, que ele achou Que era uma cumba Olha, de onde ele tirou isso? Não sei Por isso que eu falo De pré-julgamento As pessoas que não sabem Não, mas os vizinhos Sabe o seu vídeo Do barraco da família? Eu tinha que fazer barraco Não, mas tem minha resposta Eu respondi Não, eu respondi É que essas blogueiras São tudo uma cumbera, né? O que que é isso? Gente, eu não sei Todas as pessoas tiram Essa situação Inclusive essa palavra De você falar Ela é pejorativa Ela é pejorativa Porque macumba é um instrumento Já me corrigiram na internet Macumba é um instrumento É, tipo Mas assim Por que que a pessoa pode cantar Sou perigosa Sou macumbeira Mas ela não pode falar macumba Eu também não entendo Porque eu falo logo Sou crente Sou irmã Zuleide Meu cabelo é grande Brincadeira Meu cabelo é grande Porque eu quero mesmo Não é por causa da igreja não Eu não tenho nem ido na igreja Olha aqui Eu só respondi Mas enfim Eu falei pra menina Botei assim Uma pena que você não gostou Eu amei Nunca imaginei Olha como eu sou fofinha Nunca imaginei Morar numa casa tão linda E com a obra ficou perfeita Amém Eu morava num apartamento De 49 metros quadrados Estou super feliz agora Com essa casa Com você colocando Seus defeitos ou não Um beijo Ah, mas eu acho fofo Igual ontem que uma menina Botou suposições Ela botou assim pra mim Supõe que você está Acima do peso Eu falei Botei uma foto minha E falei Estou sim 5 quilos acima Não estou conseguindo perder Eu achei minha resposta boa Claro, botei uma foto minha Que eu estou com uns 5 quilos Mas mesmo assim Estou linda Sacanagem Mas assim Pra que né gente Eu fui vendo o direct Ela já tinha te chamado de gordo Ah, ela tem um problema Com gordofóbica Ela já tem um problema Com gordofóbica Ela já é Mas eu quero falar da exposição Então, nesse dia A gente fala de tudo Mesmo da exposição Isso é terrível Nesse dia Nesse dia da piscina Que eu conversei com você Eu tomei a decisão Eu nem avistei Nem conversei isso na internet Porque eu já estava nervosa Eu estou tentando Me expor cada vez menos Porque infelizmente Sabe aquela blogueira Que você entra pra fazer publi Alguém criou aquele monstro nela É Assim, tem umas que já deviam ser mortas A gente não sabe Mas Não, não é Devia ter um Tem umas que já deviam ser assim Mas tem gente que Às vezes Ela A parte ruim Da fama Vai moldando a pessoa A se fechar Sim Isso é horrível E olha, eu estou ouvindo isso aqui direto A Poca falou isso Que não está mostrando mais A vida pessoal Está mais focada no trabalho É muito triste Entendeu? É triste Agora, os meninos Eu já não mostro muito mesmo Por quê? Porque eles estão na escola No futebol Nos dois na natação Sacanagem Porque é esporte Para todos os dias Não, brincadeira Os meninos eu já realmente Não mostro o tempo todo Mostrava muito Quando eram bebês Muito mesmo Mas porque eu ficava o dia inteiro Com bebês em casa Hoje em dia eu fico menos Eu tenho muito mais parte Do nosso dia, né? Fazendo nosso trabalho Ou fazendo minhas coisas da vida Então eu já não mostro tanto Agora, é o da casa Eu senti uma diferença assim Cara, sem contar Você não está entendendo Olha, primeira noite na casa Passei muito mal, cara Foi o dia que eu passei mal Na minha vida Vocês oram, gente Tem que orar Não, oro Olha, eu estou no salmo 91 Em casa Cada um na sua religião Quem ora, quem reza Quem faz o, sei lá Bota um copo Eu não sei o que faz Bota um copo Cada um É, cada um na sua religião Acabei de receber uma consultoria aqui, hein Por favor Macumbeiro pode chamar Outro macumbeiro de macumbeiro Ah Mas quem não é macumbeiro Não pode chamar de macumbeiro Mas às vezes vai ter uma tia Que vai chamar o Mas me chamaram de macumbeiro E eu nem sou macumbeira E nem poderia Não entendi nada Porque, tipo, macumbeiro Não é macumbe Tu nem tu entendeu É pejoro Não, eu não entendi Eu vou falar genericamente Espero que não Eu entendi Falando nenhuma cagada O nome da religião Não é esse Não, entendi É porque eu acho Que as pessoas falam De... Usam esse termo Pejorativamente Pra poder... Ah, macumbeiro Deve ser isso Exatamente Deve ser isso Então, ele... O que eu achei... Ele foi chamado de macumbeiro Eu nem sou Só porque eu fui dar um... Eu acho que foi um bom De boas vidas Não tem problema não Porque a gente mora Relativamente perto, né Então, assim, eu vou começar A levar as coisas lá Não sou uma comida Sacanagem Eu vou levar as coisas Pra você comer lá Não, brincadeira Você tá toda linda, sarada Não vou levar não Para Eu... Eu fiquei meio assim, sabe De expor A Juliana gosta de estragar A dieta dos outros, hein Eu e você, né Eu passei muito mal Na primeira casa Na primeira dia da casa Mas tão mal Você quer ver o áudio Da minha barriga? Do Gases? Não, não vai do meus... O Gases era interno Eu fazia tipo ultra com o celular Não, tu me mandou Tu me mandou Vamos botar Bota no microfone Eu vou botar no microfone A primeira noite na casa Me diz se isso não é um olho grande Peraí que eu vou mostrar Olha isso Que isso, gente? Isso não é um pum É assim, dentro da minha barriga Eu passei tão mal Tão mal A primeira noite na casa Que eu me contorci Igual um parto Na beira da cama E falei Paulo, preciso ir para o hospital Mas a mudança chega À manhã, às sete horas da manhã As caixas Mas isso é real Olha aqui Quando eu soltei o vídeo Vocês não perceberam, talvez Mas quem acompanha aqui o canal Vai perceber Eu estava mostrando a piscina Toda semana Praticamente Todo mês Minha playlist de 80 mil Vídeos de piscina Aí o que aconteceu? Quando foi início de dezembro Começou a dar tudo errado Tipo assim Era um cano que estourou Um negócio que não deu Um não sei o que Que vai ter que pedir Não sei aonde Que não veio Tudo deu errado E outra coisa Chuva Chuva, chuva, chuva Chuva, chuva Aí eu falei Diego, eu não vou mostrar agora Porque assim É real isso, gente Quem não acredita Beleza Quem não acredita nisso Mas assim como tem muita gente Legal Que gosta de você E que torce pela sua felicidade Tem energia Tem energia muito negativa E eu parei de falar Eu abri a caixa de perguntas O que é que é a piscina? E a piscina? O que que aconteceu? Aí eu tipo assim Eu não respondi Eu ignorava Não vou responder Não vou responder Quando tiver tudo certo Eu vou soltar E foi exatamente isso Aí no dia que eu voltei Em janeiro Juro pra você Já tinha parado as chuvas O pessoal foi lá Trabalhou Conseguiu botar o revestimento todo Não tava conseguindo botar o revestimento Porque chovia Mas eu sei Porque a gente tava Constitindo a piscina na mesma época E a nossa também atrasou Desse jeito Aí o que que aconteceu? E eu lembro, tá? Que teve um dia Que o pessoal foi começar A botar o revestimento E choveu O Diego tirando água Da piscina com balde Pra não estragar O que tinha feito Eu lembro que eu olhava A previsão e falava Caraca, Paulo Vai chover a semana inteira Semana inteira a piscina é parada Sabe o que aconteceu? Na semana que eu soltei o vídeo Voltando um mês depois Chuveu a semana inteira De novo Aí eu falei assim Ah, aí pode ter gente Que vai falar assim Ah, é previsão Nada a ver Janeiro chove mesmo Beleza, cara Mas tipo assim É muita energia Aí tipo a bomba O cara foi lá Instalar Não teve que botar um cabo Não sei aonde Porque não ia dar Pra botar Sabe? Aí resumindo Agora deu tudo certo Que um estorre um cano Imagina que eu acabei De soltar o bicho da piscina Chega lá Opa Evelyn, por favor O champanhe tá assim Porque eu vou lá sábado 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 ele vai na nossa pulpar E não pode estourar o cano Mas enfim, é isso Tem energia negativa Na primeira noite da casa Eu passei muito mal Eu só Eu fiquei três dias Sem fazer xixi Sabe por quê? Porque eu não tinha mais É A água não ia pra bexiga Eu fazia tudo por trás Eu fiquei muito mal Muito mal Aí o meu pai foi lá Levou remédio Eu não fui no médico Porque se eu fosse médico Eu ia ficar internado No meio de uma mudança Eu não tinha como Mudança Pobra Cachorro Quase Aí eu liguei pro Pronto do atendimento Eu devo ter morrido A gente chegou naquele limite Assim ó Se não melhorar agora A gente vai pro hospital Porque não dá mais Vocês dois passaram mal? Não, só eu Cara, foi muito brabo Foi muito brabo E eu falei pro Paulo assim Não é possível Você sabe que a privada Que o Paulo escolheu É eletrônica Com controle remoto Conhece, conhece É aquela da casa Sabrina Sato? É aquela É Não, quero saber Quanto foi essa Essa privada? Pode contar Já vou fazer um corte Ela tem vários modelos Quando fala Falou todo mundo tinga O nosso banheiro A privada é preta E aí o único modelo Que eles tinham Que era preto Era o mais caro 16 mil reais Só a privada Só a privada Mas deixa eu contar Uma coisa Deixa eu contar Uma coisa O Paulo falou assim Mas é que a gente Conhece essa Empresa Esse vaso sanitário Ela abre sozinha Todas as tampas Ela dá descarga Ela joga na duchinha Aí você escolhe Ela tem um sensor Peca ou pinto Sopra pra poder secar Pinto não joga não Só pega E eu que não sei Mexer muito bem Às vezes eu viro assim Julieta E a água vem saindo A perareca Ela voa pra frente O que é isso? Ela tem um sensor Que você chega perto A tampa já abre Não, mas é muito cíquo Aí se você chegar perto De novo Aí abre a segunda tampa Mas era um sonho Do Paulo Já acaba aquela briga Do marido Que não baixa a tampa Porque ela fecha a tampa Sozinha Ah maravilhoso Era um sonho do Paulo E aí eu conheci Essa privada Que a gente viajou Pra Las Vegas A segunda vez E aí o hotel Que a gente ficou A gente recebeu Um upgrade de quarto Absurdo A gente tinha reservado Um quarto normal Igual você beber Num casa e do nada Tipo quarto em Las Vegas Já é maneirinho Só que aí a pessoa Fez um upgrade Pra gente pra uma suíte Que tinha sala de reunião Sala de estar Lavabo Sauna Era assim Gostaram de vocês Ou foi tipo alguma coisa Eu já achei Que alguém tinha morrido Daquele lugar E eles estavam Com aquele quarto encalhado Porque eu sou assim Alguém deve ter morrido O quarto Ele era muito longe Do elevador Você tinha que andar Tipo dois, três mil Sério Era muito longe Do elevador Mas em Las Vegas Já é assim O corredor Tu vai pra outro bairro Ele era o último quarto Do corredor Eu acho que alguém Reclamou que era muito longe E aí falou assim Ah eu tenho esse aqui Aí deram o nosso Pra essa pessoa E a gente ficou com dela Aí o Paulo amou a privada A pessoa tem essa explicação E aí tinha essa privada Cara, apaixonei Ele sempre quis Essa privada Aí ele botou Eu fui contra Internet, saiba Eu fui contra esse gasto Eu sou contra vários gastos Aí ele botou Essa privada Agora deixa eu contar Uma história Não é Deixa eu contar Uma história pra vocês Não, mas deixa eu falar O que a privada tem Ah tá, desculpa Aí tem esse sensor Que abre a tampa sozinha Tem Luz noturna A tábua é aquecida Você no inverno Isso aí é maravilhoso É, mas ele não ajustou Tá 40 nesse calor Rabo quente Todo dia Ah não, tá 40 Senta lá, meu filho Aí você ainda escolhe A temperatura Você escolhe Você quer ir lá em casa Pra testar? Eu quero Faz um vídeo Faz vários vídeos A privada dos caçadores Parte 1 Aí ó O canal da Evelyn Já tá cheio de vídeos Muito legais Tem o tour Com a Patrícia Explicando a Evelyn Como é o condomínio Que ela mora Agora vai ter o tour Da privada do pau Tá maravilhoso Tour pela privada do pau E da Ju De 16 mil reais Vou botar assim Porque se as coisas Que botam a Valor Pega muito Vou lá Posso fazer esse vídeo? Você quer? Juro Você vai mesmo? Vou mesmo Tô falando sério Eu vou Você só prende a Julieta Não, mas a Julieta vai te amar Senta e faz a tua reação Tipo, eu vou Controle remoto Não, mas quando vem o jato Na chimba Tu faz Não, o jato de água Tá 37 Não tá 49 Não, tá 30 Porque 40 realmente Queimava a bunda Cara, agora tu imagina Que eu assada Assada Primeira vez que eu passei Iber pantol Né? Porque eu tava mal no dia Imagina eu recebendo Aquele jato surpreso Na primeira noite Que eu não tinha ainda Me adaptado com aquele vasa E eu passando mal Naquele vasa Mas fala Ai meu Ai tem o jato de limpar o bumbum Tem o jato de limpar a frente Né? Pra as meninas Tem menino e menina no controle Cara, que Gente, eu quero E ainda tem um ventinho quente Pra secar depois Meu próximo presente Eu quero essa privada Depois de jogar água Pra privada É sério Ah não, um assopro no cuis-cuis É, pra secar depois Sabe o que foi pior? Olha como é Olha o olho grande O olho grande que a gente falou da internet Né? Quando a gente apresentou o projeto Falou que o vasa era preto E todo mundo Sério, era muita gente Não se usa vaso preto Porque se um dia você tiver um sangramento anal Você não vai ver que seu ânus sangrou Aí eu lendo os comentários Aí eu olho meu cérebro Porra Minha bunda nunca sangrou Vai ser agora que vai sangrar Beleza O comentário foi além Assim, se você tiver um sangramento anal Você não vai ver E vai morrer de hemorragia É Eram vários Falando que se eu tivesse sangramento na urina Não ia ver porque o vasa era preto Aí eu fiz um story como Toda dona de si Bem sagitário Olha, vocês estão falando sobre sangramento Sangramento anal Eu nunca tive sangramento A essa altura do campeonato Não vai ser agora Que a minha bunda vai sangrar Por quê? Porque eu tenho o vaso preto E outros vasos da casa Todos são brancos Só esse é preto Minha primeira noite Ai, Paulo Você nem sentou a gargantação E o que está acontecendo comigo Aí eu olhava para o vaso Porque você tem que analisar O que está acontecendo Aí eu Tudo preto Eu vou te falar Esse vaso nem adianta ser branco Porque ele dá descarga sozinho Você levou a preto Já era Você nem vê o povo Foi a praga das pessoas Porque com essa idade Eu nunca tinha tido um problema Tão brabo de gastrointestinal Eu comecei no banheiro das crianças Que o vaso é branco Porque eu falei Eu preciso ver se está acontecendo Alguma coisa comigo Aí eu falei para o Paulo Cara, isso nunca aconteceu Justamente Na minha primeira noite Usando o tal do vaso preto Eu tive esse problema Horrível Até a minha pantal Eu tive que passar Foi a praga do vaso preto Até a Magda acordava Com os barulhos Porque a Magda dormiu em casa Nesse dia, né Horrível Olha aqui Vamos chamar o momento de abarco Porque olha Eu passei mal Desculpa Era para ser um podcast sério Eu não sei Olha só, Evelyn Deixa eu só falar um negocinho aqui Fala, meu amor Está tendo um Uma movimentação aqui no chat Acho que o pessoal não entendeu Direito a promoção do rap Então eu vou ler de novo aqui Vou ler exatamente o que eu tenho escrito Para ficar claro Entendeu? Câmera no Renato agora Então para ele explicar O desconto Ele é por tempo limitado E ele funciona da seguinte forma É 80% desconto Na sua primeira compra Acima de 80 reais Em restaurantes do rap Ou seja Você pode ter usado Qualquer outra funcionalidade Mas não pode ter usado A funcionalidade restaurante É, é primeiro pedido Em restaurante Em restaurante Exatamente Ou você é um novo usuário RAP Ok Vai valer Ou é o seu primeiro pedido Em restaurante Isso é importante O desconto máximo São 100 reais E você precisa No aplicativo Consultar As cidades participantes Beleza? Beleza Então tem QR Code Aí na tela O nosso cupom É o RAPICAST80 Não é isso? E aí você usa Meu amorzinho Porque 80% de desconto No seu primeiro pedido Nas compras É maravilhoso No pedido Acima de 80 reais Você não vai pagar Quase nada É E muita gente também No chat Eu falei muita gente Tem uns 3 ou 4 Muita gente Muita gente Também já Já conseguiu comprar Entendeu? Arrasou Eu gosto que vocês Usam mesmo Porque cupom Eu sou louca do cupom Se eu morasse nos Estados Unidos Ia ser aquela Sabe? Eu fico testando cupons Acumuladoras de cupons Tal, 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 tal Compra 10 Compra 20 Se eu morasse Eu ia ficar nos Estados Unidos Sabe? Aquela louca dos cupons A véia do Walmart Bota aí Vini Vinheta do momento Já batei Vamos lá Vamos ver se vai Se vai que vai Não vai Na verdade Dentro dos programas A gente tá formando a vinheta A gente Olha o que tá acontecendo Ah eu vi Aquelas assim Que sabem tudo A vida dos outros Na verdade vai Vocês só chamem A convidada de tal Conta 5 segundos Que eu preciso Dar um reset geral Que aí o povo Não vai me xingar Quando ficar mudo 5 4 3 2 1 E aí Vinheta do momento Vinheta do momento Legenda Adriana Zanotto 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 Ninguém, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Só que, só que... carinho das pessoas, carinho das pessoas Eu não sou de... carinho das pessoas, carinho das pessoas mas olha só, carinho das pessoas, carinho das pessoas e meu pai... carinho das pessoas, carinho das pessoas, carinho das pessoas... carinho das pessoas... carinho das pessoas, carinho das pessoas... carinho das pessoas, carinho das pessoas... carinho das pessoas... Eu não sabia, que choque Eu vi o pessoal A gente participa de grupo de piloto até hoje E aí eu vi o pessoal lá comentando Aí o que aconteceu? O meu pai tinha essa construtora imobiliária Só que chegou uma fase da vida quando eu era adolescente Que ele perdeu tudo A gente só não perdeu as calças e a dignidade Teve um motivo? Teve, mas não posso entrar em detalhes Porque já deu confusão na família Mas não é nada de desonestidade não É de maturidade mesmo Os tempos eram outros, aquela situação E a gente perdeu tudo Mas meu pai não perdeu nem a força de vontade Nem a honestidade Eu vivia ao invés do 80, eu vivia do 80 pro 8 Eu sei pelas histórias que o Juliano me conta A gente vê muito aqui no Brasil Que a empresa falha, mas o empresário continua rico No caso do pai da Juliana Ele falava, eu durmo tranquilo Ele fez questão de pagar todos os funcionários Mas a gente perdeu tudo Tudo ao ponto que um dia Nossa, que bom, teu pai não era meu chefe, viu? Porque eu cheguei um dia pra poder trabalhar A empresa faliu E tipo assim, beijos Aconteceu comigo também Não deram baixa nem na minha carteira É, eu também Juliana tá trabalhando lá até hoje E detalhe, detalhe Eu também Eu tinha ficado noiva na semana Caraca E daí, sabe o que eu pensei? Porque crente já pensa logo isso, né? Um sinal de Deus pra não casar Falei, não é pra ser, gente Fiquei desempregada, não é pra ser Aí na outra semana arrumei um emprego pra ganhar o dobro Cara, mas é assim Eu só tive noção que realmente a gente tava na merda Quando minha mãe falou assim O seu pai A gente perdeu tudo mesmo Tudo Todos os carros Todos os imóveis Tudo, tudo Mas você foi morar onde? Então, quando meu pai falou assim Minha mãe A gente teve Meu pai tinha muitos amigos Essa galera do João Fortes O pessoal da Patrimóvel e tal E eles arrumaram pra eles ser gerentes Numa loja em Belo Horizonte De uma imobiliária lá E eu Como assim, gente? Eu estudei a vida inteira no mesmo colégio Mesmo que eu também Todo mundo, meus amigos Fui embora Fui embora pra Belo Horizonte Aí minha mãe Você lembra que a gente foi de ônibus? É porque eu perdi a memória na gravidez, né? Aí minha mãe Sabe quando eu vi que a gente tava na merda? Quando a gente foi naquela feira de De Carros usados E aí a gente foi comprar um Fusca E você falou que Fusca era caro Mas eles sobreviviam Hoje dá risada, né? Mas sabe uma coisa que a minha mãe fala? Cara, eu admiro muito Olha que a minha mãe não é de admirar a filha, não Minha mãe é aquela que vai dar uma escotada nos filhos, né? Mas eu acho que faz parte também, né? Se não ficar só Meu filho é maravilhoso Minha mãe fala Você e sua irmã reagiram muito bem Vocês são tipo aquele lagarto Que, pô, tá com essa galera, tá maneiro Tá com essa galera, tá maneiro A gente não Todo mundo fala assim Ai, você O Paulo falava Pô, você não era materialista? Não Como é que é que você falava? Eu falo que a Juliana Como o pai dela tinha uma condição muito boa Quando elas eram crianças Ela Tinha o que queria, né? Tinha tudo Claro que hoje em dia não tinham tantos bens materiais Quanto hoje em dia tem um milhão de eletrônicos Que são muito mais caros, né? Mas ela tinha tudo Pra ter virado uma menina mimada É, então Mas E eu não sou materialista Nem um pouco, Evelyn Agora eu sou com bobeira Tipo assim, pô, aquele chocolate Último pedaço A Juliana vai querer levar essa caneca É, entendeu? Mas assim, você fala assim Pra mim Pô, vou te dar esse microfone E essa câmera Ah, não, mas a caneca é melhor Entendeu? E aí, quando a gente perdeu tudo A gente não ficou A gente não caiu Tipo, nossa, meu Deus Eu não tenho mais nada Eu não tenho dinheiro pra ter as coisas da moda O tênis maravilhoso Não sei o que, não A gente ficou de boas, entendeu? Nisso A única coisa que eu senti muito foi a amizade A gente foi pra Belo Horizonte Eu tô resumindo Porque foram muitos anos Mas hoje em dia, assim Graças a Deus Eles se reergueram Meu pai e minha mãe Não são ricos Mas não Mas vivem muito confortável Moram ali no jardim acionário No apartamento bom Tudo bem, entendeu? E tudo isso a gente entrou nesse assunto Porque a gente tá falando Sobre a mudança do nome Então É um assunto puxou Não, mas é que eu tava falando Da nossa vida Mas enfim, aí foi isso, entendeu? E aí Quando eu vou voltando pra lá Aquelas Meu pai e minha mãe estão bem agora A gente sobreviveu Eu vivi do 88 Sou uma minhoca da terra da barra Mas eu tenho muita noção Do que é passar sufoco brabo Não era sufoco, era brabo Mas era Maluco é brabo Porque era tipo Meu pai pagava faculdade A gente seis meses Na hora de virar Porque tinha que fazer a madrugada Meu pai, Jesus amado Pelo amor de Deus Tem que que tapar Pra pagar matrícula E olha Eu terminei a faculdade assim, minha filha Pagando cinco prestações parceladas E parcelando mais cinco Sabe assim? Mas Deus honra Deu tudo certo Aí Voltando a história do nome, né? A gente ficou muito assim Refletindo Pô, a gente não queria mudar o nome Mas ao mesmo tempo A gente via que tava limitando a gente Aí A gente conversou muito Cara, levou tipo um ano, né? Pra gente conseguir Bater o martelo e fazer A gente foi pé no chão, sério A gente ficou muito assim Ah, mas qual o nome? Vai ser Paulo e Juliano? Juliano e Paulo? Muito solto É Como é que a gente vai fazer? A gente pensou assim Como é que as pessoas devem Chamar a gente no íntimo, né? Tipo, você viu Viu o vídeo novo dos caçadores? Né? A gente pensou assim Ah, ia ficar legal O canal dos caçadores, né? Aí a gente mudou Pra canal dos caçadores A gente pensou Ah, não gostei tanto Mas Eu não amo Aquelas assim, ó Bota aí nos cortes Eu não amo o nosso nome Surgiram um novo nome Mentira Infelizmente o mundo capitalista Me obrigou Eu gosto Eu acho forte Sério? Claro, vocês são os caçadores Eu acho que muita gente Mas tem gente que acha Que a gente caça É, leva pro lado errado Ah Imagina que é caçador De matar bicho Ah, mas também não pesquisa Eu salvo bicho Mas também não pesquisa Sabe? Aquela pessoa que fala É, caçadores Nem vi o alogo Quando a gente era caçadores De hambúrgueres uma vez Aí tipo assim A gente começou a ver Que provavelmente já aconteceu Quando você era nova na área Né? Eu acho Aí você vê que uma pessoa cobrou Fulano, cobrou? Ah é? Ganhou um dinheiro Tipo, caraca Eu fiz a resenha toda de graça, né? É, ganhou, ganhou Ganhou, tipo, mil reais Aí você Mas assim, não é pelo dinheiro Chegou a acontecer assim Mas por que que com ela assim Com eles e comigo não? É, não Chegou a acontecer assim Ah, vocês querem vir aqui Na minha hamburgueria Ou ah, pô Você paga aí Cem reais de jorna Cem reais, Evelyn Cem reais Aí tipo, ah, não sei A gente tá sem verba Passava um mês Tinha pago mil reais Pra uma pessoa menor que a gente Aconteceu muito comigo A gente ficou assim Cara, só pode ser um homem A gente não ganhou nenhum Cem reais na vida Não, gente, peraí Vamos falar real Isso deve acontecer com vocês até hoje Acontece Uma empresa grande Sim E entrar em contato comigo Ah, a gente quer te mandar um presente Ah, toda hora, né? Né? É sempre assim Quero te mandar um presente Aí quando vem o presente Vem tipo, QR Code Cupom Cupom Link Aí cara, isso é uma Hashtag Entendeu? E tipo assim Mas eu não dou hashtag não Aquela pronta, sou ruim Falei Falei, tô leve Pô, cara Aí tipo, na mesma semana Eu falo assim Tipo, às vezes é uma empresa Que eu tenho um bom relacionamento Posto, de boa, tal Às vezes eu pego e falo Não, não, pô Isso aqui não dá Sim Aí tipo, na mesma semana Que eles mandaram Aquilo é uma ação Que outra pessoa fez Exatamente Aí aparece uma outra pessoa Fazendo e tipo assim Hashtag Publi Sim E tipo, pagou Aí eu falo Pô, porque aí vocês Fecharam com eles E tipo, não fecharam comigo Não, você tem que fechar comigo Mas por quê? Eu já vi que todo mundo Fez publi daquele negócio Você fez 400 stories Na mesma semana Quem? Comida? Não era comida, não Foi, depois eu vou te contar Depois eu te conto Eu falo, se não Se me contrataram Pra você não cair na sua cilada Não, não foi você, não Hoje em dia Pedem muito Pra mandar press kit pra gente Eu atualmente Encaro da seguinte forma Eu dou o endereço Mas eu não tenho Obrigação de postar Porque Vamos supor Se é um press kit de comida A gente como Tem que conhecer comida Pra saber se é bom E decidir se quer divulgar Até mesmo espontaneamente Ou não A gente precisa conhecer aquela comida Então, por exemplo Da mesma forma que eles mandam Press kit pra jornalista E o jornalista escreve Uma matéria sobre aquilo Ou não Eu acho que a gente Tem o mesmo direito Sim, claro Então Hoje em dia Pedem o endereço pra gente Eu dou o endereço E falo E se chegar aí Eu não curti Ou então Que tem gente Que tá ganhando Pra mostrar Eu não mostro, cara Sim, eu também não Entendeu? Porque assim Eu falei sobre isso Em algum podcast também As pessoas As pessoas Quando eu falo pessoas As empresas Tem uma dificuldade De aceitar Que isso é o seu trabalho Sim Tipo assim Acha que você tem a obrigação Tá te mandando o meu E tal Tipo Assim como as pessoas Vou dar um exemplo O nosso Eu imagino que vocês Que são mais Eu sempre falo Qual é Quando alguém me fala Alguma coisa Daí eu me falo Qual é o nicho Eu falo Moda, beleza, vida Eu não tenho nicho Porque tipo assim Quando eu comecei O nicho era a maquiagem É E assim Eu fiz a maquiagem Ela vai falar isso Para mim eternamente O nicho O nicho da Evelyn Era a maquiagem cagada Entendeu? Eu estou nesse nicho Também então Cara Eu vou trazer umas fotos Da Evelyn De maquiagem Vou fazer um episódio Para mostrar as fotos Da maquiagem Da Evelyn de 2013 Vai cagar Então tu chama Uma blogueira maquiadora Para a gente debater Sobre o assunto Aí o que acontece Eu comecei a fazer Vídeo de maquiagem Eu vi que não era Para mim Só aquilo Eu gosto de me maquiar Mas eu não queria viver De maquiagem Tanto que eu fiz o curso De maquiagem Mas eu não gosto Tanto que assim Eu odeio maquiar as pessoas As pessoas me maquiam Eu falei Eu não gosto Não gosto de maquiar É igual quando falam para mim Faz vídeo cozinhando Eu gosto de cozinhar em casa Você fala Eu gosto de comendo Fazer vídeo dá muito trabalho Vídeo de cozinha Eu não amo fazer Hoje vamos fazer feijoada Eu não amo fazer vídeo de cozinha Eu amo fazer vídeo comendo Na verdade Os vídeos que eu mais gosto De gravar O povo já sabe Comendo Não é vlog Vlog Eu amo gravar vlog Evelyn por mim A minha vida seria O Big Brother da minha vida Não não cozinhando Mas se cozinhar também Eu não sou obrigada a fazer Jogou o leite moça Não é assim ó Já joguei o leite moça Não então eu Que cheguei e falei assim Bota Vou falar o babá de novo Bota leite moça É a caixinha do Piracanjuva Não mas assim Melhor só o challenge da Evelyn Que o espaço A Evelyn faz os melhores challenges Da internet Porque eles não tem Eles são lúdicos Eles não tem compromisso Com a realidade Entendeu Então tipo Tinha aquele negócio Tcha tcha um lado Tcha 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 O dela assim Tcha tcha No terceiro tcha Ela já enchia o saco Tcha Fazendo outra coisa Não lembra aquelas épocas Que tipo Tinha assim O instrutor assim Tcha 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 Tinha uma música Que todo mundo fazia Esqueci Era uma muito difícil Um na época que começou Que fez a Laura Brito Que o dela foi brabão Não lembro Nossa Teve um da música Da Luísa Sonza Que foi Agora vai começar o combate A Raca faz Ela faz isso direitinho Ela faz Raca faz Juliana Bota Gente como é que a Raca consegue Como é que a Raca consegue Fazer tanto rio De um bebê pequeno Ela faz Mas que ela é artística Olha eu Nossa Que lindo que a Raca fez Eu canso só de ver Mas ela tem um bebê pequeno O que que tá acontecendo aqui Gente como é que ela consegue Como é que ela deu conta Meu Deus Tão bem feito Mas Ju Se reparar Ela não tem feito Esses challenges ultimamente Ela tem feito uns de dança Ultimamente não Mas por exemplo Juliana Mota Juliana Mota faz uns Complicados Juliana Mota faz E assim Nessa época do Tchá 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 Agora vai começar Eu fiz assim Tipo o primeiro Os primeiros Tipo quatro transições Era aqui ó Um Dois Aí tipo Tá tá Aí no quarto Eu já pá Pronta Chega Isso quando Os negócios Não ficam pulando De um lado pro outro Que tá tudo diferente Mas olha só Mas eu falei pra Eve Eu já expliquei Pô Eve Tá cagado isso Mas eu falo pra Eve O cagado Do challenge É a graça É a graça É o negócio Do challenge dela É igual a energia Perfeito tem um monte O cagado que é legal As pessoas acham Sem brincadeira Que eu faço As paradas de sacanagem Pra fazer graça Eu não faço É porque eu me infezo Do negócio Eu falo assim Ai que negócio chato Do cacete Também não vou deixar de postar Fiquei duas horas aqui Vai me seguir Já comecei agora Vai pro teu final Diz eu não chovo vídeo fora Porque vídeo é tempo Tempo é dinheiro Olha aqui Agora na onda dos tiktokers Dancinha Aí eu começo Tá tá Peguei quatro passos No quinto eu já tô Tá dançando É tipo isso O importante é o início É o início Eu confesso Eu não tenho muita paciência Deveria Olha só Mas eu fiz um tweet Um tweet Esses dias aí O Twitter nem mexe O Paulo que mexe Não Eu mexo também De vez em quando Quando eu tô afim Aí tipo assim Eu fiz um tweet Que é tipo assim Gente beleza Todo mundo reclamando Dessa modinha do tiktok De ficar fazendo assim Aí eu vi que você Postou isso Mas tu já acertou um passinho É muito bom Cara é maneiro É maneiro Porque eu sou sem o Cachorro coração Que é o mais fácil E eu fico assim Pra família inteira Vamos lá Vamos fazer Tanto que a gente Eu fiz com o Henrique Meu filho né Porque eles não gostam de dança Eles adoravam Eles não gostam de dança Eu fui falar com a professora Tá acontecendo alguma coisa Os crianças não gostam de dança Aí professora você gosta de dançar Eu falei não Aí o marido Também não Então tá Aí ela falou Então eles puxaram vocês Aí eu Ah é verdade Por que será né Então Mas eu acho o seguinte O que eu ia falar Do início das blogueiragens Gente Não lembro Da maquiagem Não lembro A gente tem um problema Ah lembrei Que quando a gente é pequenininho A gente começa a ver isso Tipo um fechou O outro fechou Aí começa meio que virar Não é pelo dinheiro Ou algumas pessoas sim Mas eu meio entendo O meu caso Graças a Deus Não era porque a gente Tinha outra profissão Eu entendo Mas é uma pessoa que realmente Não tinha condições Era muito mais pelo reconhecimento De a gente já ter um tamanho relevante E ver chamando pessoas Muito menores que a gente Hoje vocês não fazem nada Tipo de off Assim Só o canal mesmo Só o canal Mas quando eu conheci vocês Acho que o Paulo ainda trabalhava 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 né Eu parei de trabalhar no início Como se você não trabalhasse agora Eu trabalho muito mais agora Do que na época Ó Vamos de novo nessa polêmica Eu vou ficar muito repetitivo Renato vai me matar Porque tipo Renato lida com blogueira Também tem agência Tudo E tipo assim A gente tem a mania de falar assim Ah porque eu trabalhava lá atrás Tipo A gente trabalha muito mais A gente trabalha muito mais A gente trabalha o dia inteiro Sem parar E hoje não tem férias Não tem veillon Não tem carnaval Eu acho que foi Não foi terça não Foi quinta passada Foi no episódio da Pocah Eu e a Evelyn ficamos aqui Fizemos 500 coisas A gente foi comer Almoçar 6 e meia 6 e meia 6 e meia Almoçar que nem gente Não A gente almoçou Não existe almoçar igual gente Não Aqui a gente almoçando assim ó Não existe Vocês as vezes se pegam assim Quando eu trabalhava em escritório Num emprego normal Eu via a novela Eu almoçava Eu conversava com as pessoas Eu ia num shopping Depois na loja Nas lojas Comprar uma roupa A gente chegou ao ponto já De eu falar assim Teve uma época Que eu falei assim Gente eu precisei fazer muito publi Por causa da casa Sério Eu precisei fazer muito publi Eu fiz tudo do que eu gostava Mas assim Eu tava zero reclamando Se a empresa falasse assim Regrava 40 vezes Eu preciso desse dinheiro Regrava Eu preciso desse dinheiro Regrava Eu tava precisando muito fazer publi E aí eu cheguei ao ponto De falar pra Paula assim Eu não tenho tempo Nem pra gastar o dinheiro Que eu ganho Só na obra realmente Mas se sobra também Não tem dinheiro pra comprar uma roupa Não tem dinheiro pra Dinheiro não Tempo pra ir lá fora Comprar nada E como por muito tempo A gente gastava o dinheiro na obra E não via esse dinheiro Se materializar Ah era agoniante Cara a gente A gente tinha o ônus De trabalhar pra caramba Pra ganhar o dinheiro Mas não tinha o bônus Que era usufruído Que a gente tava comprando Eu pedi até desculpa Pros seguidores Foi bem difícil Passar essa frase Eu fiz uns três histórias Eu também queria conversar com vocês O seguinte Black Friday tá aí Eu tô precisando pagar a obra Eu preciso me mudar Vai entrar publi pra caramba Segura as pontas aí Eu agradeço a cada um Segura ninguém Solta a mão de ninguém A gente vai continuar aqui firme Vai entrar publi Mas segura que eu volto Com o meu conteúdo normal Depois da Black Friday A galera olha só A Black Friday Gente Né Tu sabe Renata Eu quase chorei Eu chorei Eu também chorei Porque isso é o que acontece E eu começo a brigar com o Paulo As pessoas Você briga com o Diego Muito Muito As pessoas não entendem Algumas né Que é o teu trabalho E se eu não estava aguentando Como que eu queria que as pessoas aguentassem Eu já não tava aguentando mais Falar da Black Friday Eu cheguei ao ponto De mandar um material Pra aprovação Olá Eu de novo fazendo publi Não Eu tinha Eu tinha Não tinha Estamos em Black Friday Gente Desculpa aí Vocês sabem Vocês vão ouvir falar de Black Friday Aqui até semana que vem Eu também Black Friday Lighter Friday Tipo Que já acabou Black Friday Repescação da Black Friday Cyber Monday Cyber Monday Uma que a gente fez Uma época da Raca Um dia era Raca A outra Sabe aquele Ah uma live Eu chamo outro Eu chamo a Raca Muito legal Porque cara Quando a gente descobriu Que ia chamar a Raca A gente falou Ai que legal Vamos chamar a Raca É a época que a gente Consegue Porque janeiro Super fraco de publi Sim Engraçado que eu não aprendo né Dezembro Novembro Chega janeiro A gente fica choramingando Ai eu falo Estranho Será que a gente flopou Porque a gente tá fazendo muito clube Direto Ai o Paulo fala Se lembre que é janeiro E até no youtube também Todo janeiro A gente fica se torturando Nossa meu youtube Fica uma bosta Youtube também É muita gente Começa a fazer dieta É que é época Volta às aulas Também Outras prioridades Entendeu Sim A pessoa tá meio de ressaca Ela ficou Dezembro Novembro Dezembro inteiro Vendo só comida 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 E vem panetone O nosso canal Bomba mais depois do carnaval Comida de natal Vem o tender Vem o chester Ai chega janeiro A pessoa não aguenta mais Olhar praquilo Ela dá um tempo É normal É normal A minha irmã tem um canal De receitas Que ela fez gastronomia Ela ensina as receitas São muito boas Ela falou assim Será que eu flopei Falei por que Cara primeira semana de janeiro Tá muito Meu amor As pessoas não estão existindo ainda Não tem que esperar Qual o canal dela Faz o trabalho do canal O canal dela é o nome dela Marcela Venanço Ela ensina muita receita boa Mas é receitas tranquilas Tipo assim Padão Como se eu fazia uma picanha Em três minutos Entendeu E ela faz umas receitas Que é assim Ah lançou uma torta nova Ela vai lá Ela faz a receita Tipo Dez, quinze vezes Até descobrir Como que fica igualzinho Tipo assim Croquete do alemão Ela ficou meses Fazendo a receita Tipo faz isso Faz aquilo Ai gente Vou fazer uma polêmica aqui Não gosto do croquete do alemão Ah eu amo croquete do alemão Não gosto Eu amo Mas eu entendo a pessoa não gostar Porque todo mundo ama A torta alemã Eu odeio Eu também não gosto De torta alemã Ai que bom Acho que eu vou de manteiga né Eu também Beio peguenta O que que acontece Croquete do alemão pra mim É um creme É um creme É Mas eu gosto por isso Então eu gosto do croquete Que tu sente a carne Entendeu O negócio Mas você se dá bem né Porque a maioria é assim O que O croquete do alemão É diferente de todos Tanto que eu fiz um vídeo lá Falei ó Não é croquete igual a todos Ele é diferente E ele é assim mesmo Quando chega aqui Não fala que tem mole não Porque ele é assim mesmo Ai ele é horrível Imagina eu Você ia fazendo resenha de comida Ai é horrível Nossa todo mundo ama isso É muito ruim Não vou te falar É gostoso Porque a gente come uma vez A cada sei lá Seis meses Não e você come uma Mentira Você come todo dia Eu acho que eu ia ajudar Quando você aprende a receita Você vai comer por uma semana Pelo menos aí Só o croquete Ah isso é verdade Principalmente pelo trabalho Que dá pra fazer isso daí Cara não Mas aí depois a gente começou Ah vou contar uma coisa Assim um segredo tá Segredo não Uma coisa a gente nunca falou Uma vez a gente O Paulo comprou uma revista Que era pequenas empresas Grandes negócios Que vinha a Dani Noce E o Paulo Cunhaca na capa Aí a gente falou Já gravei uma receita com eles Aí o Paulo falou assim Caraca Que máximo Cara Se tem uma coisa Que a gente não é na vida Invejoso A gente vê uma pessoa De sucesso A gente fala assim Pô que maneiro né Quem dera se eu fosse 10% disso Mas que maravilhoso Vou acompanhar Porque eu quero ver isso Eu adoro ver pessoa Adoro ver Mulheres bonitas Porque eu fico assim Caraca que irado Coroa bonita Então eu falo assim Adjetivo da vida Eu não olho e falo assim Essa coroa não deve fazer nada Por isso que ela tem respeito Não Eu olho e falo Caraca Uma gata né Que sinistra Aí eu olho uma poderosa A Juliana tem essa característica Que ela não olha com inveja Ela olha admirando Pessoas assim Muito bem No que for Eu falo assim Que foda Desculpa Tipo assim Você tava na dieta Tá na dieta Eu sei Porque ela chegou aqui Hoje falando assim Cara tu tá muito bonita Tu emagreceu Não Me inspira Me inspira Tipo ontem eu comi uma salada E eu juro Eu tava vendo seu vídeo da coisa Aí eu cheguei a pensar Falei Cara Acho que eu vou comer pão Com isso Com isso Com isso Aí eu Pô ela tá bonitona Ela tá na dieta Eu também quero ficar bonitona Eu não gosto Quando a pessoa olha Com inveja Ah também é fácil né Você mora nesse casarão Tem 40 empregadas Eu não gosto disso Sabe Porque eu acho que cada um 40 empregadas Foi ótimo Entendeu É ó Mora nesse casarão Tem uma piscina praia Piscina praia Com banco Feia Feiosa Pequena Entendeu Então eu olho muito Assim Aí então a gente olhou O Paulo e o Adan Fosse Cara que maneiro Sabe Tirar dinheiro E era matéria o que? Uma matéria Falando sobre influenciadores Falando sobre influenciadores De sucesso Tinha outras pessoas dentro E aí eu li Tinha lá as perguntas E tal E eu fiquei assim Caraca Dá pra chegar nisso A gente não tinha noção Nenhuma Tipo Eu achava que ganhava Qualquer coisa A gente fez mentoria Eu pedia 100 reais pra ir num restaurante As pessoas não pagavam Mas foi o Tipo Como é que eu ia imaginar Que isso aqui era possível Sabe A gente virou a chave Financeira do canal Por causa da mentoria deles É foi o que me permitiu Sair do meu emprego Qual ano? A gente fez a primeira turma A de 2019 Os meninos eram recém-nascidos Eu fiz com eles bebês Eu assisti Enquanto trocava a fralda Sozinha em casa Paulo ia pro trabalho Era todo final de semana Era muito longo Eu nem vou falar Senão vão pedir pra ele Fazer essa turma de novo Porque eu acho que eles Coitado Acho que eles se desgastaram Porque Era muito cansativo Pra eles com certeza Porque eles começavam 10 da manhã 10 da manhã Terminava 4 horas da manhã Direto de curso Sabe Eles estão lá no curso ainda Eles Mas eu atingi Outro esquema Não é mais nesse Esse daí era Era tipo videochamada Era videochamada com 30 pessoas Tipo assim Evelyn, vi o vídeo da piscina Era uma consultoria mesmo Total consultoria da tua vida mesmo Só que pra 30 pessoas ao mesmo tempo É, mas eu não sei E era caro E eu não sei porque metade das pessoas sumiram no meio do curso Porque eu falei assim Pô, essa galera não dá noção de dinheiro não Porque A detalhe, era todo o dinheiro do YouTube que eu tinha juntado E era uma fortuna É, todo o dinheiro que a gente tinha ganhado com o YouTube Até então Não, primeiro a gente usou uma pasta de dinheiro do doutor Pra comprar o carro Que eu tive bebê Que a gente precisou trocar de carro Pra ter mais espaço Porque eram gêmeos E aí depois Quando a gente juntou um dinheirinho de novo Aí eu falei pra Juliana Ó, tô pagando a minha autoria Aí eu falei Meu Deus, Juliana Não, é o único dinheiro que a gente tem Era caro Eu quero saber, era caro Era caro Pode falar o preço Porque bota valores Deixa eu lembrar É que tinha um preço que era parcelado E tinha um preço que era à vista E como a gente tinha grama do YouTube Eu paguei à vista 15? Era 15 parcelado e 12 à vista 12 mil? É, mas sabe quanto tempo? Foi mais de 6 meses E era muito Não, mas era E era Vocês tinham vídeo, né? Tipo, não era nada gravado Não, nada gravado Eu falei pra Juliana Não, vamos pagar Porque a minha autoria Era quase um psicólogo Falava, aconteceu isso, isso, isso Era praticamente te pegar pela mão E sabe Aí ele me ligou E assim, a parte de views De engajamento A gente era muito bem já É Mas eu tava mais interessado na parte Como ganhar dinheiro com isso? É, na parte comercial Como você se vende Como você entra em contato com as empresas Quando as empresas vierem Não, vamos fazer um jabá deles aqui E eles falavam super bem de você Sabia? Eles falavam super bem de você Eu amo eles de paixão Eu sou muito fã Do conteúdo deles, gente Agora eles deram uma mudada, né? No conteúdo Na época eles ainda tinham canal Olha, a Dani é maravilhosa Fazendo receita Eu amo Eu já fiz várias Mas o bigode Paulo fazendo receita Eu amava a Dani cozinhando Mas ele fazendo E ela só olhando Tipo assim Ah, era muito bom Eu adoro o condotinho Que a mãe dele falava Nossa, vai dar errado, Paulo Mas pro final ele fazia com a mãe Exatamente O que que é isso, Paulo? Vai dar errado A mãe dele é muito legal E eles mudavam tudo A mãe virava Olha, aqui a Dani Porque eles faziam Eles numa época Estavam refazendo as receitas da Dani Isso Eles Aí, ó, a Dani manda Colocar chocolate Ele Mas tu gosta de chocolate? Não Vamos botar chocolate Vamos aí Chacolhão Chocolate Era bigode na cozinha Era muito, muito bom É uma pena que eles pararam E os vídeos de viagem deles? Caraca, eu amava Eu pedia pizza Não, a qualidade, né? Eles eram muito empreendedores Eles são muito empreendedores A qualidade deles era melhor Do que de TV a cabo E sendo que era só eles dois Com editor e tal Mas não tinha uma equipe de gravação Um câmera Um operador de áudio Não tinha Eles eram mesmo Já tinha uma produtora E sabe o que que ninguém imagina? Eu vejo muitas polêmicas hoje em dia Em volta de todo mundo Que trabalha com internet, né? E as pessoas não imaginavam que Eu nunca vi ele dar um conselho assim Pra você não ser o que você é Era só falando Seja você Venda a sua verdade mesmo Que você acredita Dê o seu melhor Claro que não era isso, gente Ninguém paga, sei lá, 15 mil Pra ouvir isso Mas era assim Ele nunca ensinou nada Que fosse uma atrapaça Um esqueminha Nunca, nada Sabe? São sacadas que de repente, né? Tipo, realmente Tipo, às vezes eu tinha Dúvidas Duvidas bobas assim Eu falava assim Pô, às vezes eu faço vídeo de viagem Como que as pessoas aceitam vídeo de viagem? Eu tive muitas dificuldades De pessoas aceitarem Hoje em dia é bomba Os vídeos de viagem Muito Mas na época Nossa, a gente dá mais Viu em vídeo de viagem Do que canal de viagem Eu nunca pensei Não, não tô falando Evelyn É Vai ter Você sabe que o vídeo da viagem da Eve Vai ter cinco partes, né? Mas os nossos O meu é Cheguei Você fala da internet Eu ia pra Milão Cheguei em Milão Fiz comprinhas em Milão Sim Tô voltando de Milão A gente é assim também Carregando as malas Eu fui pra Espanha Abrindo as malas de Milão Novembro Abrindo as malas Uma semana em novembro Quantos vídeos você acha que eu gravei? Quantos? Dezoito Que? E eu lanço um por semana Eu fico Você só tá uma temporada Sim, porque é como se fosse uma série Entendeu? É uma série que eu falo Tipo assim Capítulos Três por semana Segunda, quarta e sexta E a gente faz mais lives ao domingo Mas a gente parou A live só fala merda Agora a gente tá querendo voltar com as lives de domingo Não é nada sério É assim Essa live no final de semana Foi um peido na minha barriga Que o Paulo deu De domingo A live Ele sem querer não sentiu Esquece a história Eu tinha que ter sido igual a Jade Picom Cara Que foi no meu umbigo o negócio Tinha que ter tampado o meu umbigo Aí o Paulo O Paulo conheceu a primeira vez Que quando Porque teve tipo uma seleção Pra escolher as pessoas Aí ele me ligou E eu tomei até um susto Eu sei como se eles me ligaram, né? Aí ele falou Pô Quanto tempo você espera receber esse dinheiro? Aí eu falei Que dinheiro que você investiu? O dinheiro que a gente tinha investido no curso Eu não tinha nem fechado efetivamente Falei assim Ah, eu espero pelo menos em seis meses Porque eu pensei Porra, eu juntei um ano no YouTube, né? Aí ele falou Então Eu já te prometo o dobro em menos tempo Tipo, eu garanto E realmente Tipo, caraca A nossa vida A nossa vida mudou Foi uma virada no nosso canal O canal teve uma virada muito grande, sabe? Então ele tava vendo aí Comercialmente Palmas para Paulo Cuenca A mentoria dele Não, eu preciso Quando eu falei pros meus amigos próximos Que eu vejo E as pessoas começavam a falar Isso, gente Sarlatões Não é possível É porque na época Que ele fez Tava muito em alto esse negócio de mentoria Não, de coach Começou a fazer coach De um monte de coisa Mas ele não era coach Só que aí sempre tem os que se aproveitam da onda, né? Sim, mas não era o cara E aí taxaram muito ele disso Porque tava na moda taxar coach de charlatão Sim E aí quando ele fez Quem já tem, né, gente? Não sei Como em todas as áreas E aí Muita gente pegou isso E começou a querer taxar ele também Só que é muito pelo contrário Não, não tem nada a ver Sério O Paulo Ele é gênio Sério mesmo Ele sabe muito do que ele tá falando É impressionante A Dani é muito inteligente também Muito, muito, muito É os dois, cara Se eles fizeram um filhote O filhote ia dominar o mundo Sério Eu encontrei com eles Num evento do YouTube E assim Eles Eles são incríveis mesmo Eles têm várias ideias Eles são empreendedores Eles são Uma vez eu falei assim Revolucionários Uma vez eu falei sobre Tipo Ai, mas sabe qual é o meu problema? Eu não me encaixo no perfil blogueira E eu acho que pra vender Eu tenho que ser blogueira Você falou É, tipo Eu não sei fazer maquiagem E eu falo muito do meu jeito Eu não sou fofinha A gente mal sabe tirar foto bonito Aí ele me deu Ele deu você como exemplo Ele falou assim Evelyn Hagley é um fenômeno no Brasil E ela não é A menina fofinha Você viu isso, gente Eu não sou um exemplo Não, ele deu um exemplo Ele falou assim Ela é um fenômeno no Brasil Ela fala com Olha aqui, meu amor A vida é um fitzlo cagado Então Aí ele falou Ela fala com todos os tipos de pessoa E do jeito dela Sem precisar fazer graça Falar o que o povo quer ouvir Ela só é ela Então você não precisa fingir Eu não tava fingindo, não Eu tava tipo assim Cara, o que que eu faço? Entendeu? Aí ele falou É só você ser você Você sendo você As pessoas já gostam do seu jeito Claro que vai ter Vai ter gente que não vai gostar Mas é uma minoria e tal Não, não, não Ele até usou você de exemplo Bom, tipo Não, eu tô usando Mas é porque o Renato me zoa muito Que tipo, meu tudo é cagado E é cagado mesmo Mas a graça é essa Quando eu falo que a vida é um fitzlo cagado É exatamente por isso Meu fitz é cagado Porque eu Não é isso que eu falo Não é isso, não Ela tá É sim, garoto Você que está me assistindo Pega o nosso Instagram Que vocês vão ver Na verdade O que ele falou pra você É exatamente que você Tinha uma característica Que te diferenciava De uma massa de pessoas Que você queria se incluir É porque na verdade Eu achava que aquilo ali Eu precisava ser aquilo Eu nunca tentei Porque eu não conseguia Eu também passei por essa época Que eu achava que eu deveria ser Como as blogueiras de moda A gente passou por uma assessora Quando a Evelyn entendeu isso Quando a Evelyn entendeu Que o que Ela não precisava mudar Absolutamente nada Do que ela era Ela 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 Não mudou Porque a Evelyn Sempre esteve num caminho bom Mas tipo Ela ficou em paz com ela Sim Entendeu Aconteceu com a gente também Ela não precisava Não tinha ajuda Claro que a gente Sempre quer mudar Quer melhorar alguma coisa Mas tipo A essência Do que era É isso Aconteceu com a Evelyn Olha como aconteceu com você Vocês são pessoas Diferentes As pessoas podem não gostar E tá ok Ou vou amar E tá ok Mas o que acontece é Tipo Em algum momento Olha que louco O que faz você especial Você pensou em matar Pra que você tivesse que ficar Mas eu fiz isso ao longo da minha vida inteira Na massa é muito louco Quando eu via que todas as meninas Eram mais delicadas Mais assim Que elas não falavam besteira Que elas não eram explosivas Eu ficava Às vezes quando eu era mais nova Eu chorava Eu falava Deus por que o senhor me fez assim Eu não era pra ser assim Eu não fico Eu sou sem vergonha Eu deveria ser uma pessoa quieta Eu deveria falar menos Eu deveria ser uma pessoa mais delicada E eu era igual um menino Quando eu era pequena Sabe Eu acho que a gente passou Por a mesma situação Tipo assim Eu na adolescência Eu As meninas todas Tinha aquele clube da Lulu Eu tava jogando basquete com os meninos Isso Aí tipo assim Ah Quando eu fui fazer faculdade Todas as minhas amigas Uma foi fazer Sei lá Marketing Outra Sei lá Fazer o que Eu fui fazer TI Aí tipo assim Só homem Sabe Então assim A minha vida toda Foi assim Eu sempre fui Caminhos diferentes Sim E aí quando eu entrei No meio da internet Todas as meninas Era a maioria Beleza Beleza E nessa época Tinha muito aquela Aquelas blogueiras Da imagem perfeita Sim Hoje graças a Deus Tá muito mudado Com um look muito bonito Já foi a blogueira destruída Já o primeiro vídeo Já tava destruído Gente meus primeiros vídeos Eu gravava com Aquela Barbie Já viu aquela Barbie Toda de caminhada Eu gravava os primeiros vídeos Com aquela piranha Que muda de cor no sol Eu olho e falo assim Cara Paulo Por que você não me avisou Que isso tava horrível Gente sem maquiagem Eu não me maquiava E piranha Que muda de cor no sol É muito vagabunda Piranha que muda de cor no sol Eu tenho Mas muda de cor no sol É horrível Afora Mudar pra amarelo É pior ainda Aquelas piranha marrom Lembra? Eu gravei muito com piranha marrom Aquelas piranha marrom Aquelas grandonas Grandonas Que tem tipo animal print Sei Meio furtaco Tartaruga Sei lá Mas eu acho que As pessoas Se identificam por isso Ai menina E quando as pessoas Ficam irritadas Por alguma coisa Que eu falei Tipo assim Exemplo Quando eu viro a Marcia Sensitiva Para de mandar Essas perguntas Porque eu não aguento Mais esse tipo de pergunta É quase isso Hoje eu vou falar Porque é uma coisa Que está incomodando Meu coração Aí sempre vem Sem necessidade Entrei aqui pra ver a alegria Eu falo Mas eu sou a pessoa Que bota alegria Até quando minha cachorra Caga no mato Agora hoje Eu não tô afim de ouvir Hoje não é dia de alegria Sabe por que vocês Estão me estranhando Quando entra gente nova Aí eu falo Por que vocês estão acostumados A ver blogueiro o que? Mentirosa Sacanagem Mentirosa Por quê? Porque a pessoa fica Mentira Ela tá ali só fazendo graça Porque fora do Como é a vida Fora dos stories Diferente Não E fora dos stories Você tá bem Fora dos stories Eu sou a mesma merda Gente eu até perdi Porque a gente fala tanto O que você ia perguntar Eu ia perguntar Você quer que eu te situe Eu quero Porque eu tô doida Eu ia contar uma fofoca Que a gente já teve uma assessora Que na verdade a gente testou Três meses Quem? Já era foi minha assessora? Eu acho que não Senão ela falaria Que ela tentava Um dia ela chamou a gente Eu falei assim Desculpa Eu tô falando mais que o Paulo Unidos do Paulo Coitado Eu juro Mas assim A gente chamou ela Porque foi antes do Paulo E da Dani Foi Porque a gente tava vendo Que a gente não tinha caminho Para se vender Então eu Pô Gente a gente dava Sei lá Na época Tipo A gente era pequeno E dava sei lá 50 mil views nos stories Aquelas Eu não aumentei muito não Tô no 100 Desde um tempo pra cá Mas 100 é bom Você que é grandona 100 mil é bom ou ruim 100 mil o que? Nos stories? Muito bom É bom? Então tô bem Obrigada a todos Aí Eu falava Pô gente Tu bota 100 mil Dentro da tua casa Tu consegue botar? Não Não consegue gente É muita gente Mas eu uso Igual eu falei ontem Eu tava falando sobre Pessoas que exploram Imagem dos outros Pra se fazerem de boazinhas Por que você não leva A moça que trabalha Na sua casa A senhora É porque tu não saca a Magda Leva a Magda Pra comer e filme Eu falei Eu nunca vou usar A imagem dela Pra passar a imagem De bons moços A Magda come do bom e do melhor Porque quando eu vou Nos restaurantes do bom e do melhor Eu peço um prato separado Pra levar pra ela Principalmente porque ela tá lá Dando o suor dela Cuidando dos meus filhos Entendeu? Mas eu não vou explorar A imagem dela nunca Entendeu? Quando ela quer aparecendo Nos stories Ela aparece Quando ela não quer Ela também não aparece Aí eu tava falando sobre isso Falei pro Paulo Eu plantei essa sementinha Só mil segurarem essa sementinha E levarem pra vida Eu já tô satisfeita Entendeu? Então eu sempre penso nisso Imagina se a gente leva a Magda Numa churrascaria E fala Levei a Magda numa churrascaria Pela primeira vez E olha o que aconteceu Pra que isso? Tem gente que faz isso Que coisa foi? Eu policiei com relação a isso também Porque, pô Mas no seu caso Não sei se é isso Mas eu sempre vi você Filmar as pessoas Como brincadeira Igual eu faço Sim, eu filmo todo mundo E eu não tenho esse negócio Porque tem gente que tem Eu falo que é a economia do arroba Não gosta de dar arroba pra ninguém E aí tipo assim Não gosta de ficar mostrando as pessoas Blogueira, pondura do arroba É, pondura do arroba Não gosta de marcar ninguém E eu sempre fui Ah, dá muito trabalho Você fica controlando isso É, Evelyn, é muito assim Ela é mão solta do arroba Eu sou a arroba solta Minha filha Você não consegue nem ver a cara da pessoa Às vezes que eu marco arroba De todo mundo Entendeu? Sabe o que é pior? A pessoa confunde com o público Exatamente Não é Inclusive eu quero aquela sopa Eu dei print O detox que você fez Pimenta não é público Pessoal, dando uma decupada Aqui no nosso pré-roteiro É que vocês são caóticos Vocês são caóticos Todo mundo fala Uma vez eu falei Porque a Juliana era caótica Ela quase me bateu Gente, isso é um elogio Vocês são furacões É um elogio Vocês tem que ver o churrasco Da minha família Eu vou fazer só uma coisa Que a gente pode chamar quadros Mas faltou Vocês pularam muito de assuntos Mas foram em muitas pautas Eu tô super acompanhado É que antes a gente passou Por uns assuntos Que tipo, já a gente já falou Faltaram as tretas deles Na internet Que a Juliana me prometeu Tretas Que tretas, gente? Várias tretas Tretas com amiguinhos Tretas das boleiras É E faltou, Evelyn A vaca foi pro brejo E o nosso babado da vida Vaca foi pro brejo É o próximo, meu amor Tô antes Tô no bloco 2 ainda É, pois é A próxima coisa que eu ia falar Que história é essa Da casa da colina? A treta A história da casa da colina Que tem que ter Tem que ter Qual vocês querem primeiro, gente? Comentem Treta ou casa da colina? O que vocês querem? Não, é casa da colina Porque só tem casa da colina Então vai, casa da colina Eu acho que você não acompanhou Porque eu acho que o Não, não sei Acho que o Lucas era Bebê recém-nascido Eu acho O Lucas tá com dois e? Meio É, os nossos estão com quatro É, eles estavam com um ano e quatro Já acabou o terrible Desculpa O nosso chegou com três O nosso chegou com três É O nosso chegou tarde Mas aí tá no finalzinho Não sou mais seu amigo nunca Você é a pessoa mais feia do mundo É, agora começou isso Era só pra saber Porque eu sou a chata agora Não, mas tá tranquilo Olha, Evelyn Segura na mão de Deus Eu falei isso pra você Quando ele era nenenzinha Vai passar Só melhora Só melhora Hoje em dia eu já viajo, cara Olha, sério A única pessoa que me falou a real Foi ela Quando ela me encontrou Eu tava com quatro meses Era quatro meses? Que o Lucas tava Eu quatro meses Que o Lucas tava com quatro meses Eu tava louca do perpé ainda Porque eu só fui melhorar depois Mas eu te achei bem Parecia também Achei bem e achei bonita Eu saí daquela festa A gente foi pro aniversário De uma amiga, né? Da filha da Bruna Eu saí chorando daquela festa Ah, mentira Me pergunta por quê? Por quê? Não tem motivo Porpério Ah, hormônio Saí de lá assim Ah, mas Evelyn Então você tá no porpério Até hoje, né? Ah, tá Porque você esquece A Evelyn Por que que eu estou brigada Com essa pessoa? Não, não Mas esqueceu Por que que eu chorei? Por que que eu chorei naquele dia? Não é isso Sei lá, Evelyn Eu tô falando Porque por nada Eu falei por nada Que eu chorei Não é que eu esqueci, não Eu falei que eu por nada Não tinha motivo Mas sabia que você naquele dia A gente tava falando sobre maternidade E eu me achei tão pesada aquele dia Que eu acho que eu chorei Porque eu achei que eu despejei Todas as minhas emoções Eu vou até chorar Não Sério Eu lembro que você falou Poxa, desculpa Depois eu não tava no meu melhor dia Eu falei Mas eu achei você muito legal E muito bonita Era uma visão distorcida Eu depois pra Juliana Eu falei assim A gente conversando sobre vocês Você, Diego E aí eu falei pra Juliana assim Cara, impressionante Como ela é muito mais bonita pessoalmente Ai, gente Para Eu tô fazendo terapia Na minha terapia Tô tratando esse negócio De receber elogio Eu sou aquela pessoa Que a pessoa fala assim Juliana assim também Nossa, roupa bonita Nossa, roupa bonita Ai, é da Shein mesmo Mas assim Ai, nossa Seu cabelo tá bonito Eu tô precisando corrigir a raiz Ai, mas eu também sou assim O Paulo que me ensinou A só falar Falou Você não tem o que falar Fala obrigado Obrigado Obrigada Tipo, não recuso o elogio Aceita Obrigada 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 Nossa, o cabelo tá bonita Então realmente fiz progressiva Entendeu Por exemplo Outro dia Eu falei que eu fiz progressiva Aí Começou os comentários Então Tu tá bem rodo? Não, então Isso começou os comentários Meu cabelo é liso Só que o que acontece É a treta que rolou esses dias Então rolou esses dias essa treta Só que ele é liso mesmo A raiz é lisa Tanto que eu tava Desde o início da pandemia Sem mexer no cabelo Então assim Se pô, desde o início Ele fosse enrolado Você faz pra ficar escorrido? Pra ficar arrumado Igual se eu acordei E tô no baile Entendeu? Pra ficar arrumado E sem o bozo Eu tava com o bozo aqui Sabe o cabelo do bozo? Eu tenho Eu tava voltando da academia Eu tenho um bozinho aqui Então eu tava voltando da academia Com um arco Que era igual uma alma De cabelos pequenos Sabe? Eu quero alinhar esses negócios Aí eu falei Paulo, pô Às vezes até meio canso assim De ser transparente Porque a gente tava falando Esse negócio de falar muito E falar pouco Só que porque As pessoas já começam a dizer Os negócios Cara, quem fala muito Eu vou te falar Porque eu sou a pessoa Que contei tudo Deu ruim no meu peito Contei Deu ruim no meu nariz Contei Quase separei Contei Eu não vou tocar esse assunto Daqui a pouco o Paulo me encontra Eu tô assim na varanda Então você nem ia falar sobre isso Quando eu vou ver Porque é o seguinte 20 stories já falando Anúncio que ela falou Então assim Quem fala tudo Sofre muito Não tem jeito Vai, Casa da Colina Juliana, foca Foca Parece minha mãe conversando comigo Juliana, foco Foco Casa da Colina Você devia estar lá Com o Eu não acompanhei Porque o Lucas Estava muito no vivo É normal Eu também não existia nessa época Eu era pequenos Eu não existia A gente fez uma viagem A gente já não viajava Desde que eu tinha feito O enxoval dos meninos Mal sabia que havia pandemia E a gente tava doido pra viajar E eu tinha que tirar férias Como eu falei pra vocês Tinha que tirar os 30 dias de férias Eu falei pra Juliana Pra se ferrar E tinha que dar férias pra Magda Aí eu falei pra Juliana Pra gente se ferrar Aqui sozinha com os meninos Pô, vou me ferrar em Los Angeles Você prefere chorar Embaixo da ponte ou no iate? No iate Então por isso é dia 8 Pra se ferrar aqui Se ferrar lá Vamos se ferrar lá nos Estados Unidos Aí a gente foi pra Los Angeles Olha a gente escolhendo o destino Vamos pra onde? Crianças geralmente é o Orlando Inclusive tô doida Saudades do Orlando Ai eu quero o Orlando Tô com muita vontade pra Orlando Muita, muita Vamos fazer uma viagem de pais? Vamos Não, vamos mesmo Eu quero muito levar os meus pais Vamos mesmo Porque é uma idade boa já Eles que já estão curtindo Aí eu falei pro Paulo Pô, mas Orlando é uma parada Que eles vão pedir Pra onde você quer ir? Pra onde você gosta, Paulo? A gente ama a Califórnia, né? Vamos pra Califórnia pela terceira vez Las Vegas Las Vegas com criança Só a gente Aí, assim Quando a gente foi pra Los Angeles Eu aluguei uma casa Num aplicativo desse De alugar casa Eu não vou falar o nome Porque eu não quero cagar aí Teus patrocínios Vai que, né? Vai que Aí Quando eu vi as fotos da casa Na internet Cara, era maravilhosa Tipo as pessoas no Tinder Se minha sogra estivesse dizendo Tipo aquela casa De Conceição do Jacareí Aí a casa era linda E era no topo de uma colina Teve até uma artista Que você via Qual é o nome daquela artista Que gravou um clipe lá? Billie Eilish Isso, ela gravou um clipe Nessa casa Lá na casa E aí Do topo da casa No topo da colina Tinha uma vista maravilhosa Assim de Los Angeles E eu queria fazer voo de drone Pra pôr nos nossos vídeos Cheio de plan Tinha um gramado Ilícias de um sonho Tinha um gramado maravilhoso Assim na frente Com uma lareira Nas fotos Nas fotos Vamos fazer marshmallow Só que eu percebi Uma coisa Que as fotos dos cômodos Parecia ser menos Do que a casa tinha Aí eu questionei pro dono Falei assim Olha só Gente, eu posso fazer xixi Enquanto o Paulo cola? Pode, pode Fica à vontade Bebe muita água A minha veio aqui Já fez xixi? Eu Inclusive Larguei o convidado aqui Outro dia Fui fazer xixi E também que eu não estou No dia de gás Peraí Vou fazer xixi Já volto Vai contando Pode ir Aproveita que eu vou contar Uma história que é longa Aí Eu questionei Rapidinho Isso foi que ano? 2018 Não, 2018 Eles nasceram 2019 Ah, o Lucas estava realmente Aí eu questionei Pro dono No aplicativo Você consegue mandar mensagem Não, eu questionei antes Eu falei assim Eu estou vendo Que tem Os cômodos Não batem Com o tamanho da casa E aí? Aí o cara falou Não, é porque aqui Você viu na foto Que tem uma antena de rádio? Eu falei Ah, tem Tinha uma antena de rádio enorme Aqui é uma estação É uma estação de transmissão De rádio Que quando dá problema Naquela que fica lá No letreiro Hollywood Eles usam essa daqui Como Como segunda opção Como backup Ah, eu Ah, tá bom Beleza então Mas ele Não, mas fica tranquilo Nunca vem Só se der problema Lá na torre Que vem gente aqui Mas é um outro portão Vocês não vão nem ver Eu falei Ah, beleza Fomos lá pra casa Aí a gente chegou na casa Era caro não? Cara, era caro Sério? Era caro Mas não era caro Tanto quanto deveria ser Por o que era Sim Era caro como um apartamento Bem maneiro Entendeu? Tinha mais barato Tinha mais Mas era Daria pra ser mais caro Sim Entendeu? Quando a gente chegou lá Ela era no topo De uma colina Então você acessava Por um portão E o portão Era Sabe uns portões de ferro Muito pesados Enorme assim Tipo de filme de terror mesmo Sim E aí ia dando a volta Assim na colina E aí você chegava na casa Então a estrada Ela dava a volta No terreno inteiro Sabe? Na colina inteira E chegava na casa Quando chegou lá em cima Quando a gente entrou A gente viu uma coisa estranha Que tinha umas pessoas Mexendo assim Em uns carros Velhos assim Na porta Igual filme de terror Tinha um cara Fumando Tendo uma picape vermelha Na porta E detalhe Eu tô gravando vlog na hora Porque a minha vida É um vlog Só que ninguém me paga Pra ganhar o prêmio do BBB Só me ferro A Juliana Ela é muito cismada Tudo pra mim Tudo ela acha Que aquilo ali Eu vejo muito filme de terror Sabe? Ela é muito cismada E eu não Eu sou aquele que Acho que tudo é normal Você vê filme de terror? A gente vai assistir muito Eu já assisti Eu não tenho o costume De ficar assistindo Mas quando tem um lançamento Eu tive filho Eu fiquei um pouco temerosa Não gosto de ver filme Que tem criança A gente assiste muito Não, olha o Paulo É aquele cara Do filme de terror Que a mulher fala assim John, as cadeiras Estão batendo no teto As panelas caíram Deve ser alguma coisa Da placa tectônica Não sei o que Aí a mulher John, a porta Tá sendo socada E ele Amanhã a gente pega o carro E vê um lugar Que a gente fica Assim no filme de terror Vai logo Vai embora dessa casa Acende a luz O Paulo é Eu sou que não Peraí Deixa a vida me levar Tem uma explicação plausível Pra o cachorro Tá flutuando no teto Sabe Eu sou assim Aí a Juliana Já ficou meio cismada Com essas pessoas Ali na porta Só que a Juliana Não queria cortar Meu barato Porque eu tava muito Empolgado com a casa Tu tava mega feliz Tava Tava achando muito maneiro E as crianças Tinha um aninho e pouquinho Não, o Eric chorou O tempo todo O Henrique gostou É quando a gente chegou Na casa Eles se deram Uma estranhada Aí a gente chegou Na casa Nesse site de alugacasa É normal A pessoa deixar a chave A pessoa te dá um código Você pega a chave e usa O dono tava lá Pra receber a gente Eu já achei isso Meio estranho Eu falei assim Ué, por que o cara Tá aqui se ele Não avisou que estaria Aí tinha assim Na entrada da casa Tinha um sapato Assim, um pacote de pão Um pacote de pão E um sapato na porta Sendo que não tinha outra pessoa E ele tava cortando a grama Ele tava cortando Capinando assim Você contou que a casa Era meio feia pessoalmente É, a casa pessoalmente Não era tão bonita Quanto nas fotos Ah, quando chegou Já teve um choque É, já teve um Achei relaxado Mas eu achando tudo Muito maneiro E a Juliana já Opa Ela cheia de capim Cheia de capim Aí eu pedi Falei pro cara Pô, eu vou usar a lareira A fogueira Tem como você dar A capinada em volta Pra mim Porque tava alto o mato Sabe Aí ele, ah, tá bom Aí Na casa tinha uma porta Que era que a gente entrava Pra casa E tinha uma porta do lado Que supostamente Era da torre de rádio lá O cara abriu Essa porta E foi lá dentro Pegar o negócio Pra cortar a grama Aí eu tô pegando As malas E colocando dentro da casa E é claro Que eu dei aquela Bisbilhotada assim Pela outra porta Cara, era muito grande Não, mas aí Era um quarto Era muito grande Porém Muito grande Assim, maior do que O que a gente tinha acesso A casa É, mas você vai entender A situação Posso Vai, vai A Juliana vai Contextualizando É porque eu sei o caminho Da história Pra vocês entenderem Senão vai ficar meio estranho Desculpa É isso que o Nido O coitado não entende Quando a gente pegou A Juliana é uma contadora De história maravilhosa Eu vou meio que atropelando As sequências Quando a gente entrou Na casa A casa tinha Dois quartos Abertos pra gente E uma sala E uma cozinha E um banheiro Só que aí eu lhe pergunto Só que aí eu lhe pergunto Da onde vinham tantas portas Que o corredor tinha Mais três portas Você entrava na casa Só que eram fechadas Aí tinha a sala Já não dormia nessa casa Tinha uma sala Com tamanho legal E uma cozinha integrada Aí você entrava Num corredor E aí nesse corredor Tinha acesso A suíte Que a gente dormiria Ao banheiro E tinha mais Três ou quatro portas Trancadas Então aí Eu vou resumir Aí eu questionei pro cara Eu falei assim O que são essas outras portas O cara Não, não Fica tranquilo É da parte do rádio Não sei o que E essa porta aqui Era tipo um closet É onde eu guardo aqui Lençol Não sei o que Toalha Você pode pegar Inclusive a toalha Mas a casa tava limpinha E uma dessas portas Tinha um espelho Deus toca Porque eu fiquei assim Olha Uma dessas portas Que a gente não tinha acesso Tinha um espelho Eu olhei praquilo Estranhei Mas sabe como é que é criança Você tá pensando Olhando aquele espelho estranho Querendo investigar Aí chora um Aí chorou um Aí tu larga aquilo E vai resolver A criança que tá chorando Aí beleza Eu tô sentada no sofá Não gostei do clima da casa Eu não sou massa sensitiva Mas eu tava sentindo Que não era bom Não era Aí eu fui orei Falei assim Na minha cabeça Senhor Não gostei Não gostei Acho que não é isso Eu não sei como Mas o senhor sabe Se não for pra eu ficar nessa casa Que alguma coisa aconteça E que a gente não durma nenhuma noite Mas se for pra ficar Tira essa angústia do meu coração Por favor Eu sempre falo assim Vamos na Ross Qualquer lugar Vamos embora daqui Pelo amor de Deus Eu tava arrumando lugar Já te apago Peraí Já te apago Já te apago Aí a gente botou E nisso a Juliana Fazendo stories da gente chegando na casa Os sensitivos tudo falando Que a casa tinha energia ruim Tipo gente Todo mundo assim Gente Pelo amor de Deus Que casa é essa E a Juliana me contou isso Eu falei assim Mas é porque a casa americana É diferente As pessoas devem estar cismando Tinha um trailer do lado de fora A gente botou a carinha no trailer assim Você viu igual o filme Que só Olhou assim dentro Tinha um negócio igual uma maca E um lençol branco Ai meu Deus Tem tudo no meu stories Já tinha as coisas estranhas A gente quer ver esses stories Tá lá Tem Casa da Colinha no nome Aí eu peguei Beleza Aí a gente Falei Vamos lá no Walmart Comprar toalha Estados Unidos As coisas eram mais baratas Comprar toalha Traz o Brasil de volta Aí fomos lá Aí o Paulo tava Falei Peraí que vou ver se o carrinho Não ficou do lado de fora O carrinho das crianças Nisso eu ouvi um barulhão Lá dentro da casa Você viu um barulhão Quando você tropeça num banquinho Banquinho cai Só que eu falei assim Eu burra né Acho que o tal da antena de rádio Deve ser isso Sei lá Aí eu não quis falar nada Pro Paulo não ficar me perdoando Assim Ah tem medo de tudo Falei nada Eu tava muito empolgado com a casa Juliana não queria me frustrar Homens Mas tu ainda tava mesmo Com esses negócios todos Ainda tava Homem é meio assim Tipo eu estranhei o espelho Na porta Mas me distraí e esqueci Fomos pro Walmart Sei que as crianças choravam muito Sério Tinha alguém falando Poxa você quer doar Eu dou cada um Sacanamitido Mas eles choravam muito Naquela viagem Nessa mesma viagem Eles choravam muito A gente foi no Shake Shack E eles estavam chorando tanto Que o atendente do Shake Shack Achou que a gente tava maltratando ele Trouxe um milkshake De graça E falou assim Aqui ó Pros seus filhos comerem Que eles estão com fome E pra eles ficarem bem tratados E parar de ter fome Meu Deus Vocês entendem isso O filho da Raca Tava chorando O Davi Aí a mulher chegou E falou O que que tá acontecendo Com ela Ela o que que tá acontecendo O que que tá fazendo Mãe Eu tô falando com ele aqui Porque tem isso né Eles se metem Não mas o cara Vem numa boa Não vem numa de tirar Vem numa assim aqui Vem numa de ajudar Sabe Cara sério Ele chorava muito Mas assim É que a Raca tem cara de maluca Não é mentira Eles choravam Eles choravam tanto Eu juro que isso Só tem dois minutos Que eu vou falar Que eles brigaram Quando a gente tava em Las Vegas ainda Eles brigaram pelo telefone do hotel O telefone caiu no chão E eles conseguiram apertar alguma coisa O pessoal do hotel O hotel sempre tem aquele speed dial Que vai pra algum lugar A recepção Polícia Aí o cara virou Falou assim Aí ficaram Alô 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 E não conseguiu Viram criança chorando Eu tava tomando banho E eu tava acho que chugando O chão E o cara tomando banho Isso aonde Não isso aí eu tô contando Pra você ver a merda que eles faziam Olha isso Socaram a porta do hotel Porque a gente não tava atendendo a campainha Porque eu não tava ouvindo Porque eu tava dentro do banheiro E quando o Paulo abriu Eu fui abrir a porta Era Ah sim Você tá no quarto Então não é tudo bem É porque a gente recebeu uma denúncia Maus tratos infantis De crianças abandonadas no quarto Meu Deus A gente não notou aqui Pode ficar tranquilo Um ano Por quê? Porque eles brigaram pelo telefone Foram eles Quando eu voltei no quarto Eu vi o telefone fora do gancho Gêmeos Entendeu? Isso é teu gêmeos Aí a gente tava nessa casa Beleza Compramos a toalha Eles não paravam de chorar Eu lembro que eles choravam muito Aí a gente voltando pra casa No choro Porque a gente só ouvia choro Nessa viagem Não tinha música Aí O Paulo falou assim Falei Cara, eles já tão muito chatinhos Passou do horário e tal É, já era assim Mas 11 horas da noite Já tão morrendo de sono Vou preparar uma mamadeira Já tava passado muito do horário Vou preparar uma mamadeira Não troca nem fralda Vamos dar banho direto Aí eu falei pra Juliana Eu chego Vamos chegar na casa Você vai pra cozinha Fazer mamadeira Eu vou pro banheiro Já ligando a água quente E vou pegar o aquecedor Aí quando o Paulo Foi pegar o aquecedor O Paulo Eu vou contar Porque esse pedaço Que foi pra mim o crucial Conta o teu ponto de vista A gente se separou Conta o teu ponto de vista Eu falava com as crianças Daí daqui a pouco Eu escuto assim Amor Vem aqui ver essa porra O que que é isso aqui Aí eu O jeito que ele falou Parecia que eu tinha traído ele Mas assim Não tava entendendo Aí eu Oi? Aí ele O que que é isso aqui Aí eu Aí ele falou Olha esse espelho aqui Aí eu peguei o espelho Quando ele fez assim A ponta Ele fez assim Era um espelho falso Era película Era uma película Aí ele falou assim Aí eu puxei assim ó Olha isso aqui ó É um quarto Aí ele olha lá pra dentro Aí tinha uma cama Com um lençolzinho Caminha assim Aquela dobrava com lençol Sabe aquelas camas Que você dobra e põe no ponto? Era uma cama dessa aberta Com um lençol meio bagunçado Carregador na tomada De alguma coisa Tem coisas que a gente só viu Depois quando a gente publicou O vídeo e os seguidores viram E vocês filmaram Não então Mas por que que a gente filmou? Eu não tinha coisa de filmar Porque era tão brabo Eu não consigo ser aquela blogueira Que na tragédia filma Eu sou aquela blogueira Que corre e joga o celular pro alto Eu só lembro da Mirella Quando pegou fogo Lembro disso no apartamento dela Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo gravando Eu já gravei um Um princípio de incêndio No hotel em São Paulo Eu gravei a gente descendo as escadas Não eu gravei Eu tenho esse vídeo Eu tenho esse vídeo Incêndio no meu prédio Lá em Piedade Caraca Mas é porque eu consegui fugir Eu filmei lá de baixo Filmei naquele Naquele hotel Que ela também não vai falar não Porque eu não sei se pode Inclusive tem parte 1 e parte 2 Ah cagar Renato Eu hein Pô mano faz não Eu faço 18 vídeos em uma vida Da mesma coisa Comenta aí Eu faço muitos vídeos Não é brincadeira É brincadeira Se tá dando viu É porque tá dando certo É porque as pessoas estão gostando Porque as pessoas querem assistir Vou continuar fazendo Aí o Paulo falou assim Bota a cara aí e tal Gente na hora Eu fiquei louca Não sei porque Eu imaginei Eu nem acredito nisso Eu imaginei que ia sair Uma criatura gelatinosa Sendo que eu nem acredito Nenhuma criatura gelatinosa Mas o cismo A Juliana Ela sempre acha Que vai ver sobrenatural E eu sempre acho Que eu vou ver pessoa Só pra entender Tirou a película Era um quarto Era um quarto Quartinho escuro Tudo apagado Não era espelho Não era um espelho de mentira Mais ou menos Assim o quarto tava todo apagado Aí eu peguei a lanterna do celular E iluminei lá dentro Ao medo Do que ia ver Não mas eu não queria Mas eu precisava E tava trancado mesmo Tava trancado É velho Lembre-se que Era no topo de uma colina Que só a luz da lua iluminava Porque nos Estados Unidos O pessoal acha que é tudo aceso É meio apagado Aqui no Brasil é mais aceso É Aí lá dentro tinha essa cama Que eu falei né Só que usada Umas latas de tinta E aí umas ferramentas assim De capir na grama Facão Pra... É E aí tem coisa que Seguidores que viram Depois quando a gente publicou o vídeo Então tinha um carregador de celular Na tomada É Que a gente na hora não viu Alguém ficava ali Aí eu falei pra Juliana assim Cara Que que a gente faz E eu não sei porquê Tipo porque eu queria ir embora Mas eu queria saber a opinião dela Porque vai que ela fala assim Não Nada demais Eu queria saber a opinião dela Eu tava doida pra ir embora Eu falo meio cético Então eu não sei Em que momento Que eu quis ser uma pessoa séria Porque eu não sou Aí eu falei assim Eu não sei porquê Eu tava querendo ir embora E ela Travou Então meu amor A gente vai ver O que que a gente pode fazer Talvez não seja nada Aí depois deu um estalo Aí eu falei Aí ele Então você acha que a gente tem que ver um hotel Aí eu Urgente ver um hotel Vamos embora daqui Agora Eu tô vendo um hotel agora Pra gente conseguir instantânea e tal Tem um hotel tal 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 Mas eu acho que foi o hotel Que morreu a Whitney Houston Eu falei assim Cara é melhor O máximo que vai fazer é cantar De madrugada pra gente Pelo amor de Deus É melhor do que um psicopata Atrás da gente Aí a gente contou igual o filme 3, 2, 1 Levantar o atoramento Valendo Foi tipo Passa e repassa Valendo Um dos momentos mais desesperadores Da minha vida De ação Eu me senti num filme De sexta-feira 13 E o pior é assim Vocês sozinhos É uma coisa Agora com E a gente falou A gente sozinha Até com a roupa do corpo No dia seguinte A gente voltava Aí eu falei pra Juliana Cara Fica Como é que a gente fez Você falou assim E eles fazendo o que? É fácil O que as crianças estavam fazendo? Chorando 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 pra caraca Porque eu larguei as crianças Pra ver a situação Aí eu peguei e falei assim Vou dar uma mamadeira pra cada um Porque quando eu boto a mamadeira Na boca eles ficam quietos Deu uma mamadeira pra cada um Tipo A mamadeira era Cala a boca mesmo Aí eu peguei um cercadinho E botei no canto Porque eu falei assim Se o cara vier por dentro Porque ele tem acesso por dentro E por fora Eu consigo Vir de todos os lados E as crianças estão atrás de mim Tipo Me mata Mas não mata meus filhos Eu botei os filhos atrás E comecei a arrumar a mala E o Paulo do lado de fora A gente tinha aquela escuridão Chegou a dormir? Eles estavam morrendo Não, mas isso foi coisa de tipo A gente conseguiu arrumar tudo Tipo em 15 minutos Aí a gente começou a jogar tudo na mala Aí eu fiz Tudo assim De qualquer jeito A gente fechou as malas Aí Eu empurrava pro Paulo assim A rotinha Até a porta Aí eu pegava na porta E enfiava no carro Por que eu empurrava? Pra não ter que ir até a porta E enfiando no carro E aí o tempo todo Eu Amor, tá tudo bem aí? Tá tudo bem Pô, vai que pegou um Aí a gente entrou A gente entrou no carro Eu me senti naqueles filmes Que o assassino vai por cima Eu fico assim Cara, não é possível Ele tá dentro do carro E as crianças E se ele entrou no carro E tá no banco de trás Eu lembro que eu botei um Bita Que é um Qual é aquele do circo? KKKKK Calma KKK Calma Essa música É a música que eu mais lembro Da fuga Porque eu repetia O KKK Calma Porque eles gostavam Ele chorava Acabava, ele chorava E a gente colocava E eu pro celular assim E o KKKK me ubita Eu desci no som do Bita Da casa Aí a gente descendo a estrada Que dava a volta no terreno todo Tem um vídeo Tem um vídeo Vou ver No meio do caminho Eu lembrei assim E o portão? Não dá nem pra passar por cima De tão pesado que era Portão de ferro Tinha que sair do carro pra abrir Aí eu parei Aí fui lá Gente, só a luz da lua iluminava Aí eu falei Juliana O celular no 9-1 O tempo todo Só assim Disca Ah, ele deixou comigo Meu inglês lindo Pra ligar Mas ele não falou nada O cara não alertou de nada Não, ele só falou assim Ele falou assim Se vocês ouvirem barulhos à noite Não estranhem Aqui tem Tem uns coiotes Tem muitos coiotes Que pode acontecer de passar Por debaixo da cerca E entra mesmo Aí eu Eu primeiro ia falar O que é coiotes? Eu não sei nem Acho que é tipo lobo Porque eu também falei isso pro Paulo É tipo um lobo Coiote é tipo lobo? Aí eu fui E parei o carro Morrendo de medo Do cara pegar a gente Parei o carro Abri o portão Aí saímos com o carro Não, o Paulo é muito educado O Paulo pra mim Mas é a chave Como é que eu vou entregar pra ele? Aí eu falei um palavrão Joga essa chave no mato É, eu falei Joga no mato E perdeu o dinheiro Então, aí o Paulo tinha feito um vídeo Olha que estranho Eu, na hora que eu vi o negócio E a Juliana Tava começando a apagar o incêndio das crianças Eu fiz um vídeo Pra justificar Por que a gente tinha ido embora Pra mandar pra empresa Foi esse vídeo Que a gente depois conseguiu Pôr no nosso vídeo Ele precisava desse vídeo Pra empresa ver se conseguiu reembolso Pra justificar por que eu fui embora Aí a gente foi e fugiu A chave do portão Cara, eu tava tão travado No modo de Não posso estragar a casa da pessoa Olha que coisa Que eu ainda peguei Tranquei o portão Peguei a chave E coloquei na caixa de correio É, mas fez o certo Beleza Hoje em dia eu penso assim Por que eu não liguei pra polícia? Por que eu não fui embora da casa? Ficou com medo dele ser perseguidor Abandonava a casa Pegava meus filhos Pegava a Juliana Saía da casa Deixava as coisas Mas a gente ficou muito apalado E falava Ó, eu tô numa casa Que aconteceu tal coisa E eu preciso que alguém me acompanhe Pra eu pegar minhas coisas Aí o Paulo ligou Era a coisa mais sensata Mas eu fiz na hora da pressa Aí o Paulo pegou Ligou pra empresa, né Aí ele, tipo Ligou pra emergência mesmo Porque já era madrugada Aí mandou o vídeo E sabe o que foi mais louco? Não, eles perguntam Eu primeiro fiz uma Mandei uma Uma reclamação Pelo site Pelo celular, não lembro E também liguei E aí Me atendeu Uma pessoa me ligou Me atendeu num E outra pessoa não atendeu Aí depois eles juntaram A causa, né Tipo, ah, mas você já ligou Eu liguei Aí a pessoa assim Vem cá Você tirou foto? Você gravou algum vídeo disso? Eu gravei sim Se quiser eu te mando A pessoa Ah, tá Tipo, toda preocupada Se eu tinha provas Depois eu soube Que o reembolso Nessa empresa é super difícil Tipo assim Você pode ir um rato É nível impossível O rato entrou na tua bunda De madrugada E assim Ninguém vai te reembolsar Entendeu? Eles reembolsaram a gente Tipo Em três horas Eles reembolsaram Eles reembolsaram assim Sério? A pessoa que me atendeu Falou assim Eu não tenho alçada Pra te reembolsar 100% agora Mas você fica tranquilo Você vai ser reembolsado Só que o máximo Que eu consigo agora É tipo 30% Mas ao longo do dia Você vai receber o resto Mas acabou aqui em três horas Eu acho que a gente recebeu tudo E aí vocês foram pro hotel Lembra qual foi o hotel? Eu acho que era o do E ela não cantou Mas vamos falar Eu tava acolhida Eu não tava nem aí Acho que eu ia até gostar Se ela cantar Eu não tava nem aí Porque o Paulo falou Pô, esse hotel é caríssimo Eu falei assim Eu não tô nem aí Nem que me divide A gente não tem como ficar Sabe? E aí eu lembro Coitado Olha, eu fico imaginando Que uma pessoa Que tem uma casa arrombada Que tipo Que sofre um trauma brabo Porque o nosso Graças a Deus Eu não vi nada Mas eu imagino O quanto uma pessoa Que teve uma casa invadida Ou tem gente que Agressão mesmo Que a pessoa entra E agride às vezes Até tira a vida do outro O trauma que fica Sabe por quê? Porque eu fiquei tipo Três, quatro dias Eu e o Paulo tendo pesadelo Acordando com o coração na boca A gente ficava Eu pra conseguir dormir nessa noite Abraçava os meninos de madrugada A gente abraçava os meninos de madrugada A gente olhava pra trás O tempo todo A gente ficou meio maluco Não, gente Muito louco É muito doido É o que eu falei Você ir sozinha é uma coisa Agora com criança Você pensa Gente, eu coloquei meus filhos em risco É tudo muito mais complicado E muita gente pergunta pra gente O que a gente acha Que o cara ia fazer, né? Se era realmente Sei lá, um serial killer Ou se era Eu acho que era tarado Eu acho que era só um tarado Eu acho que era tarado Que queria ver a gente passando pelado Do banho pro quarto Eu acho que assim Na minha cabeça Acho que era isso Agora olha Olha a resposta de Deus Eu não dormi nenhuma noite Então é porque tinha algo Porque senão Deus deixava E o mais Muito brabo isso A gente nunca mais conseguiu Ficar em casa alugada Todo mundo pergunta O que o dono da casa alegou Ah, é verdade Sabe o que ele alegou? O Paulo falou Ele recebeu uma mensagem Eu não falei mais com ele Eu já tava tratando com a empresa Já ficou até com medo Ele eu não quero nem falar mais Aí ele do nada Mandou uma mensagem assim Poxa, que pena Que você não pôde Ficar por toda a estadia Só isso Pena pra quem? Pra ele Pra ele Agora sim Você ia amar A minha companhia O que você faria Se você é o dono da casa E não é nada Eu penso, tá Se eu é a minha casa E eu falaria Pô, desculpa Eu nem sabia que o negócio do espelho Dá problema Porque tinha realmente quebrado Eu falaria isso Ele não deu justificativa não É tipo, quebrou E eu não tive tempo de consertar E eu coloquei aquilo ali provisório Mas desculpa, né Que pena Mas não Tu lembra da Ucrânia, Renato? Que eu te mandei a foto Eu aluguei também nos aplicativos O meu é muito rápido Só pra vocês saberem Mas me alertaram, né Eu cheguei e aluguei Fui levar o Diego pra Foi do jogo, não foi? Do jogo Pra ver a final da Champions Ah, eu lembro disso Aí eu fui Comprei o ingresso Antes de ver o hotel Não tinha hotel na cidade Ah, porque é um mega evento Estava tudo lotado A Europa inteira estava lá Fui alugar um apartamento, né Só tinha lá nesse aplicativo De imóveis Aí achei um apartamento E fui O preço estava bom Mais ou menos Assim, caro Mas estava ok Dava pra eu pagar Fui Quando cheguei lá Eu tipo assim Eu não sei se o Renato lembra Mas a palavra que eu falei Pra minha irmã Foi tipo assim Eu nunca vi um lugar tão feio Em toda minha vida Era uma espelunca Tem vídeo Tem vídeo Tem Tem foto Eu não postei no vlog Pra nós assustar as pessoas Mas tem foto Tem muita foto Eu mandei pra minha irmã Quando você entra no apartamento Era tudo pichado Dentro do apartamento Mas era pichado ou era estilo? Não, era pichado E navalhado O povo escrevia com faca Umas coisas assim Aí eu fiquei olhando assim Aí beleza Aí a mulher falou em inglês comigo E ela falou assim Olha só Você mantém a porta fechada Porque aqui tem muito assalto Eles invadem os apartamentos Pode roubar Não sei quanto que você trouxe de dinheiro Ela falou Não sei quanto que você trouxe de dinheiro Mas tem um lugar aqui Que você pode botar de baixo De não sei de onde Eu fiquei assim Tipo tem um esconderijo É tipo aquele Eurotrip Uma tábua solta embaixo da cama Deixa eu ver o Eurotrip? Não Tem um lugar bravíssimo também Que a pessoa fica assim Meu Deus Não, porque as pessoas pensam assim Pô, Europa, né? Mas é mar... É horrível Tipo assim Um lugar muito feio Você sabe que uma vez Eu vi um cara contando num podcast Que ele foi pra um esquema parecido assim Que era um evento Que a cidade tava cheia Aí alugou também Chegou lá E ficou no lugar Eu não sei nem se você ficou indo Ficou Depois ele descobriu Que era um imóvel invadido Que a pessoa invadiu Era esse lugar Nossa Era um lugar invadido O que a gente fez? A gente teve que ficar lá Porque não tinha lugar pra ficar A gente ou ficava na rua Ou a gente ficava no aeroporto Ou a gente ficava ali E aí ela foi A mulher era muito Não era a serial killer Igual de vocês Mas ela foi muito solista Falou com a gente Tudo E eu senti que ela realmente Tava querendo alertar Porque ela viu que a gente Não era dali Nem em inglês eu falava direito E nem ela Porque ela era ucraniana Então a gente tava falando Em inglês cagado E tava conseguindo se entender Aí a gente saiu A gente não conseguia comer Porque o idioma Não dá pra entender Igual o inglês É tudo Aí a gente foi tentar comer E saímos Dez e pouca da noite Enfim Fomos tentar comer Voltamos A mulher tentando Me mandar mensagem Porque eu não sei Se ela me viu saindo E ela falou Não pode sair essa hora É muito perigoso Gente Desse nível Eu falei Mas eu tô com fome Eu tô com fome Ela não tem uma tábua Que você levanta Tem uma comida Cara Uma coisa assim Aí resumindo A gente passou fome mesmo Eu tenho um vlog A gente quase passou fome Eu não assisti esse Ficamos tipo horas Sem comer Até que a gente achou Um McDonald's Conseguimos comprar um McDonald's McDonald's é fácil Nessas horas Tudo nessa vida Porque não dava pra entender Até o M E depois achamos Um restaurante italiano Que foi o que a gente comeu Até o fim da viagem Vocês ficaram quantas noites Nesse lugar Três noites Três noites Aí quando foi Três noites Não E como é que a gente descobriu Que era invadido o lugar A gente pegou um táxi Ou Uber Não lembro o que foi E aí até o Uber é estranho gente Sério Aí enfim A gente pegou E aí a gente Quando a gente foi pegar Num lugar Voltando do restaurante O cara falou Pô lá é barra pesada Aí a gente falou Mas lá é perigoso A gente bateu no papo com o cara Aí o cara falou assim Ah lá é invasão né Tipo Ali é invadido Era um prédio do governo Tipo que o pessoal invadiu Aí eu fiquei assim Meu Deus E a gente alugou isso E como é que o site aceita né A pessoa não tem documento nenhum Do imóvel Não mas a foto enganava A foto enganava muito Igual a casa de Conceição do Jacarei Que minha sogra Tá assistindo Que também Olha a menina A família do Diego Também tem história Juntaram todo mundo Pra alugar a casa Pra todo mundo passar o carnaval Chegou lá a menina Olha eu Mudei o canudo Já deu você também Só Jesus Mas é resumindo Ficamos três noites Nessa casa Nesse apartamento E aí no último dia Eu avisei que eu não ia ficar mais E aí consegui uma vaga Num hotel Porque aí o pessoal Já tava indo embora A gente ia ficar mais um dia Pra fazer turistar né Aí consegui A noite que a gente passou No hotel gente Foi tipo assim Glória a Deus E era um hotel tipo Iris assim Bem simples E a gente Glória a Deus Foi igual eu lá Era super simples o hotel Mas direitinho sabe Era outra parada Porque eu sou muito medrosa de hotel Eu tenho muito medo de hotel Não de hotel Eu também tenho medo de Mas você Deixa eu fazer uma pergunta Você que é a dona do podcast Deixa eu fazer uma pergunta Você tem medo de fantasma ou de ladrão Ou dos dois Sacanagem Fantasma ou de ladrão ou ladrão Eu não tenho nada com fantasma Eu não tenho nada com fantasma Eu nunca vi nada Graças a Deus A Juliana se chegar o ladrão Ela dá até boa noite Ah quer fazer um lanche Tá maluca Mas fantasma Sabe o quê? Eu comecei uma época da minha vida A viajar muito Aí tipo assim Eu ia pra semana de moda Dormia sozinha em hotel Então assim Eu não tive medo De dormir em hotel Mas aí eu comecei a ouvir Muitas histórias Ó Cuidado que eles pegam Essas mulheres brasileiras Latinas Sei lá Que vem aqui pra Europa Eles assaltam Roubam passaporte Escraviza sexualmente Nossa Aí eu comecei a ficar com medo Aí eu parecia Eu não viajar mais sozinha E tipo assim Quando eu ficava em algum lugar Que o Diego não tava Eu botava cadeira atrás da porta Eu falei sei lá Alguém pega uma chave mestra E me sequestra Que rouba meu passaporte à noite Eu faço isso também Ah tá louco né Porque pelo menos Faz um barulho E não me pega dormindo É Entendeu Aí eu comecei a fazer isso Mesmo que a pessoa consiga abrir Pelo menos faz um barulho Mas eu não tenho medo de fantasma Meu negócio é ladrão Pessoas doidas Vai Renato Próximo aqui Renato me ajuda na pauta Que eu tô totalmente perdido hoje Gente Gente olha A gente vai bater quatro horas Meu Deus Meu pai Já era Beijos Aquela Foi muito bom Ah eu tenho que pedir desculpa sempre gente O microfone não tá ligado tá O dele eu acho que não O meu não tá ligado Eu não tô ouvindo A gente não tá ouvindo Ah é o Vini Ah foi É o Vini me trolando Obrigado Ai desculpa Olha só Renato acabou de falar Repete Renato Nós já estamos com quase quatro horas de podcast Desculpa gente Desculpa sociedade Tudo bem Não mano vai acabar agora Mas tá ótimo o papo Não vamos acabar agora Olha só Aí a gente agora Agora que já matamos a casa da colina Uma história assustadora Que deve ter um filme Que eu quero ver os stories Tem até título né Olha só Se eu fosse vocês Eu vendia os direitos Essa história De tudo Que ela vai fazer uma série Pra Netflix Não contaram pra minha avó Pra ela não ter um troço né Ai o meu primo mais novo adolescente Olhando a coisa Caraca maluco Juliana tá no maior perrengue Ai minha avó Onde? Lá no estrangeiro Ai meu Deus O pessoal lá Acaba com a vida dos outros Por nada Aí minha avó acabou sabendo Olha só Aí agora a gente pode fazer o seguinte Ou a gente vai A gente pode ir pras tretas Se bem que se a Juliana pegar uma treta agora A gente vai acabar Oito horas da noite Gente não dá nem pra eu seguir mais a pauta Porque meu celular morreu Juliana tu fala muito mesmo Então Evelyn Vamos pro babados da vida? Vamos pro babados da vida Babados da vida A gente vai ouvir Cadê a vinheta? Tem vinheta? Cadê a vinheta? Tem vinheta, tem vinheta, tem vinheta Tem vinheta, tem vinheta Não foi? Não, foi pro canal Pra gente não ouvir Acho foi Então tá bom Babados da vida A gente vai ouvir um babado De uma seguidora E a gente vai opinar Porque a gente adora Falar mal da nossa própria vida A gente fala mal da vida dos outros também Eu vou pegar meu carregador Enquanto você bota o áudio aí Rapidinho Um minuto Ó o fone, ó o fone, ó o fone Ó o fone Tô presa Aqui ó Aqui Esse aqui dá Eu fiquei rindo tanto Que você falou que mudou a planta Vamos parar Tava igualzinho meu cabelo Eu tô falando pro Paulo Tu vê às vezes um detalhe Que muda Muda muito Pra melhor Sabe Não, não é Pera aí rapidinho Tá Como é que tá Tá indo o babado ou não? Ainda não? Hoje Hoje estamos no caos Olha Quando voltar o meu celular A gente vai pras perguntas Que eu separei algumas aqui E você quer ver no meu então? Vamos então pras perguntas Mas eu separei Já tinha separado Renato Deixa eu voltar aqui Não, não Mas é porque eu tenho Já tem superchat? Tem superchat pra caramba Então me manda superchat Me dá o superchat Me dá seu celular Aproveita e dá um oi pra câmera geral Por favor Me segue nos stories É o bordão É o bordão dele Nossa, deu ruim aqui, viu? Não, não Deixa Pode Então vamos fazer o superchat, tá? Vou fazer aqui Vamos lá Jéssica Nossa, eu tô ceguinha Ou é a película do... Pera aí Nossa Isso é idade, Ju Tu já tá assim Olha esse óculos de menina flor, hein? O que? Sabe por que eu não trago? Eu também faço o publi deles Eu amo Olha aqui Sabe por que eu não trago? Porque Dá reflexo Uma vez eu também gravei com óculos Também reclamaram Ó Jéssica Chalegre É isso? Ela falou Evelyn, estou fazendo uma campanha no Insta Para pressionar a Mil a liberar o tratamento de câncer de mama da minha mãe Libera a Mil Hashtag Libera a Mil Mandei mensagem no direct pra você e pro Diego Ajuda Vamos lá, Mil Vamos lá, todo mundo no Instagram É Gé É Gé com Jota Poxa Chalegre É isso C-H-A Légre De alegre, né? Chalegre Para pressionar a Mil, né? A hashtag é Libera a Mil Gente, eu passei um perrengue, né? Já passei A pessoa paga o plano de saúde a vida inteira quando precisa Negra Não vai entender O meu parto quase não foi outro Gente, quando eu perdi um bebê antes do Lucas Eu precisei fazer cirurgia e eles não liberavam Aí, tipo assim Eu no hospital já, tipo assim, não liberava E a gente teve que atracoliminar pra poder Hashtag Libera a Mil, tá? É, vamos lá Cantinho da Thaís Falou Eve Eve e Caçadores Estou amando esse pod Já pensaram em abrir um restaurante? Galera, se inscreve no canal de corte Já comecei a minha campanha Também quero estar aí um dia Porque a gente vai abrir quando bater, né? A coisa Cantinho da Thaís Vem lá Hashtag Vaca Vaca? Estevou Vaca estevou Acho que é isso a hashtag que ela botou Pretendem abrir um restaurante, gente? Tem essa prevenção? Evelyn, vaca, cast, eu vou Gente, vaca Ai meu Deus Vaca, cast, eu vou Nossa, eu sou ruim, né? Eu acho que isso é cansaço Já vai dar quatro da tarde E eu só comia um bug Aquela Você teve culpa da amamentação? Não, porque eu falei muito Não pode querer Tem vontade de abrir um restaurante? Perguntam muito isso pra gente, né? Mas não Não tem nenhuma vontade Engraçado, né? Porque o meu negócio Eu sei que eu brinco de comer É, mas não é cozinhar Eu cozinho em casa Cozinho direitinho Minha família cozinha muito bem A Juliana é modéstia Ela cozinha muito bem E a família dela cozinha melhor ainda Não, pra jantar Não Pra cozinhar Você vai lá em casa mesmo? Sério? Você já me convidou? Não Não, porque eu acho que você é blogueira famosa Ah, vai, Juliana É perto, cara Vai, não Eu tenho uma raiva disso, sabia? Não, mas então eu vou te chamar mesmo Olha aqui A única amiga A gente aceita o convite pra jantar Ah, demorou então Ah, que legal Nossa cozinha tá 99% pronta Tá linda Olha aqui Começou, ó Começou, tá vendo? Convidou pra jantar Depois disse que tá 99% pronta Não, é porque a rampa Tá no barro A entrada tá no barro Eles tão fazendo a rampa hoje e amanhã É, tem barro na entrada Quando você tava mostrando antes do paisagismo Eu pro Paulo É dar até um alívio de saber Que não é só gente que tem barro nos cantos Porque tá muito barro nessa casa O meu chinelo tava barro puro Não, não dá Minha casa tava assim Olha aqui Eita, aquela que arrota no meio dos programas Desculpa, gente É, então ela não tem vontade de abrir restaurante, né? Olha quem apareceu Amanda Elis Eu tava até estranhando já que ela não tava aqui A Amanda Elis, todo programa tá aqui Meu programa dos sonhos tá sendo hoje Sou fã real de vocês três Que legal Era demais, gente É, Vi, fala pra Ju que sou Amanda do Ganache Amanda do Ganache Tu gosta de ganache, Amanda? Amanda do Ganache, do Splits Que tem três dentes Ah, sim Quando a Jupe arrancou os dentinhos Ela me acalmou Só uns miglês, ela botou Ela me acalmou Porque a Jupe teve que tirar os A Jupe desde quatro anos Ela perde dente na limpeza do tártaro Ela tem Os dentes dela são muito pequenininhos Então qualquer coisinha já perde Todo mundo pensa que ela é a cabadeira Não é por causa da limpeza, não Porque eu tenho que marcar a limpeza do tártaro Não, é dela É a Julieta também A Julieta tá bafuda Nossa, o Lucas Tadinho do Lucas Não, é o Lucas O Pernalonga É que eu tenho dois filhos, gente Entendeu? Pernalonga é muito fofoqueiro Pernalonga tá com bafo de bode Meu Deus Eu vou marcar A Julieta também Pelo amor de Deus Aí ela botou Hashtag dela Fé no pai que a Mandinha vai Que ela disse que vai vir aqui Adorei Ela é sua amiga Ela me acalmou mesmo Eu tava muito nervosa Porque pra gente que tem o bicho Só porque ela ia fazer a limpeza de tártaro Eu tava tendo problema Não conseguia dormir Eu fiquei, meu Deus Se ela morrer na operação E falam que é agressivo E a Jupe É o bibelôzinho da Juliana Porque ela é muito adoentada Toda hora ela fica Tem a sarapironga Toda hora ela tem a sarapironga É o Bidu Bidu também era sarapironguense Sarapironguense Total Tudo ele tinha Mas ele morreu com quantos anos? Ah, mas ele morreu velhinho, 17 É, porque eu lembro Quando ele morreu com uma lágrima no meu olho Sabia? Sabe, sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa O pessoal zoava Falava assim Ah, eu fiquei com uma raiva Eu tô rindo agora Porque já passou Porque eu fiquei mal mesmo Eu vi que você tem o quadro dele Eu tenho quadro dele Eu tenho tatuagem, né? Ai, não dá pra abrir Eu fiz em vida Pra não chorar depois É, então Eu fiz aqui Mas só que Teve um comentário que falaram assim Ah, é Ele morreu com 17 anos Devendo 10 anos pra morte Eu fiquei com ódio Quando vi esse comentário Foi de um cara Que foi lá em casa Fazer a coisa da obra Que falou que a Jupe Tava fazendo hora extra É, o povo falou Que ela já tinha passado A hora da morte Aí a moça Que é a eletricista Ela defendeu a Jupe Não gostei dessa brincadeira, não Ela tá muito bela Ela tem 8 anos Ela tá ótima de saúde Aí a Magda Que trabalha em casa Eu falei Ai, Jupe Tá cheio de gente defendendo Cheio de fãs Mas aí o Bidu Era o nosso xodó Da família inteira Eu lembro que uma vez Também ele tava na casa Do meu pai e da minha mãe Ele era muito bonitinho Ele era nosso xodózinho Aí uma amiga do meu pai Veio de Salvador E falou assim Ai, tira esse cachorro Aí eu assim Aí eu só virei Porque eu sou daquelas Que também Quando eu não tenho filtro Sai, eu juro Eu sei Não sei como segurar Sai assim É o que eu falo É assim Eu virei assim Mais cheiroso que você Quem é visita é você Ele mora aqui Aí eu saí assim Aí ela ficou assim Uma visita Já perguntou Se podia prender As nossas cachorras A gente morava em prédio Pode ficar presa no play Porque meus filhos Estão aqui em cima Aí o Paulo não Porque elas são nossas filhas Elas moram aqui Essa casa é delas É, ué É nesse Sabe que quando morre O cachorrinho das pessoas Cara, eu sinto muito De verdade mesmo Eu juro É a empatia animal Que eu tenho Tipo assim Eu vi no teu Instagram Eu também já fiquei Com o olho cheio d'água No dia que eu vi A Evelyn tinha te marcado Acho que você estava em São Paulo Acho que foi quando você foi Pó de delas Foi, foi recente Não foi? Foi mesmo É, aí eu vi E tipo Quando foi o teu Eu lembro que eu estava Vindo para algum lugar E eu vi no celular no carro Aí eu fiquei assim Ai, não acredito Eu fico muito mal, cara Eu fiquei muito mal É uma dor muito grande Eu sei que tem gente Que não tem esse amor E eu respeito Mas então você respeita também Tenha só a empatia Porque assim Quem ama mesmo o bichinho O cara sofre muito E assim Todo mundo sofreu mesmo A família inteira ficou mal Eu tive uma O nome dela era Doris Ela morreu com 17 Eu peguei Era do meu avô Mas depois eu peguei pra mim Ela veio quando eu tinha 12 anos E ela morreu pouco Antes de eu casar É tipo É uma vida, gente É uma vida Te acompanha Sabe É mesmo Ó A Sabrina Alves mandou Só pra falar Que eu amo esse casal Quero saber Qual foi o vídeo Mais difícil de fazer Pode pegar Nessa mesma viagem O meme antigo Não vários Sacanagem Ué? Entrou aqui? Não, não tá aqui não Ah, entrou o último Desculpa Junogueira Tem junogueira A junogueira vai vir aqui? Vai Olha só Vou contar uma palavra pra vocês Ela já estava agendada Mas ela teve covid Ah, mentira Adoro ela Às vezes eu pergunto no whatsapp Fofocas pra ela Eu falei Ah, esse negócio que você mandou É isso mesmo? Tem outras histórias Não é porque às vezes eu fico curiosa Eu sou dessa também Eu sou dessa também Que eu pergunto Não, eu amo a Junogueira Mas ela vem sim Ó, tem o superchat da Junogueira Já contei Pro Junogueira Ela falou Tô chegando no Rio E quero collab, hein, casadores Demorou Lá em casa, hein Um vídeo cheio de unicórnios Lá em casa Sério mesmo Tá vendo? Manda beijo pra ela Eu falei Um beijo A gente não respondeu outra pergunta Não, só vou falar uma coisa Qual foi a outra pergunta? Eu não lembro Qual foi o vídeo mais difícil? Ah, o vídeo mais difícil? Aham Ah, é Eu tô imaginando a menina Tipo Não, que isso Tadinha Tô mandando só essas perguntas Aqui pro meu Porque eu já tenho umas perguntas Pra eu fazer aqui Que o meu ligou E o mais difícil Acho que foi do coração O ataque do coração É Que ataque do coração, gente Essa mesma viagem Que eu fiz pra Casa da Colina A gente gravou vários vídeos Essa viagem foi uma bosta, né Porque a gente viaja Pra gravar vídeo, né Esse é o nosso trabalho E a gente foi naquele Heart Attack Grill Que tem lá em Las Vegas Aham, já fui também E aí, o que aconteceu? Os meninos, eles estavam muito Muito trabalhosos Assim Mais do que o normal E a gente chegou Cara, a gente se preparou Pra esse dia Foi no podcast pra falar mal dos filhos A gente se preparou Pra esse dia Comprou um brinquedinho novo Pra eles se distraírem muito Na hora Deu comidinha boa Deixou ele com a barriguinha cheia Trocadinho Dormidinho Não adianta nada Eu falei isso no último pod Não adianta nada A gente chegou lá E começou a gravar Eles estavam dando muito trabalho Muito E aí quando o negócio A gente, não, não Vamos dar o brinquedo então Aí por que era importante Pra gente gravar? A gente já tinha ido Duas vezes, eu acho Foi a terceira vez Foi a terceira vez A gente já tinha ido As outras duas vezes A gente não tinha canal Então pra gente Era muito importante Botar aquela coisa Porque é diferente, né No canal Depois todo mundo gravou Aquelas assim Que já entram na briga Depois todo mundo gravou Mas na época Não tinha os canais Mostrando isso Então a gente precisava Até porque caçadoras de hambúrgueres O lugar que você não comeu Hambúrguer, você apanha A gente queria botar isso no canal Era um vídeo importante pro canal Então a gente planejou muito Era um vídeo que a gente já tinha Lá na lista Que a gente tinha que gravar E é um lugar que eu não gosto Do hambúrguer Então eu não queria voltar lá O hambúrguer lá é péssimo O dia que eu voltar lá Muito ruim É, o dia que eu voltar lá Não, eu comi Mas eu não lembro Você não comeu o cachorro quente não Porque o cachorro quente é gostoso É, eu tô achando Que eu não comi o hambúrguer Porque eu acho que era tudo muito grande É, muito E se você pede com cebola Vem uma cebola quase que inteira É horrível Desse tamanho Eu tô falando desse tamanho Porque é o meu dedo mais grosso Eu acho Aí a gente já tinha Aí chegou na hora do vídeo, né Assim, a gente começou a gravar Já tava tudo dando errado É, os meninos não paravam quieto Os meninos não paravam quieto E a gente ali Administrando eles Tava muito difícil Mas tava indo Antes disso a gente parou no Denis Pra comprar pelo menos um purê Porque eles comem muito bem Mas lá eles cismaram Que não iam comer Tipo, caraca Cismou que não queria mais comer Eu cheguei ao ponto No dia de dar milkshake Falei assim Toma milkshake Porque pelo menos vocês vão se alimentar É assim, vai tomar milkshake Porque senão daqui a pouco Vai ter problema É, entendeu Mas eles comem muito bem Não sei o que aconteceu lá A minha sobrinha também Quando viaja Aqui não fica assim Às vezes a gente não fica enjoada De comer comida nos Estados Unidos Cara, mas foi só quando eles chegaram Não, mas a gente comprava purêzinho Aquele mais natural que tem Aqui eles comiam tudo, é Tudo Chegou lá, não comia nada Aí eu comecei, né Aí eu fui comprar um purê Gente, purê Vê cheio de pimenta Aí tudo errado Já tava dando tudo errado O Paulo, a gente perdeu Eu perdi minha carteira Perdeu o cartão Aí achei o cartão debaixo do banco Isso depois de procurar Voltar no posto de gasolina Aí descobri que o cartão Tinha caído entre o banco E o carro Fui pegar Minha mão ficou presa Embaixo do banco Eu tive que botar Porque Las Vegas é seco, né Eu tinha um óleo pro corpo Comecei a espirrar óleo pro corpo Embaixo do banco Pra mão do Paulo escorrer Escorregar Maravilha Já tava tudo dando errado Chegamos lá Eles começaram a chorar Chorar, chorar, chorar Aí a gente falou Pô, agora é a hora Que a gente precisa fazer A avaliação da comida Entrega o brinquedo Entrega o brinquedo Que eles vão se distrair Uns minutos E a gente consegue gravar isso Começaram a brigar Jogaram o brinquedo longe O brinquedo tá caindo no chão Fazer um barulhão Todo mundo olhava Refrigerante Meu refrigerante Deram uma cotovelada Caiu a garrafa de vidro no chão Terrível Aí foi horrível Mas tava indo Tava horrível Mas tava indo Não, o Paulo é ótimo Não, tudo isso aconteceu Mas tava indo Mas é que vai ter um momento Que vai tudo dar errado Tudo desandou Lá essa pessoa que não come Apanha, né Foram bater numa pessoa Apanha mesmo? Apanha, pega uma palmatória E batem na sua bunda Tipo uma tábua de carne É Foram bater numa pessoa Que tava assim, tipo A duas mesas do nosso lado Que tem um lugar Que a pessoa segura Um ferro Pra apanhar na bunda As enfermeiras Na bunda da pessoa Aí esse lugar que apanhava Era tipo Um pouco do lado Da nossa mesa Cara, quando a pessoa apanhou Os dois se assustaram E começaram a chorar Desesperadamente Com o porradão Que o cara tomou Desesperadamente Acho que eles eram nenéns E pensaram, caraca Aqui apanha Aqui apanha Vou apanhar Aqui eles batem nas pessoas E eu acalmando E aí do nada Eles começaram a se engalfinhar E bater um no outro E eles choravam muito Histericamente E nada acalmava Vocês pro conselho Graças a Deus não E aí nada acalmava Olha a piagem que eles fazem E aí em Las Vegas Não, pião você não sabe A gente foi pra Disney de Los Angeles E em Las Vegas Eles gostaram mais de Las Vegas Do que a Disney de Los Angeles Las Vegas As mulheres que dançam ali Naqueles balcões Do cassino Eles ficavam assim É muita luz piscando A mulher dançava Só que quando eles foram pra Disney Peraí rapidinho Aconteceu alguma coisa? Não, só pra saber Porque vocês estão ouvindo eles falando Eu também fico assim Quando o Paulo Não sei lá, né É igual quando o Paulo Tá muito assim Falando lá O que que foi? Ele não Só tá conversando com o fulano Quando a gente foi pra Disney Olha eles na Disney Lá em Las Vegas Aí começaram a chorar Chorar, chorar Assim, chorar de um jeito Que nada acalmava E se bateram Pequenininhos se batendo Um no outro Pra você ter ideia As mulheres lá Que ficam aquelas Shortinho Vieram acalmar Gente, desculpa Desculpa que a gente bateu Aqui do lado de vocês Aí eu peguei Aí eu falei pro Paulo Eu sou muito firme Eu sou muito paciente Então nessas horas Eu não desisto fácil Eu falei assim Eu não ouvi Eu falei pra Juliana assim Parou, né Acabou Esse vídeo não vai rolar Aí eu falei assim Não, cara Eu não vim do Rio de Janeiro Longe pra cacete Pra gravar esse vídeo Que eu tô querendo gravar há anos Sei lá quando eu vou voltar aqui A minha oportunidade é agora Eu não sei quando eu vou voltar aqui Realmente Olha o seguinte com o vídeo Olá Falei assim Não sei quando eu vou voltar aqui Eu não vou sair daqui Nem que você saia do restaurante Eu vou gravar sozinha Depois a gente monta E encaixa Aí eles começaram a gritar Chorar, se bater Derrubaram coisa Caiu o hambúrguer no chão Caiu não sei o que lá Quando eu vi O garçom estava assim Em mim, ó Calma Não, era o gerente Calma, gerente Porque lá eles tem um personagem, né De ser meio o médico do mal O médico já tava Desmontou o personagem de todo mundo Todo mundo veio Ficou todo mundo Tipo, acalma, acalma Tinha vários funcionários Que aquela fantasia de médico Desculpa Eram vários médicos Enfermeiros Aí, nessa hora Que eles vieram me acalmar Aí eu botei o óculos escuro Que eu comecei a chorar muito Eu abaixei a cabeça E eu chorava E eu chorava E chorava Aí eu falei assim pro Paulo Eu vou salvar esse vídeo Aí eu limpei o rosto Passei maquiagem de novo Falei pra ele Dá uma volta com os meninos Aí com eles lá fora No carrinho Aí eu comecei a fazer resenha Pô, esse hambúrguer aqui Eu só acho que aqui Vem muita cebola Se você vier Não pede cebola Porque a cebola é muito grossa Vem crua Aí comecei a fazer Fez a resenha normal Aí depois eu falei assim pro Paulo Agora me dá eles Faz você Eu vou montar um em um Tipo eu monto Tipo como se a gente tivesse Um de frente pro outro Mas a gente montava Beleza Aí fizemos isso Aí eu falei Gente, foi um dos poucos vídeos falsos Que temos, tá? Falei pro Paulo Brinca e dança com eles Que eu vou botar música Vai ficar tudo lindo Só brincar com as crianças lá Dançar E tem Tá lindo o vídeo Eu posso assistir esse vídeo Depois tem uma hora Que quando termina Sabe quando a adrenalina passa? Ah, tem a parte que eu apanhei também Aí o Paulo apanha Ah não, gente É porque não comeu Aí quando a adrenalina passa E no final Acho que tem essa cena extra Eu tô na parte da fachada Do prédio assim Aí eu começo a chorar Compulsivamente Falar Jesus É muito difícil Eu quero muito Que esse vídeo vá bem Porque eu dei muito Meu suor aqui por isso Porque quem às vezes Tá de fora não imagina O quanto a gente É importante pra gente Não é dinheiro Não é fama Não é isso É que tem vídeo Que é importante pra gente Pelo nosso conteúdo Sabe? Eu já chorei muito gravando Você não tá entendendo É muito triste De eu começar a gravar Falta luz Ou então assim De eu começar a gravar Aí rola um estresse Alguém liga E aí quebra o clima Muito, muito Já aconteceu muito Já deu chorar Não vou gravar E sabe qual é o maior orgulho É quando o vídeo vai bem Depois É Obrigada Valeu o esforço E aí teve uma treta Uma das coisas Perguntas aí da treta Começou por causa desse vídeo Foi Desse vídeo? Também esse vídeo O vídeo Então esse foi o vídeo mais difícil De gravar sim Tem um outro também Que era a mesma viagem Que a gente montou Tipo o Paulo passeia Aconteceu parecido Só que esse foi mais falso Mas aí não chegou Num ápice tão grande Esse era o mais falso A gente de cara já falou assim Não, eu vou dar uma volta Você grava a tua parte Depois você dá a volta Mas eu acho que não chega a ser falso Eu acho que é porque Cara, você estava numa situação Com as duas crianças Que é muito difícil Da mesma idade Numa idade difícil Só nós dois viajando com dois E só vocês dois Sem ajuda Porque eu não tenho babá Eu não tenho babá até hoje Mas por exemplo Eu tive ajuda As viagens que eu fiz Por exemplo Sempre ia a minha sogra E a minha cunhada Que dava uma super força Ou a minha mãe ia Um fica Aí alguém fica Minha irmã fica Sempre com alguém Cara, pra vídeo Sozinho Vocês dois Com gêmeos Meu amor Vocês foram guerreiros Foi brabo Aí depois que a gente A gente falou Tipo hoje em dia Pra gravar fora A Magda fica com eles Depois quando eles estavam Menorzinhos também Tipo assim Às vezes eu precisava Gravar um vídeo Com muito tempo na rua Eu falava Magda, dorme aqui hoje As pessoas vão perguntar Ela ganhava extra? Gente, quando ela dorme Ela ganha Ela ganha Inclusive eu falo assim Pra Magda Aproveite essas vacas gordas Sabe por quê? Porque no futuro Eles vão estar mais velhos A gente não vai precisar tanto Porque eles vão ter Uma maturidade Ela fala Não, eu sei que a hora É agora Eu falei isso aqui Mas foi esse Foi muito brabo Muito brabo Esse foi o mais difícil Então tá Pulei alguma coisa? Pulei não, né? Vamos lá Terminar o superchat aqui Peraí As perguntas Dani C. Costa Falou Qual comida típica É a preferida de vocês? Italiana, francesa Ou brasileira? Brasileira Brasileira Ah, eu amo comida brasileira Eu também Maravilhoso Underline Duda Oliveira AA Underline Nossa, esse Instagram É ótimo Ju e Paulo Amo vocês Me chamam pra ser Babá dos Tuínos Ah, obrigado Me chamam Pra viagem Melhor ainda Tá vendo? Pimenta Amei Amei Pimenta Amei Quantos quilos Vocês engordaram Depois do canal? Eu acho que eu não engordei Por causa do canal não Acho que eu engordei Por causa da velhice mesmo É, maternidade É, maternidade Então É relativo isso No meu caso Porque assim Eu engordei um pouco Eu engordei uns 3 Uns 3 quilos Depois dos meninos Só que a pandemia Que me deu um tapa mesmo Entendeu? Eu tô uns 5 a cima Por causa da pandemia Não é por causa do coisa não Do canal, né? Por causa do canal não Antes da pandemia Eu tava com um peso Praticamente igual Tanto que quando eu fiz Essa viagem Eu tinha o mesmo peso De antes de engravidar Entendeu? É, a pandemia não teve jeito Essa viagem A gente voltou mais magro Do que Imagina, nos Estados Unidos Engorda, né? A gente voltou mais magro Do que a gente foi Porque a gente não conseguia comer Você acredita? A gente voltou magro Os meninos davam tanto trabalho Que tinha dia Que a gente só comia Uma refeição Já teve várias viagens Que eu voltei de Estados Unidos Mais magra Comendo besteira Mas é porque Nos Estados Unidos é terrível Não, eu sempre engordo Um 5 Peidando mal, horrível Os Estados Unidos Peidam muito mal, né? A comida lá é muito podre Mas é gostosa Se algum americano Tiver assistindo Vai matar a gente Terceiro dia já começa, né? Terceiro meu Ou no primeiro, meu amorzinho Olha que curioso, né? Eu hoje em dia Eu sempre tive dificuldade De ser magro, né? Desde pequenininho, assim Mas eu sempre fiz muita dieta Muito exercício Sempre fiz muito exercício E aí Quando eu comecei a namorar a Juliana Eu era magrinho Né, amor? E aí Não, não era o magrelo, não Ele era bem mais magro Não, eu era magro Eu tava em forma Só que aí depois Eu entrei num trabalho Que eu tinha que madrugar Ele era do Globocop Eu era piloto do Globocop Aqui do Rio Que senhora, gente Por isso que ele conhece a Pavuna bem Por isso que eu falei Por isso que ela Parecia que você foi uma nojenta, né? Parecia que eu era nojenta Quando a gente você conhece a Pavuna de helicóptero Quando a gente você perguntou Você conhece a Pavuna de helicóptero? Eu falei de helicóptero Eu nem ouvi isso Aí a gente ia contextualizar E acabou que mudou de assunto É, parece que eu fui nojenta É porque a gente voava Eu sou sagitário Tu vê que a pessoa fala um negócio De vez que passou Eu nem ouvi Eu sobrevoava A gente sobrevoava muito O Paulo principalmente É, eu ia muito Zona Norte Vocês já sobrevoaram o Chapadão? Já, já Nunca bateram o helicóptero de vocês Cara, graças a Deus não Eu morria de medo Não, porque eu orava em casa Até porque tinha uma época Que eles ficavam num ponto lá Que era fácil de achar Entendi E aí mostrava no jornal direto Nossa, eu morria de medo Eu morria de medo Não, porque é perigoso, gente É real E aí, nessa época Eu fiquei dez anos No Globocop aqui do Rio Aí, como eu madrugava Cara, eu fiquei num ciclo ali De ganhar peso Que eu não conseguia resolver Aí quando eu saí Que eu ia dizer Ah, agora eu vou emagrecer, né Vou conseguir ter tempo De ir pra academia Na pandemia Aí veio a pandemia Aí me derrubou de vez A pandemia foi quando eu morri mais Aí até hoje eu não conseguia Eu já tinha perdido cinco Que eu ganhei na gravidez Assim que faltava Aí voltei na pandemia Então voltei nesse ré também E assim, as pessoas acham Que a gente come muito Por causa do canal, né Mas o canal A gente grava três vídeos por semana Quando a gente tem vídeo de viagem É duas vezes por semana Não é isso que engorda a gente, sabe São fatores da vida mesmo É porque já seriam refeições Que eu faria Na vida É igual, tipo, eu e o Diego A gente come besteira E às vezes Então, isso que eu ia falar Às vezes, por exemplo Final de semana agora com a casa Tá até mais legal Pra gente gravar algumas coisas Por exemplo, tô doido Pra gravar um pão de alho Com camarão Eu sei que tu não gosta de camarão, né Odei camarão Então, eu tenho um pão de alho Com camarão recheado maravilhoso Que eu tô pra pedir Eu vou gravar Não, tem cheiro mesmo Eu vou gravar Então, assim Seria uma refeição que eu já faria Tipo, vocês lembram Você vai pedir uma pizza com o Diego Seria o que você iria gravar Entendeu? Então não é nada extra Do que você comeria mesmo Não, mas eu vejo que vocês comem mesmo Vocês comem tudo Vocês não comem só A gente é bom de comer Não, porque é a refeição de verdade Entendi Ah, tá vendo? Não tem fake Então, esses vídeos que você falou assim Ah, são um dos poucos vídeos armados Digamos assim Armados porque eu chego a fazer assim Olha, uma hora Mas você não acha? Ah, tá As pessoas Imaginam que a gente tá junto Mas a gente não tá Mas foram só esses dois Porque realmente Não, gente Senão o vídeo não ia existir Quem é mãe e tá assistindo esse vídeo Vai entender Olha aqui A Dani.dias.de.souza Perguntou Os tuínos entendem que vocês trabalham Provando comidas? Sim Amo vocês Eles entendem? Um pouco, né? Um pouco A gente pergunta Onde o papai e mãe trabalham Eles No YouTube Não, o Henrique fala No YouTube Pra ganhar o dinheiro Aí eu falo assim Eles são muito diferentes Eles são muito diferentes de personalidade? São São Eles são iguais Mas tem uns traços muito característicos Que aí diferencia, sabe? Entendi Porque a gente vê muita coisa Que puxou a Juliana e puxou eu E vê que é sempre um e sempre o outro Você sabe que Diego e Bianca Minha cunhada são gêmeos, né? Mas eles são o oposto Mas também tem umas características Muito Muito parecidas Eles são assim Parecidas em algumas coisas Mas de personalidade Eu acho que eles são totalmente diferentes Então, aí eles falam Um fala que a gente trabalha com o YouTube Pra ganhar dinheiro Mas sabe uma coisa que eles entendem muito bem? Até bonitinho É assim, chegam recebidos Uma semana chegou Tá longe do microfone Uma semana chegou Americanas Mercado Uma cestinha Aí ele falou assim Mamãe, posso? Eu queria pegar Nutella Eu falei assim Não, porque isso é trabalho da mamãe É só falar trabalho da mamãe Ele já fala assim Então depois que você gravar um vídeo no YouTube Eu posso comer? Nem era pro YouTube O Lucas tá quase com esse babado A gente fala assim Ah, amanhã a gente vai abrir Aí eu te mostro Mas agora não pode ir E aí assim Tudo pra eles na cabeça deles É do YouTube Ju, eles já comeram o Publi Antes de você fazer? Já Você já comeu o Publi Antes de fazer? Não, o Publi eu não Eles comeram o ovo Pode falar ovo? A marca? Pode A gente fazia pra Cacau Show na época Eles abriram Foi Abriram o ovo de Páscoa E era ovo de Páscoa Gente, a Cacau Show é tão gostosa É que a Páscoa falou a mesma coisa Que ela ficou com o Publi lá da Cacau Show E ela também é embaixadora, né? Aí disse que ela ficou assim Ai, meu Deus Vou ter que segurar isso aqui até a Páscoa Pelo menos eu quero comer Cara, sim Aí eles abriram Só que aí Acho que eles tinham mandado repetidos Entendeu? Aí deu pra gravar Então deu pra gravar Só que eu fiquei apavorada Porque eu entrei, gente Parecia que Sabe aquele Taj Mania Tinha entrado dentro do quarto dos ovos Porque a gente tem um quarto dos ovos nessa época E quarto dos panetones A gente tranca tudo Vocês esperaram É porque é trabalho mesmo, né? Então eu viro e falo assim Tipo, entra um monte de ovo na casa A Magda vê A Magda sabe que vai entrar E vai botar pra ela Porque a minha mãe Já pede pra não mandar pra ela Porque minha mãe acaba engordando com a situação Então a minha mãe fala Não, deixa pra Magda Aí a gente bota lá Vai guardando ovo É porque ficava num quarto, né? Que eles abriam a porta e entram Agora vai ficar na casa A gente vai ter um espaço Pra guardar essas coisas, né? Aí eles já comeram uns ovos Mas assim Tava tipo o rato que destrói Abre vários e começa a comer Cara A Dani Danin G. Marim falou Qual a melhor comida que já comerem a pior? Lembra? A melhor comida que eu comia Cara, sabe uma das melhores Que eu comi nos últimos tempos? Parece estranho Mas era maravilhoso Foi um pastel de filé Filé mignon parmegiano Ah, foi Nossa A gente foi numa pizzaria lá em Guarulhos Pastel mesmo Que fazia uns pastéis diferentes Ou Chefinhos o nome Chefinhos E aí São Paulo Coitou de São Paulo isso A gente foi assim Ah, pastel de bife milanesa Tinha de cachorro quente Não, parmegiana De churrasco Nem deve ser bom isso Cara, era muito bom O de churrasco Era aquela Eu já tô com vontade Eu juro que é maravilhoso Quando eu falei em casa Olha a minha família olhando Eu falei Gente, acredite em mim A gente gosta de comida boa É maravilhoso O de cachorro quente também era muito bom Muito maravilhoso Era bom Agora a pior Já teve Tem aquela famosa história do hambúrguer Lá no início do Instagram É, mas aquilo ali era assim Pô, sério Acho que a gente tinha três posts na época Não, mas ficou marcado Ah, tem um vídeo muito bom Indico pra quem não conhece a gente Que é o Eu comendo escargot em Paris Ah, é muito legal Eu comecei a chorar Não tinha coragem Lembrei que a casa da minha tia Jacarepaguá tinha cada caracol desse tamanho Eu falei assim O quê? Não como não O Paulo Ah, tem gosto de chiclete de peixe Eu, porra, animador Nossa, chiclete de peixe Cara, tem um vídeo que eu amo do canal também Que é aquele do buffet Qual? O desafio do buffet Desafio do buffet é muito maneiro A gente foi num buffet Um quilão E aí tinha que pegar o que a pessoa da frente pegava Mas sem falar com a pessoa A gente fica meio que perseguindo a pessoa A pessoa fica triste É muito engraçado Era pré-pandemia Aí tem um que é muito engraçado Que eu falo assim pro cara O com frango tá mais bonito Você não acha não? Porque eu tinha que pegar o que ele pegava Esse vídeo é muito engraçado Aí teve um que a Juliana não viu O que a pessoa tinha pego Mas como vocês conseguiram filmar isso? Eu vou pegando E o Paulo vai atrás É, tipo assim Você tá pegando Eu e minha A gente não mostra o rosto da pessoa A Juliana e só o prato da pessoa Entendi Aí uma hora a Juliana não viu O que a pessoa pegou Porque ela pegou muito rápido Assim Aí eu O que que pegou? Aí a Juliana Não sei E ela O que que é isso aí que você pegou Que tá bonito? A pessoa Ah, é aquele ali E teve uma pessoa que ela fez isso E a pessoa fez uma cara feia Foi meio engraçado Não, tem gente que é tipo assim Ai, para É, mas a pessoa tem timidez Até com prato, gente É Mas é que comida As pessoas acham que você vai roubar a comida dela O que é roubar, gente? Eu trabalho com comida Tem hora que eu não vou É tipo o cachorro que tá comendo E não pode chegar perto Se não Morde Tem gente que é assim Que tem esse pensamento Cara A comida Essa relação com a comida É até legal falar isso Eu vou dar um exemplo Você Qual é o tipo de recebido Você mais recebe? É roupa ou make? Eu acho que é produto de beleza Make, cabelo Então Quando chega um kit com 20 batons De todas as tonalidades Se a sua irmã pegar um Você vai ficar Devolve Não Por quê? Porque você deve ter 450 milhões de batons Na tua casa Sim É a mesma coisa da gente com comida Todo mundo quer mandar comida pra gente É muita comida A gente nega comida o tempo todo Se eu quisesse Eu não pagava mais comida A gente não pagava comida Entendeu? Só que eu não tenho Eu não tenho a relação Que as pessoas de fora tem Porque é tanta comida Que a gente nega comida o tempo todo Então assim Não existe isso Ah, eu não quero Não, tá pegando minha comida Não tem As pessoas pensam que a gente briga com comida Não Eu brigo com refrigerante Que ele bebe igual um camelo Gente, eu vou ter que encerrar Você não vai me matar Sério Tudo bem Tudo bem O pessoal já até dormiu Eu nem coloquei as tretas Vai deixar pra próxima Olha Já fica então Pré-agendada É uma parte 2 Porque tem muita história Que estão pedindo Nossa, eu tenho muita história Vou marcar a parte 2 Com 85 horas agora A gente pode fazer perguntas e respostas no canal Se você topar Eu topo Super topo E vamos fazer desafio do casal também Já viu? Eu faço muito Sempre chamo o casal amigo e faço Ah, então vamos sim Vou armar Você pode fazer também a resenha do nosso vaso Tá bom? Não, esse eu vou fazer Esse eu já vou agendar Viu? Produção, pode agendar esse vídeo Me conta a temperatura lá da água e da tampa Que eu já programo antes Gente, eu vou tomar jato na bunda mesmo No meu cuis Toma Eu vou tomar jato no meu cuis Que isso Olha, temos aqui o brinde pra vocês Ah, que coisa linda Hoje eu vou fazer Antes do presente Eu vou fazer o brinde, tá? Nós temos aqui o brinde pra vocês Personalizado Ó, toma Tem dois hoje, tá vendo? Ah, eu quero o nome Mas eu quero essa cena Não, mas eu sou muito fruto Qual é? Minha irmã vai querer roubar, mas não É, então você rouba Porque é rosa, né? Ele não vai querer usar Gente, eu adorei Mas enfim Quem faz nosso brinde Brinde é a trilha das lopes maravilhosa E eu quero que vocês escolham uma caixinha Deixa eu ver Ah, eu adorei mesmo, sério Olha o Renato pra você Os dois tem que escolher a mesma caixinha? Sério? Não, só uma Deixa eu fazer assim Só uma Eu sabe que Esse aqui Antes de escolher O nome desse presente aqui é avacalhado Então não espere coisas boas Ah, é avacalhado Avacalhado Tá Então vamos lá E vai confiar ou não? Ah, eu vou confiar no Renato Vou confiar Ótimo Vai Como é que é? Vai na fé Isso Tô com medo, tô com medo Meu Deus do céu, fralda Para os próximos trigêmeos Ah, não Trigêmeos São três fraldas Sabe que gêmeo é melhor? Trigêmeos não Aliás, são quadrigêmeos Renato botou quatro Olha lá Cara, sabe que perguntam muito Pampers é bom É a melhor Eles usam Se a gente vai ter mais filho Perguntam muito, né? Fala que não E aí esses dias uma pessoa perguntou assim Vocês sonham em ter agora meninas gêmeas? Essa pessoa não tem filho Aí a gente assim Não, pelo amor de Deus, não Qual o tamanho da fralda? É sério mesmo Vai usar? Ah, tem que devolver Leva, leva Não, tô só M Ah não, M não dá Não, sabe por quê? Sabe por quê? Tem que guardar para os próximos M é a que mais Então, para o próximo É para o próximo, gente É real Então tem que guardar para o próximo Mas o Eric não tá mais usando É que o M usa mais, meu amor É, o M é o que mais usa É o que mais usa Então tem que ser M Toma, leva para você Você vai levar Porque você ganhou o seu presente avacalhado Vai, é verdade Vou dar para a minha sobrinha Pronto Isso, pronto Leva Mas gente, olha aqui Já se livrou do presente Não, filho não Dá para a minha sobrinha Olha, eu amei receber vocês Eu por mim Se não fosse a minha coluna de 38 anos Eu estaria aqui mais 10 horas Porque eu já tô aqui assim, ó Sério Eu falei que ia falar muito, lembra Não, eu também falo para caralho Você já vai ficar aqui até amanhã, né? Isso que a gente resumiu as histórias, né? Eu amei bater papo com vocês, sério Quero dois, quero três, quero quatro Maravilhoso Porque a galera também E é isso, né, galera? Olha, desculpa aí Hoje Desculpa Eu queria muito, sério De verdade, agradecer Porque eu acho que você deu visibilidade De mostrar quem é a gente mesmo Não só comida E a gente tem muita A gente se sente até meio assim Por exemplo, tem outros podcasts Tem uns famosos Acho que todo mundo fala para a gente ir muito, muito Aí, tipo, nunca chamam Porque eu acho que a pessoa não conhece a gente Fazem até campanha para a gente ir em outros podcasts Eu acho que a galera fala assim, ó E nunca chamam a gente Eu acho que eles acham assim Ah, não vai falar do quê? De hambúrguer? Tipo, é comida Sério Aí não chama Eu acho que é isso Cara, e vocês têm tanta história para contar Para contar Se der, deve ficar lá aqui até amanhã Tá no Rio, né? Eu nem contei Vai vir aqui amanhã Eu sei, eu vou assistir Eu adoro podcast Vou falar de vocês amanhã Para elas A Juliana quase todo dia me fala do... Eu vejo tudo Do podcast delas Eu amo também Inclusive, pode contar para elas Eu tô vendo Porque agora o meu banheiro tá chique, né? Tem um nicho grandão O teu, eu também tô vendo no banheiro Gente, agora eu tenho uma banheira Eu vejo na banheira Eu nem uso, tá? Eu sei Porque eu também Quando eu vi que você não usava Falei assim Ai, meu Deus Será que eu vou ser igual a Evely? Mas eu já usei Não, não posso falar que não uso, né, Renata? O Lucas usa Porque a blogueira usa muito Para tirar foto e gravar vídeo Na verdade, não uso tomando banho Mas o Lucas usa sempre Usa para apoiar os publi O publi Mas você usava quando você... Eu usava grávida Grávida eu usava muito Porque, tipo assim Grávida precisa muito Cara, grávida Eu, assim Fiquei sabendo que não podia ligar hidro, né? Parece que estimula o parto Alguma coisa assim Então eu não ligava hidro Na minha não tem hidro, não Mas botava... Qual o nome? Imersão Não, imersão Cromoterapia Ligava a cromoterapia Ficava lá Mas, tipo assim Usava muito grávida Aí depois a mãe tem tempo Alguma mãe tem tempo De tomar banho de banheira? Eu entro na banheira E nunca vi Hoje em dia a gente tem Porque tem uma hora Que eles dormem Aí ali a gente está livre É que eu tomo o dia Meio de madrugada Tipo meia-noite Ah, não Eles dormem a noite inteira Então a gente pode dormir nove horas E aí a gente está livre Até o dia seguinte Eu durmo cedo Quer dizer, eu durmo cedo não Eu edito vídeo até de madrugada Mas, assim Geralmente eu gosto de dormir cedo Porque eu acordo muito cedo Entendeu? Aí eu queria, sério De verdade agradecer Porque para a gente É muito legal Mostrar que a gente é A gente vai além da comida, sabe? E realmente, gente As pessoas estão preferindo Vídeo também da piscina Do vlog, da viagem Do sei o que Do que de comida Cara, eu sou suspeita A gente vê podcast Que já chamou a mesma pessoa Sei lá, três vezes E pô, gente Não, eu sou suspeita Para falar porque eu sou fã de vocês Obrigada Espero que aqui Sério, segura que na minha mãozinha Que eu vou jogar energias boas Espero que aqui Seja o primeiro de muitos Porque vocês têm muito Muita história para contar Eu amei poder esse papo com vocês Obrigada, de verdade E voltem Podem voltar Vamos fazer outros vídeos Se não voltar para o podcast Se vocês estiverem enrolados A gente faz vídeo Mas pode voltar para o podcast Obrigada Porque a gente vai fazer De outros assuntos A gente vai ter só de entrevista A gente sempre torce muito, muito, muito Não só para você Para a sua família toda De verdade Sério Por tudo, assim Coisa boa, coisa ruim A gente está contigo mesmo E orando, de verdade Obrigada, viu? Mas é isso, gente Vou encerrar o nosso podcast Assim, nessa vibe De quatro horas Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai bater mais papo No off, tá bom? Ó, lembrando que o nosso programa É ao vivo Toda terça Toda quinta Ao meio-dia Vai mudar esse horário Já gostaria de avisar vocês Que a gente vai mudar o horário Para oito horas da noite Mas em breve Já vou avisar vocês Fiquem ligados lá no Instagram Seguem a gente lá VacaCast ArrobaVacaCast E amanhã especialmente Temos programa Especial de carnaval Com a Tatá e com a Buda Pode delas Vai ser mara Especial de carnaval Amanhã Não quero nem saber Quero decoração de carnaval aqui Tá bom? Esperamos vocês amanhã Às onze horas ao vivo Beijo! Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Chama, chama, chama PENG 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 Obrigado.